A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Suspendo a reunião por alguns minutos. Passa-se a primeira fase da terceira ordem da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o direito humano, o acesso à água potável e a restrição... de acesso às águas das nascentes da comunidade Tejuco, no município de Brumadinho. Bem, essa audiência tem um requerimento conjunto. Que bom, hoje estão aqui com a deputada... Eu sou a deputada Andréa Jesus, mas é um requerimento da deputada Bela Gonçalves, do deputado Leléco Pimentel, da deputada Leninha, do deputado Betão, que está aqui do meu lado. Então, o objetivo dessa audiência é, primeiro, na Comissão de Direitos Humanos, é imprescindível ouvir as pessoas, e nós vamos contar com a presença de algumas autoridades, do governo do Estado, também da Defensoria, para que nós possamos nos ouvir, mas sair com algumas soluções. Nós sabemos que a situação das comunidades de Brumadinho, desde o crime da Vale, um crime que atacou uma cidade inteira, mas deixou também um povo que, historicamente, fica invisibilizado na luta, que é o povo negro, as comunidades tradicionais. Então, desde janeiro de 2019, nós vemos acompanhando principalmente as comunidades quilombolas lá de Brumadinho, e nós percebemos que essas comunidades foram as últimas a serem reconhecidas como atingidas. Então, nós disputamos, inclusive, o conceito de atingidos, que é o atingido direto, aqueles que perderam casa, que perderam famílias, mas também os atingidos de forma indireta, mas que teve impacto na vida, na cultura. Muitas comunidades deixaram de ter suas celebrações, suas festas, que deixaram de ter acesso à terra onde plantavam, deixaram de ter acesso à água limpa, à água potável. E é responsabilidade direta das mineradoras, que continuam lá, embora nós tenhamos lutado muito, aprovado leis aqui na casa, sendo cada vez mais rigorosos em obrigar essas mineradoras a se responsabilizar pelos seus crimes, nós percebemos que o crime é continuado, porque nós ainda encontramos comunidades como vocês, que estão lá, invisíveis a esse crime, e sofrendo com o que é mais importante e fundamental para a vida, que é acesso à água e a garantia da continuidade da vida. Muitos morreram, e nós sabemos o quanto dói, enquanto ainda Brumadinho vive de luto pelos irmãos que perderam, pelos familiares, mas tem muita gente ainda vivendo o luto e ainda morrendo aos poucos por falta de acesso e de atendimento. Eu espero que essa comissão e essa parceria com outros deputados nos ajudem a tirar o nosso povo da invisibilidade, esse racismo que nos apaga, apaga a nossa luta, a nossa história, a nossa resistência, mas mais do que isso, precisam ser reparados. Então, a garantia do acesso à água pelo Estado e pelas empresas que causaram esse dano precisam ser um dos principais objetivos desse encontro. Mas é um encontro para ser ouvidos. Nós faremos a composição da mesa aqui. Nós, geralmente, abrimos audiência, e eu pergunto aos meus colegas aqui, procuramos ouvir primeiro a sociedade civil, e depois às autoridades do Estado, do Judiciário, mas que nós tenhamos uma boa reunião. Se tem alguém em casa, quiser também acompanhar, mandar perguntas, mandar comentário, é possível mandar pelos chats da Assembleia, pelos canais da Assembleia. Então, fique à vontade, porque essa casa é de vocês, e nós só estamos aqui porque vocês estão aqui com nós. Então, vamos lá. Vamos chamar para compor a mesa aqui na parte de cima, se, por acaso, chamar pessoas que já não couberam. Depois, vamos revezando as falas, à medida que falando, vamos trocando. Vanderme Ferreira Naf, diretora de Operações e Eventos Críticos do IGAM, representando a Marília Carvalho de Melo, secretária da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Bem-vinda. Décio Júnior, secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Brumadinho, representando a Avimar de Melo Barcelos, prefeito da Prefeitura Municipal de Brumadinho. Lucas Marques Trindade, promotor de Justiça e coordenador regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, das Bacias Hidográficas do Rio das Velhas, para o PEBA, representando Ludmila Costas Reis, promotora de Justiça e coordenadora das Promotorias de Justiça da Comarca de Brumadinho. Senhora Carolina Morichita Mota Ferreira, defessora pública. Vitória Tagli Alegna Salles, coordenadora do projeto Renser. Está aqui? Bem-vindo. Evandro França de Paula, presidente da Associação de Defesa Ecológica da Serra das Três Irmãs. Marco Antônio Ferreira Cardoso, advogado e morador de Tejuco e ativista da Comissão Pelas Águas dos Moradores de Tejuco. Bem-vindo. Calahand Melo Batis Tom, é isso? Quem está aqui? Depois você pronuncia seu nome ali para a gente. É assessor técnico da equipe socioambiental da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, AEDAS. Valéria Antônia Silva Carneiro, produtora rural. Já deu? E ainda tem com a gente, Alexandre Gonçalves, integrante da Comissão Pastoral da Terra, que depois pode subir para revezar aqui na fala. Fernando César Zanetti, gerente regional da Gerência Regional Metropolitana Sul, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, representando o seu Guilherme Augusto Duarte de Faria, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Por enquanto, é só. Chegando. Se tiver também alguém que vai compor a mesa, se quiser informar, estamos aqui à disposição. Tem o Luiz Gabriel Menten Mendonça, gerente de Recuperação Ambiental Integrada, Gerai Fean, representando o senhor Renato Teixeira Brandão, presidente da FEAN. Então, consulte os deputados e as deputadas se quiserem fazer a sua contribuição para o início da nossa audiência. Então, boa tarde, comunidade do Tejuco. Boa tarde. Boa tarde a principalmente vocês, mas também a todas as autoridades presentes, cumprimento a presidenta Andréa de Jesus, Betão, meu colega, também deputado, e tantos outros deputados que também fizeram uma força-tarefa para tentar chegar junto da comunidade do Tejuco e acompanhar as violações de direitos humanos e do direito à água que a comunidade está denunciando. Lembro que encontrei com vocês na Romaria das Águas, que aconteceu na cidade de Brumadinho. E aí, juntos, falamos. Vamos fazer o acompanhamento desse tema. As assessorias tiveram presentes de forma conjunta lá na comunidade do Tejuco, mais de uma vez, inclusive. E essa é a primeira audiência pública onde vamos tratar um tema muito sério, muito sensível, que é a violação do direito à água dessa comunidade, como a Andréa já disse. Bom, o crime de Brumadinho, assim como o crime de Mariana, gerou impactos enormes para toda a bacia hidrográfica. Mas, em especial, os moradores de Brumadinho, as comunidades tradicionais ali, o povo que vive daquela água, que sempre pegou aquela água para irrigar, para cuidar dos animais, também para beber, para tomar banho, teve essa água retirada. Não só a água de Brumadinho, como a água de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi ameaçada em função desse crime. Isso fez com que o Ministério Público, junto com a Vale, a Copasa, firmassem termos para resolver o problema das águas, que alguns deles estão inconclusos. E foram outras violações de direitos humanos. A construção de uma nova captação de água ali no rio Paraupeba foi um dos temas que acompanhei enquanto vereadora de Belo Horizonte. Sei que foi uma obra que violou o direito das comunidades de ponte das Amorreimas e, até hoje, não está pronta. Havia investimentos para poder melhorar a qualidade da água que é tirada ali de Bela Fama, em Rio Acima. E hoje nós vemos a situação crítica que nós estamos passando pelo vazamento da barragem da CSN, que tem contaminado a água que chega em Bela Fama para o abastecimento geral da população. Isso é a situação das pessoas que já têm o seu abastecimento regular pela Copasa. Mas, mais grave ainda, é a situação de vocês, que não foram consultados, não foram ouvidos em relação ao termo de cooperação, pelo que nós conseguimos apurar pelas nossas assessorias, estão com dificuldade de ter acesso à água, e, quando forem acessar a água tratada, vão ter que pagar para um serviço que nunca pagaram. Isso não é justo. Não é justo para uma comunidade que já perdeu tanto em função desse crime. Nós vimos como que, na cidade de Brumadinho, tem crescido o autoextermínio, a depressão, o alcoolismo, várias situações graves que mostram como a população está submetida a um adoecimento mesmo. O crime que aconteceu é continuado nos anos seguintes. E eu espero que nós consigamos sair dessa audiência com, pelo menos, uma situação maior de alívio no que se refere ao abastecimento de água. A água é um direito humano universal. Você não pode privar ninguém de acesso à água. E a condição econômica das pessoas não deve também dizer sobre a proteção ou não da água. se lá tinha nascentes despoluídas, nascentes que serviam à comunidade, é porque vocês protegeram. Quem destruiu essas nascentes foi a Vale. Quem tem que pagar pela água, então, é a Vale. E aí, por fim, queria falar aqui uma coisa muito importante. O IGAM está presente. Nós sabemos que a água é gratuita para as mineradoras. Gratuita. Você pede uma outorga de água, é analisado dentro de um processo de licenciamento, e é conferida a outorga de água que vai secando as nascentes, secando o lençol freático, já vai criando uma situação crítica. Isso sem rompimento de barragem. Só de existir a mineração, de existir mineroduto, nós já temos a água sendo roubada da população. E a Vale não paga um real por isso. Não é justo que quem é atingido pela Vale pague pela água. Contem com o nosso mandato, contem com a gente na luta. E depois eu tenho perguntas específicas aos órgãos, André. Mas essa foi mesmo uma saudação inicial. Obrigada. Deputado Betão. Obrigado, presidenta. Companheiros e companheiras, é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos acompanhando essa situação. Não tive ainda a possibilidade de ir até a comunidade de Tejuco, mas o nosso mandato tem ido lá através do Luiz Felipe, Cíntia, o Léo, e tem um relato de toda a situação. Eu queria só contextualizar um pouquinho esse quadro, porque eu venho lá da Zona da Mata Mineira, eu sou de Juiz de Fora, eu percorro muito aquela região. Lá tem mineração também, mas não é nada parecido com o que a gente vive aqui nessa região central. Lá tem mineração de quartizito, de saibro, de gnaice, de rochas, essas que utiliza para brita, para construção. Não é minério de ferro, não é essa mineração que nós temos aqui de diversas terras, de terras raras. E eu, quando cheguei, eu fui eleito em 2018, eu já cheguei aqui sob a situação de Brumadinho. Eu estava vindo tomar posse e nós passamos lá em Brumadinho, na área que estava onde a barragem explodiu, aquele crime, o maior crime trabalhista da história do Brasil, com quase 280 pessoas mortas, e também um crime, um dos maiores crimes ambientais. Nós já chegamos com essa situação. E, obviamente, essa discussão percorria aqui a Assembleia Legislativa, já estava uma CPI, nós começamos a nos integrar nessa discussão também dos atingidos pela mineração. Eu me lembro, André, que nós fomos a Barão de Cocás, que tem uma cava que estava para ceder lá um talude que poderia levar uma grande quantidade de lama para dentro de Barão de Cocás, e nós chegamos naquela cidade, estava tudo pintado, as ruas pintadas de amarelo, e aquilo significava por onde a lama ia passar. E os cálculos que foram feitos pelos técnicos eram que era uma lama de sete metros de altura, ia passar no meio das casas do pessoal. Então, criou uma situação chamada medo da lama, um medo psíquico, que aquela lama poderia passar na frente da casa das pessoas e as pessoas ficam doentes. Depois, nós tivemos em Brumadinho, nós tivemos lá em Ouro Preto em Amarantina, que também sofre com a mineração. Então, são vários lugares em toda a região aqui central de famílias, de comunidades que são atingidos de alguma forma por essa atividade que é feita aqui, que prejudica muitas comunidades. E agora, essa situação aqui de vocês também, que atinge um bem que é fundamental, que é a questão da água. E, como bem disse a Bela aqui, uma água que, até onde eu tenho os relatos, você não paga, a comunidade já vive assim há muito tempo, como era em boa parte de Ouro Preto, que agora a água passou a ser propriedade privada de uma empresa privada, Sani Ouro, que as contas estão chegando de forma exorbitante, contas caríssimas da água que está chegando até a população. Então, acho que essa audiência aqui, Andréia, deputada Andréia, a gente precisa conseguir colher aqui o maior número de requerimentos possíveis para a gente poder estar trabalhando com as pessoas, com as comunidades, para poder ajudar nesse processo que vocês estão vivendo. Então, acho que é passar imediatamente a palavra para os representantes, para os convidados, para a gente poder ouvir e tirar o máximo proveito dessa audiência pública. Obrigado, Andréia. Obrigada, deputado e deputado. Quero também registrar que na composição da mesa conta com a senhora Maria Tereza Corujo, do Movimento Pelas Águas e Serras de Minas. A TECA está ali. Logo, que tiver espaço aqui na mesa, ela sobe para contribuir. Vamos passar a palavra, então, para a sociedade civil organizada. Vamos ouvir primeiro a senhora a senhora Vitória Pagli Ale Legna Sales, que está representando aqui a coordenação, é a coordenadora do projeto da Renser. Vamos combinar, da gente cinco minutos de exposição. o senhor Evandro França de Paula, presidente da Associação de Defesa Ecológica da Serra das Três Irmãs. Cinco minutos para a gente fazer a exposição e sobrar mais tempo para as pessoas que vieram participar. Muito bom, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer aos parlamentares, inclusive o senhor Luiz, que apresenta o Betão. Gostaria, do coração mesmo, não só eu, mas como a comunidade do Tejuco inteiro, agradece profundamente esse apoio que vocês estão nos dando. Bom, a gente hoje veio aqui com esse intuito de tentar reverter um quadro onde a comunidade do Tejuco não foi ouvida e praticamente foi amordaçada pela Vale e pelas outras mineradoras e pelas as IJs que realmente a gente não, até hoje, a gente não descobriu por qual motivo, doutora, porque que para a empresa Vale tudo a possibilidade, tudo é mais fácil e para a comunidade, onde que tem idosos, crianças, pessoas doentes, inclusive, a gente está tendo um quadro elevado de suicídio dentro da nossa comunidade, pelo enforcamento, então isso é um quadro que eu acho que a gente, não só a casa aqui, mas como todos esses órgãos envolvidos que regeu esse TAC, que possa, pelo menos, pensar um pouco nas suas opiniões e nas suas ideias que foram ditas lá atrás, que se, por aventura, a comunidade não tiver condições de arcar com a conta da Copasa, que a gente sabe que é escandalosa, a gente sabe que é uma empresa não confiável, não só pela nossa comunidade, mas acho que é por Minas Gerais inteira, porque a gente paga por um produto que a gente não usa, que é o direito de todo de ter o saneamento básico, que é isso aí, já está se alongando há bastante tempo. Então, a gente veio mais hoje com esse intuito de tentar pedir o apoio a essas pessoas que criaram o TAC, Prefeitura, Copasa, porque, como nós mesmos dizemos lá, não é um TAC, é um TAC-V, é um TAC da Vale, porque foi a Vale que fez esse TAC simplesmente o Ministério Público, a Defensoria Pública, Prefeitura, assinaram. A gente só queria entender por qual motivo de não ter chegado até nós, que são os mais prejudicados, que são os mais vulneráveis, ou por que a gente não foi procurado. A gente, praticamente, se vocês observarem dentro da plateia ali, vocês vão ver pessoas que têm ali, no mínimo, uns 60, 70, 80 anos, que viveu dessa água, e se vocês também forem procurar em algum documento da própria Prefeitura, vocês não vão achar nenhuma pauta dizendo que João ou Mané foi internado por causa da água da nossa comunidade. a gente não entende o porquê que o IGAM dá essa preferência para as mineradoras sugar o lençol freático. Eu falo isso de presença própria, porque eu sou um funcionário do Vale e lá eu trabalhei praticamente a minha vida toda. Então, eu participei de muitas coisas dentro da Vale, simplesmente desse bombeamento que ela tinha, escandaloso, que são três bombeamentos de alta pressão que geravam praticamente em torno de quase mil piscinas olímpicas por dia. Aí, pessoal, isso aí foi acontecer praticamente a partir de 2005 para cá. Antes de 2005, eu gostaria que esses órgãos que assinaram o TAC comprovassem para a comunidade se a comunidade sofria falta de água. Então, eu acho que a própria Prefeitura acho que vai ter isso em mão, porque não tem nenhum registro dizendo que a Prefeitura cedia caminhão PIP para nós dessa data para trás. Então, se nessa data para trás a gente tinha essas condições, e por que hoje, depois do crime da Vale, depois do que ela fez com nós em 2020, que foi arrebentar toda a tubulação da comunidade, a gente tirou de dentro das nossas tubulações vários matacos de minério, não foi pouco, depois, mais tarde, a gente pretende passar isso no slide para ver se os órgãos competentes que aqui estão possam simplesmente mudar seu pensamento de agir daqui para frente. Muito obrigado, doutora. Obrigada, seu Evandro. sempre fazendo esse papel de sensibilizar a gente. Então, passou em Brumadinho, ele te pega e está lá provocando a gente a lembrar da comunidade. Isso é muito importante. A comunidade é cuidada pelos seus. Parabéns. Vamos ouvir agora o senhor Marco Antônio Moreira Cardoso. Ele é advogado e morador lá do Tejuco. É ativista da Comissão Pelas Águas dos Moradores lá do Tejuco. Olá, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa tarde. Vou pegar assim e ficar melhor. Eu quero agradecer primeiro os parlamentares na presença da deputada Andréa Jesus por essa oportunidade e os parlamentares progressistas que aqui estão, que convocaram essa audiência e que possibilitaram que pudéssemos fazer aqui hoje um dia histórico. Um dia histórico porque essa comunidade existe há 300 anos, muito antes das mineradoras chegarem na região. É uma comunidade que é explorada e essa exploração sustenta esse Estado, o município de Brumadinho e esse Estado e nunca teve a oportunidade de estar aqui. Então, eu queria começar essa minha fala com um trecho de uma canção que eu acho que representa bastante esse momento. Eu não vou cantar porque eu não sei cantar, mas vou declamar porque é uma poesia. Eu acho importante a gente colocar a poesia aqui porque o fascismo odeia poesia. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares no quilombo dos Palmares onde se refugiou. Com isso, lembro também, hoje, 19 de abril, os povos indígenas, mas quero dizer que começa essa frase porque esse grito, esse lamento triste sempre ecoou, mas a gente nunca foi ouvido. E, a partir desse momento, a gente se organiza aqui como uma comunidade forte, organizada para lutar por direitos e contra essas violações de direitos humanos que acontecem o tempo inteiro nos territórios onde há mineração. e Brumadinho é o grande e péssimo exemplo disso. Eu queria primeiro introduzir falando que a comunidade, como eu já mencionei, uma comunidade que está há 300 anos naquela região, portanto, ela é muito anterior à mineração industrial, que chega só na década de 1940. A nossa comunidade, sou nascido e criado lá, a nossa comunidade é uma comunidade que, nesse tempo todo, sempre foi abastecida pelas nascentes, sempre teve uma relação harmônica com as nascentes e, apenas após o começo dessa exploração de minério de ferro, essa atividade econômica, que começa na década de 1940, mas que tem ali, na década de 1990, no comecinho dos anos 2000, um salto, que é quando chega a Vale, que é uma empresa internacional, nesse momento, as nossas nascentes começam a ser fragilizadas, as mineradoras começam, usando a água, o nosso recurso, a deixar a comunidade sem a água. Após o crime da Vale, em 2019, a comunidade passa a viver uma situação tremendamente absurda. A comunidade passa a receber água em quantidade menor do que recebia antes e em qualidade muito ruim. E, quando digo qualidade muito ruim, estou dizendo que as nossas torneiras, as nossas caixas d'água passaram a receber apenas lama e isso consequentemente contamina as pessoas por metal pesado. Então, temos os exames da Fiocruz, da UFRJ, que comprovam que a comunidade, inclusive as crianças, está contaminada por alta concentração de metais pesados. perdemos a nossa água por causa dessa atividade econômica, tivemos as nossas crianças, os nossos adultos, os nossos idosos contaminados por metais pesados, as pessoas estão adoecidas fisicamente, mas também emocionalmente. São dezenas, dezenas de casos de suicídio todos os dias, toda semana, o tempo todo. com essas violações todas, temos o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Estado de Minas Gerais celebrando acordos, celebrando acordos diretamente com a mineradora Vale, Prefeitura de Brumadinho também incluída, sem ouvir a comunidade, sem a participação social. Um TAC foi firmado em 2022, o TAC Copasa, e esse TAC não ouviu nenhuma das reivindicações que nós colocamos naquele momento. Não houve participação, a comunidade participou de algumas reuniões com o Ministério Público e a Vale, no entanto, nenhuma das demandas foi atendida. Agora, propõe para nós que a Copasa faça a gestão dessa água cobre um valor por isso, que haja a perfuração de poços artesianos em uma área mais baixa e a área das nascentes mais próxima a ser. que os órgãos do Estado tanto celebram, quando ela chega na ponta, quando ela chega para os moradores, quando ela chega para as pessoas mais simples, mais pobres, ela chega, ela representa a continuidade e o fortalecimento desses empreendimentos mineradores que provocam essas violações de direitos humanos. isso sem nenhum tipo de mudança, sem nenhum tipo de mudança. A mineração continua avançando sobre o nosso território. O Tejuco, que é uma comunidade vizinha ao Córrego do Feijão, vizinha à barragem que se rompeu, ela tem, agora, quatro anos após o crime, além de não ter passado por, não ter tido nenhum tipo de reparação, nenhum tipo de projeto pensado para a comunidade, ouvida a comunidade, ainda enfrenta, ainda está lutando agora, nesse exato momento, contra outros empreendimentos. Então, a mineração continua avançando. Existe um projeto ali próximo à Serra dos Três Irmãos para uma nova empresa, uma nova mineradora começar a minerar ali. Nós, mais uma vez, não somos escutados, não somos ouvidos, e a reparação não chegou, a falsa reparação que chega provoca ainda mais danos. Essa semana mesmo, os moradores receberam água contaminada, água suja, barro, lama nas suas caixas de água. Então, é uma reparação que atende uma lógica financeira, uma lógica do mercado, e que não respeita a autonomia dos povos e das comunidades. Nós pedimos ao Ministério Público, à Vale, que as nascentes fossem recuperadas. No entanto, o Ministério Público e à Vale colocam para nós que essa é a alternativa, a única alternativa possível. Então, o que nós estamos denunciando aqui é que os termos de compromisso firmados entre o Estado de Minas Gerais, as prefeituras, o Ministério Público, além de não estar escutando as comunidades, que são aqueles sujeitos que vão receber aquele... que são sujeitos que tiveram os direitos violados, ainda esses acordos estão favorecendo as empresas mineradoras. Eles estão fortalecendo aquelas pessoas, esses sujeitos, que violam direitos humanos nessas comunidades. Elas atendem uma lógica do mercado e não uma lógica do povo e deixam o povo completamente alheio a essas decisões, alheio à participação, tratam as pessoas como se as pessoas não fossem sujeitos de direitos, mas sim, enfim, qualquer outra coisa. Então, nós precisamos mudar essa realidade. Eu queria fazer aqui essa denúncia. O TAC, nós temos, inclusive, um documento, a própria Vale, em reunião, e a gente tem a ata dessa reunião, diz claramente, nós não vamos furar um poço artesiano para vocês na região das terras, porque a gente tem o desejo econômico de minerar naquela região. E aí, eu fico impressionado como o Estado, com tantas violações, como o Ministério Público, como a Prefeitura, aceita esse tipo de imposição dessas empresas. Então, acho que está na hora de a gente poder virar esse jogo. Eu acho que eu peço... Conclui, doutor. Eu peço aqui que essa Casa parlamentar acompanhe esses acordos que estão sendo fechados entre o Ministério Público, o Estado de Minas Gerais, o governo do Estado e as empresas mineradoras no Estado, porque a gente está falando de algo muito grave. Eu quero destacar que o Tejuco é um exemplo perfeito de como a mineração e como esse modo de produção econômica atual não traz prosperidade. A gente está falando de uma comunidade que está sofrendo violação de direitos humanos, uma comunidade que tem as suas crianças adoecidas, doentes, casos de suicídio elevadíssimos e que tem uma renda média muito baixa, que é uma comunidade que foi empobrecida pela mineração. Então, é uma comunidade empobrecida pela atividade, é uma comunidade que está adoecida por essa atividade econômica e a gente tem que ouvir do Ministério Público, a gente tem que ouvir do Estado de Minas Gerais que a mineração traz progresso. Eu queria questionar as pessoas que estão aqui se concordam que a mineração traz desenvolvimento. Brumadinho é um município extremamente desigual e as comunidades mais atingidas por esses empreendimentos são as comunidades mais pobres são as comunidades que têm as pessoas pretas oprimidas. Então, o que estou chamando a atenção aqui é que aqueles que dizem que a mineração é uma atividade que respeita o direito, que traz progresso econômico, são as pessoas que não vivem essa realidade. Então, as comunidades precisam ser escutadas e as empresas têm que pagar pelos crimes que elas cometem. Não é justo, não é justo, que a comunidade, depois de ter passado por um crime como o crime de 2019 da Vale, depois de ter décadas de exploração desenfreada, exploração agressiva, têm que agora pagar pela sua água. Não é justo, as empresas precisam pagar pelos crimes que elas cometem e o Estado precisa ouvir as pessoas, porque, se não ouvir as pessoas, não vamos ter as transformações profundas. E, para poder finalizar, eu quero fazer aqui alguns requerimentos. Primeiro, o que eu já mencionei aqui, eu gostaria de pedir que essa casa acompanhe os termos de compromisso, os taques e os termos de compromisso que estão sendo firmados entre o Estado de Minas Gerais e as empresas. Também quero pedir que haja uma investigação sobre a jogada da lama da barragem rompida na cava do Córrego do Feijão. Foi um debate que eu escrevi aqui e que não mencionei. Existe essa preocupação. a cava da Mina do Córrego do Feijão fica a apenas três quilômetros da comunidade e o Estado autorizou o descarte dos rejeitos da barragem rompida na cava. Então, chamamos a atenção porque esse pode ser um novo crime ambiental de grande tamanho que pode contaminar não só as comunidades do entorno, mas também todo o aquífero Cauê, toda aquela região da Serra da Moeda. chamamos a atenção para isso. Gostaríamos de pedir que essa casa investigue esse descarte dos rejeitos na cava do Córrego do Feijão. Conclui, doutor. Eu queria, para poder encerrar, também pedir que haja visitas, para que os parlamentares façam visitas às comunidades. comunidades também que sejam criados e aprovados mecanismos de proteção. Por exemplo, não é razoável que se tenha mineração em área urbana, que se tenha mineração muito próxima à casa das pessoas. Então, precisamos criar mecanismos de restrição, criar áreas livres de mineração. Não é razoável. Queria também pedir para que a PEC, já apresentada aqui para o tombamento da Serra dos Três Irmãos, seja aprovada. E também o PL, que será apresentado para tornar a festa de Nossa Senhora das Mercês um patrimônio do Estado, que é uma festa que existe há mais de 200 anos. É uma festa da nossa comunidade. E que também haja um trabalho incansável de apuração da aplicação dos recursos do Acordo Global, que foi firmado em Trabalho e o Governo do Estado, e que, como eu disse aqui na minha fala, a gente lá em Brumadinho, nas comunidades, ainda não vimos a reparação, a reparação de verdade, apenas essa reparação que beneficia as mineradoras, que tem uma lógica do capital e não uma lógica das pessoas e dos povos que mais sofrem com esses empreendimentos. Obrigado e desculpe por ter me estendido. Obrigada, doutor. Só contribuiu muito. Olha, é uma comunidade que conseguiu mobilizar vários deputados. Eles estão aqui e é muito importante isso, que uma parte dessa casa reconhece a luta de vocês e reconhece o direito que vocês estão reivindicando. Com isso, eu passo a palavra para a deputada Leninha, que é vice-presidenta dessa casa, uma mulher negra do Norte Minas, e que vai representar bem e sabe reconhecer a luta e o desafio de vocês. Deputada Leninha. Obrigada, deputada Andréia, que preside. Eu queria parabenizar também todas as deputadas e deputados que propuseram esse debate. Não é a primeira vez que essa casa recebe os atingidos e atingidas da Vale. Não é a primeira vez que a gente escuta o lamento desse povo que quer ter suas vidas de volta. Não é a primeira vez que a gente aqui escuta as pessoas falando do essencial, que é o direito à água. para mim, quem vem do sertão, onde a chuva é escassa, onde as pessoas precisam de carro-pipa, onde as pessoas precisam de tecnologias para guardar água de chuva para beber, eu sei muito bem do que vocês estão falando. Eu sei muito bem da luta de vocês pelo direito a ter aquilo que é essencial a qualquer ser vivo e a qualquer ser humano. estou aqui enquanto primeira vice-presidenta dessa casa porque nós queremos inaugurar um novo tempo de uma cobrança mais sistemática e mais do que isso, que a gente tem um cronograma. Não adianta a gente fazer audiência, escutar, passa-se um ano, passa dois anos, três anos, e a gente não consegue ver a evolução daquilo que a gente debateu, daquilo que a gente discutiu. Nós precisamos ser mais firmes enquanto um órgão de poder desse Estado para cobrar com mais força, com mais veemência que as palavras ditam aqui que aquilo que é compromisso do Estado, que eu falo que isso é um direito, o Estado precisa brigar sobre isso, o Estado não precisa falar de que lado, mas garantir que tenha água nas comunidades, inclusive da comunidade do Tejuco, é um direito e esse é o nosso compromisso aqui na Assembleia. Então, nós com certeza teremos requerimento, a nossa condição hoje é de a gente tratar na mesa diretora da Assembleia, cada audiência com seus encaminhamentos, a gente fazer tipo um protocolo de acompanhamento, porque é lamentável mais uma vez ver algumas pessoas, as lideranças aqui desse Estado, é audiência sobre a questão da qualidade da água que está afetando a saúde das crianças com acênio, com chumbo, é lamentável ouvir as pessoas que não conseguiram reestruturar seu sistema de produção porque a água está contaminada, é lamentável a gente ouvir ainda essa ação da empresa que piora cada vez mais a vida das pessoas. A gente não quer muito, minha gente, nós queremos é muito pouco e esse pouco não pode ser negado por esse Estado. Por isso, é importante a presença da Defensoria Pública, do Ministério Público, dos órgãos deste Estado para a gente poder contar com essas parcerias, para a gente fazer valer o direito de todos nós. Então, eu estou aqui para reafirmar o nosso compromisso, eu estava presidindo a sessão que hoje foi um dia longo de votação aqui na casa, estivemos votando a reforma, a deforma do governo Zema, as parlamentares e os parlamentares que aqui estão acompanhando a nossa luta para não perdermos uma reforma, para a gente garantir para o nosso povo mais pobre, para o nosso povo trabalhador, direitos conquistados ao longo dos anos e a gente está aqui na resistência e na luta, contando que a gente não está sozinho aqui, nós sabemos que tem um grupo grande de famílias espalhado por esse Estado que nos dá retaguarda e nos traz a força para seguirmos lutando aqui no parlamento. Então, contem com o nosso mandato, com o nosso apoio, aqui tem vários parlamentares e parlamentares, deputadas e deputados que têm um compromisso com a causa de vocês, é lógico que a gente precisa aprimorar esse diálogo, mas, acima de tudo, deputado André, deputado Bela, deputado Betão e Leleque aqui estão, nós precisamos garantir desdobramentos concretos, porque a vida não espera a doença causada pela água contaminada que acumula no organismo mata as pessoas e a gente não quer morte mais por crimes cometidos por mineradoras como a Vale. Um nosso abraço e muito obrigada. Obrigada, deputada Leninha. Como eu disse, outros deputados estão aqui para apoiar e aqui querem se manifestar também. Deputado Leleco, que está aqui com a gente. Sim. Mas é isso que a deputada Leninha falou. A Comissão de Direitos Humanos nos últimos anos, tem mais de 50 audiências. Boa parte das cidades estão aqui sempre trazendo crimes que são continuados. Então, não é um espetáculo. Infelizmente, é o último caso quando as pessoas precisam vir aqui. É porque os outros órgãos falharam. E o pior de tudo, muitas vezes, com o apoio do Estado. Deputado Leleco, a palavra está com o senhor. Nós dizemos questão também de assinar esse requerimento, que é o mínimo que a gente deve fazer quando a gente coloca o pé em cada comunidade. E quem viveu esse 25 de janeiro em Brumadinho, durante a Romaria, percebe que nós estamos com um monte de lobo vestido de cordeiro no meio de nós. A pirotecnia, a fala vazia, o tapa nas costas virou rotina e forma de ação das instituições. A destacar a ausência do Ministério Público aqui, deputado André de Jesus. a destacar esta falta de zelo e cuidado, que é um projeto político em curso. Eu estou, deputada Bela, muito tendencioso a não ficar calado, que nunca fiz, mas eu desconfio que o Zema está preparando junto com as mineradoras um boom de empresas para tomar de assalto de vez o saneamento. Estou falando aqui não é da bosta, não, porque eles não são muito afetos a cuidar daquilo que deveriam. eu estou falando da água, porque o desmanche da Copa Nord, da Copasa, tendo em vista o chamamento para a assunção desse serviço em nível regional, vai ser repassado para a mão das mineradoras sob o comando daqueles que estão à frente da FIENG. eles estão se preparando para buscar de fato e de vez o acesso, o controle, a distribuição, a tarifa e o envenenamento da água, porque a gente sabe que o envenenamento teca ele é proposital, porque expulsa comunidades, traz a insegurança alimentar, a insegurança do abastecimento, a insegurança da vida. E, tendo o controle total, não como a empresa que é capital misto, como é a Copasa, a Copa Nord, eles vão ter o controle total dos territórios. E o laboratório para tudo isso é claro que são as nossas comunidades. Aqui está a comunidade do Tejuco, o que nós chamamos de pico são cascas, porque só estão na superfície, pelo fundo é um formigueiro, como é o pico de Itabirito, como é o pico Três Irmãos. Eu posso dizer que fez isso com o pico do Itacolomi e Ouro Preto agora, porque colocou o parque estadual do Itacolomi também na mão destas OSCs privadas, e que essa narrativa toda a gente já sabe de cor e salteado que o fim ou deve ser o fim do governo Zema junto com a impunidade das empresas mineradoras ou será o fim nosso. E como nós não estamos dispostos a partir, esta audiência pública tem um sentido da gente partir para o segundo passo depois da denúncia. é agora a gente ter aqui a clareza de que o Procurador-Geral do Estado em coluio com a ausência do Ministério Público, em coluio com esse governo que quer tudo para o bolso e nada para o povo, eles vão levar essa tarefa à frente e vai ser dura e árdua a nossa resistência. Então, eu faço questão de estar aqui, não num discurso longo, desculpa, deputada Andréia, porque muitos aqui já falam e falam por si e nosso papel é o de ouvir, mas também o de encaminhar. Então, essa saudação é muito, muito simbólica e altamente preocupada com a situação grave desse crime que compensa, que avança e que agora virou um grande conglomerado para privatizar de vez as nossas águas e nos livrar da vida, nos tirando do território. Então, nós nos colocamos aqui para a construção de caminhos que, sem dúvida, passarão por este bloco Democracia e Luta, pela luta dessas companheiras que presidem e que levam essa luta a sério, mas passa pela CPT, pelo MAM, pelo MAB, pelos comitês de bacia e por nós ter o juízo de não dividir aquilo que é sagrado para nós, que é a luta. E que na luta a gente não se divida, mesmo que nas opiniões a gente tenha que se acertar, que nós não nos dividamos para não acelerar ainda mais o processo de destruição do Estado e da vida. Então, contem conosco, assim como as deputadas, me junto nesta luta. E vamos à comunidade, vamos colocar o pé, vamos fazer uma agenda positiva, vamos trancar o asfalto, vamos ocupar as terras, vamos ajudar a retomada indígena, vamos livrar o Estado de Zema, vamos colocar esses corruptos e ladrões para fora. Grande abraço. Como eu disse, não vamos caminhar sozinhos. Eu vou ouvir mais uma pessoa da sociedade civil, eu vou passar para o Ministério Público, o representante do Ministério Público falou que precisa sair mais cedo. Passa, então, para mais uma pessoa. Poderia, que tinha a grosseria de falar agora, porque eu realmente vou... Você precisa sair, não é? Então, vamos ouvir o Ministério Público, o representante do Ministério Público, do senhor Lucas. Muito boa tarde aos parlamentares. Eu queria iniciar parabenizando a todas as parlamentares e os parlamentares pela iniciativa de marcar esse ato. É um ato importante que assegura a consagração mesmo do princípio democrático. o Ministério Público vem aqui, e eu já peço sinceras desculpas, eu tenho reunião às 16h30 com outra comunidade, a comunidade de São Sebastião das Águas Claras em Nova Lira, uma indústria de macacos, também para tratar sobre questões atinentes ao impacto da mineração. Mas eu quero dizer que o Ministério Público vem aqui hoje muito mais na condição de ouvinte do que de propriamente falante. nós estamos ouvindo com atenção, pensando já em ideias e vamos absorver todas as palavras e as pretensões que os senhores e as senhoras trouxerem aqui nessa data e pensar em soluções. Eu queria brevemente traçar algumas informações que eu acho que são relevantes para esse debate. O termo de compromisso celebrado é que repetidamente foi mencionado e certamente será citado também nas falas que virão. Ele foi celebrado com o objetivo exclusivo de assegurar saneamento básico na sua vertente de abastecimento de água potável para a comunidade, em cumprimento ao próprio marco legal do saneamento básico, que prevê a universalização desse serviço até o ano de 2033 no nosso país. Nós não tratamos no termo de compromisso da proteção da nascente. A nascente ou as nascentes da comunidade não são objeto do termo de compromisso. Isso significa que elas vão ser negligenciadas, que elas, que indiretamente, ao não constar algo, que está havendo alguma dispensa em relação de proteção em relação a elas, de forma alguma, absolutamente. Significa, de fato, que elas não foram tratadas porque não foram objeto daquela discussão naquela ocasião. Mas nada impede, e eu vejo aqui, tomando nota aqui das falas que me antecederam, nada impede que ela seja objeto de discussão pelo Ministério Público e pelas demais instituições. Nós estamos vendo aqui uma preocupação, eu consegui extrair isso da fala do doutor Marco, no sentido de que haveria a hipótese de que essas áreas em que estão as nascentes teriam interesse de exploração minerária no futuro. Isso jamais foi tratado no termo de compromisso, porque o termo de compromisso tem que ser, não por omissão, porque o assunto era outro, nós não tratamos ali especificamente da nascente. Isso significa, como eu disse, vou repetir, que a gente não vai tratar disso em absoluto. Nós podemos entrar nessa pauta para discutir a questão da proteção da nascente, isso é de suma importância. Agora, o termo de compromisso não nega a possibilidade de proteção das nascentes. O termo de compromisso que ele faz, de fato, acho que as pessoas devem ter conhecimento, o município, não é que é o titular do serviço de abastecimento público de água potável, ele tem um contrato de programa, um contrato de concessão com a Copasa no município de Brumadinho. Esse contrato de programa prevê, salvo o melhor juízo, o contrato é do ano de 2007 ou algo em torno ali de 2007, ele prevê, de fato, que seria dever da Copasa prestar esse serviço de abastecimento de água potável para a comunidade de Tejuco, dentre uma série de outras comunidades de Brumadinho. A Copasa jamais havia cumprido com o seu dever contratual, mas ela teria o dever de fazê-lo até, certamente, no máximo, até 2033, por força da lei federal que trata da política nacional do saneamento básico. Ao fazê-lo, certamente, a construção dessa rede de abastecimento público e da ETA, da Estação de Tratamento de Água, ela oneraria, ela geraria um aumento nas tarifas. Isso aconteceria, porque seria um investimento da companhia e, como acontece ao redor do Estado, isso seria cobrado por meio de aumento tarifário. O termo de compromisso assegura que estruturas construídas não terão qualquer impacto tarifário e são de propriedade do município. Por força de se tratar de uma medida compensatória. Peço desculpas só para me alongar por mais um ou dois minutos, deputado. Claro. Em relação aos demais aspectos do termo de compromisso que tratou da comunidade de Tejuco e da comunidade de Parque da Cachoeira, foi dito muito sobre a questão de participação popular e acho que, de fato, a oitiva das pessoas é algo muito caro e nós tentamos da nossa forma fazê-lo. Nós temos uma servidora, a Lisiane, que tenta ao máximo estar presente em todas as pontas para coletar as demandas das pessoas e absorver as pretensões, mas, de fato, atos como esse se mostram muito úteis para que nós possamos diretamente... Também tive a oportunidade de me reunir com alguns representantes da comunidade, mas diretamente e em número maior ouvir. O que posso dizer, em conclusão, não quero me alongar demais, o espaço hoje é muito mais do público, não é da comunidade, do que do poder público como um todo. O que posso dizer é que o mistério público... O TAC não fecha as portas para outras pretensões da comunidade. Pelo contrário, ele trata de um ponto específico que é a construção de uma rede pública de abastecimento de água com o fornecimento de água tratada. Ele trata desse ponto que, como eu disse, invariavelmente ele aconteceria até o ano de 2033, mas ele não dispensa de maneira alguma outros assuntos. Então, eu fui tomando nota, eu acho que o encaminhamento muito importante seria encaminhar as demandas mesmo da comunidade para o próprio MP, para a Defensoria, para os demais entes, para que esses danos e ameaças de danos sejam objeto de outras discussões, de outras tratativas. Mas por que nós não tratamos disso naquele momento? Olha, há que se pensar em um passo de cada vez, tentar buscar resolver um ponto de cada vez por uma questão estratégica, mas sem, de maneira alguma, se lerem o documento, não vão encontrar em um local nenhum no termo de compromisso que ele feche as portas para outras pretensões das pessoas, para outros assuntos. Então, deputada, essas considerações, eu peço escusas novamente por ter que me ausentar e por me alongar em demasia e parabenizo de novo as senhoras e os senhores pela iniciativa. Obrigada pela ordem, presidente. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Certo. Eu não queria perder a oportunidade de fazer uma pergunta também para o doutor Lucas, que está aqui representando o Ministério Público Estadual. Vai, daqui a pouco, ter que se asentar para o debate de uma outra comunidade, o termo de macacos, que, inclusive, tem uma audiência pública aprovada aqui nessa comissão, não é, Andréia? para que a gente realize esse debate, porque a comunidade, da mesma forma que a comunidade do Tejuco, está reclamando o fato de não participar da produção do termo, do termo de acordo nesse caso. Porque os termos, todos eles reconhecem que a Vale é a criminosa nesse caso, e que, portanto, ela é que deve pagar, ela é que deve idenizar a coletividade. Isso está certo. O problema é que a Vale participa da definição dos termos do acordo e os atingidos, muitas vezes, não. E, nesse caso aqui, o termo do acordo, ele nem parece, ele menciona, claro, o abastecimento da comunidade do Tejuco e Parque da Cachoeira, nos consideramos iniciais, mas, depois, o termo parece mencionar apenas a Copasa, como se a atingida pelo crime fosse a Copasa. Vou dar aqui um exemplo. Ele fala, caberá a compromissária repassá-los sem ônus à Copasa, para que a concessionária passe a operá-los no termo do contrato celebrado com o município. Fala aqui também, mais uma vez, não cobrar dos entes públicos concedentes ônus idenizatórios referentes às novas estruturas recebidas por força do presente aditivo. Fala aqui também que a Copasa receberá em caráter emergencial a emissão dos dupes de regularização ambiental e que não vai pagar nada por isso. Está muito evidente de que a Copasa não está colocando quase que, não está colocando nenhum real nessas novas estruturas. Quem está pagando por elas é a Vale. Por que, então, poderá a Copasa, no futuro, lucrar com a cobrança do abastecimento de água da comunidade, sendo que a comunidade é que é atingida e não a Copasa? Eu entendo que esse é um problema dos mais fáceis de resolver que tem. Bastaria a gente compreender que, uma vez, a Copasa fazendo a gestão do serviço e do saneamento, a comunidade não pague pela água. É simples. Eu não sei se é preciso um aditivo contratual, se na Lei Federal do Abastecimento já teria contemplado, que eu estava conversando aqui com a doutora Carolina, mas é importante que a gente deixe claro que a comunidade é atingida, essa estrutura está sendo construída, está sendo entregue de graça para a Copasa em função da comunidade atingida e que, portanto, a comunidade deve ter a isenção das taxas de água. E aí, só lembrar também que existe uma lei estadual, que é a Lei 23.797, que já determina, por exemplo, a isenção do pagamento de água para atingidos por enchentes. Ou seja, há um precedente muito evidente para que os atingidos por barragens de rejeitos não paguem pela água. É isso. Obrigada. Isso é uma pergunta? É uma pergunta, porque o adjetivo pode... Então, faça a palavra. Se é preciso fazer uma mudança no adjetivo ou se, com a legislação que a gente já tem, é possível garantir que a comunidade não pague a água. Uma palavra ao Ministério Público. Deputada Bela, obrigado pela pergunta e pelas pertinentes considerações, que eu sempre internalizo com muito respeito. Eu diria o seguinte, o termo de compromisso, as estruturas a serem construídas por força do termo de compromisso integrarão o patrimônio do município, enquanto... Mas quem vai explorar economicamente é a Copasa. Claro, mas só para tentar concluir. Do ponto de vista patrimonial, elas integram o patrimônio do município, quer dizer, do poder público e não da Copasa. E os custos de construção do termo de compromisso, das estruturas previstas, do sistema de abastecimento, não podem ser cobrados, o que não foi tratado no termo de compromisso são sobre os custos de operação, vindouros, que, de fato, não integram o termo de compromisso. O termo de compromisso vai até o momento da entrega do sistema de abastecimento de água potável. Em relação a mecanismos de isenção tarifária, não foram objeto também do termo de compromisso, nós não adentramos nessas especificidades. o que eu posso dizer é que leis não se aplicam automaticamente, nem seria necessário propor. Em relação à questão da tarifa social, a que fazem jus as pessoas inscritas no Cade Únicos, sem entrar ainda na questão da lei estadual, mas em relação à questão da tarifa social, o que eu posso dizer é que já há o compromisso de um cadastramento, de um mutirão de cadastramento pela Prefeitura de Brumadinho para as pessoas de fato fazerem jus a um benefício que já é legal, quer dizer, já é uma previsão legal e automática, nem precisaria disso. Em relação ao segundo ponto que a deputada trouxe da lei estadual e isenção tarifária, nós podemos internalizar sem dúvida alguma e pensar em soluções para isso. Como eu disse, não há nenhuma porta fechada, nós queremos entregar para a sociedade o melhor serviço possível, as melhores estruturas possíveis e estamos dispostos sempre a ouvir, absorver. Vou discutir com a doutora Ludmilla, que é a promotora da comarca de Brumadinho, estou aqui representando ela na data de hoje, mas a contribuição foi muito importante para que nós possamos avaliar. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Felizmente, é algo que a gente se deparou. Milho Verde é uma cidade também que tinha autogestão da água e que, depois dos ataques das mineradoras, a resposta para ter acesso à água, muitas vezes, é esse serviço do Estado, que já não atende a todo mundo, mas é isso, é um serviço que é tarifado. O debate é profundo mesmo. As pessoas perdem totalmente seus territórios, porque nós somos, o que talvez nós estamos trazendo aqui, doutora, é isso, porque era um território que tinha autogestão da água, eles tinham a própria água e eles mesmos se abasteciam pela água. Aí vem a mineradora, contamina a água, a água que era deles, agora tem que esperar por um serviço do Estado, que já deveria ter chegado antes, ou não, ou reconhecer que eles têm condições de fazer gestão da sua própria água, mas agora a água que eles faziam em gestão está contaminada e o que o Estado oferece. O Estado, nós todos aqui, estamos refém da mineradora, ela estraga tudo e depois a resposta, ela entrega um dinheiro e se vira Estado. E aí, novamente, é o povo que paga. Se antes existiam água em abundância, porque é isso, onde o povo negro se organiza, é importante, mesmo que vocês ainda estão em processo de reconhecimento, nós estamos falando disso, o povo negro veio da África e reconhece os territórios onde a riqueza mineral está presente, seja a água, quando está falando de riqueza mineral, não é só o minério, onde tem minério, tem água, água em abundância. O nosso povo se organizou lá, saiu da senzala e se organizou em lugares com uma riqueza mineral gigante. E as mineradoras sabem disso e nos perseguem, vai lá e destrói. Nós estamos vivendo isso em todo o Estado de Minas Gerais. Água contaminada que contamina todo o Estado. Então, quando vocês estão aqui denunciando, estão denunciando que todos nós, aqueles que podem pagar água mineral para lavar o cabelo, estão vivendo essa situação. O Estado de Minas Gerais está contaminado. O que é que nós faremos nos próximos anos para não ter um surto de câncer e de fígado e de rins secando? É isso que nós estamos pedindo para parar. Não dá mais esse modelo de extrativismo, de exploração no Estado. Hoje, quem está pagando é quem não pode comprar água mineral. Mas isso vai chegar em todos. dinheiro não foi suficiente para que as pessoas não tivessem morrido na pandemia. Contaminam tudo e morrem todos. É isso que nós estamos denunciando. Vamos seguir o seu... O Andréia, será que eu posso... É só para responder o doutor? 30 segundos? É só para... 30 segundos. Para não atrapalhar a reunião de macacos. Se não, o povo não participa lá. Claro, claro. Obrigado. É só para dizer ao doutor que todas as demandas já foram passadas para o Ministério Público, mas nenhuma demanda foi atendida. Então, eu acho que é uma questão de prioridade, infelizmente. A gente solicitou com a doutora Ludmilla, promotora local, uma reunião em novembro. Já são seis meses. Foi um compromisso que ela fez de uma manifestação que a gente fez em novembro. A doutora Ludmilla se comprometeu a fazer uma reunião conosco e não fez a reunião passados seis meses. Acho que é uma questão de dignidade do cargo que ela ocupa cumprir o que ela promete para a comunidade. Então, eu queria pedir esse encaminhamento aqui hoje. Por favor. O senhor acha que é possível tirar uma data para receber os representantes, o advogado? Desculpe, tenho que só conferir a agenda da doutora Ludmilla para fazer um dia em que nós dois possamos. Estou de portas abertas nunca na nossa atuação, nunca negamos reunião com quem quer que seja, estaremos presentes em quantos debates necessários. Faço também só por obrigação registro do empenho. A doutora Ludmilla foi pessoalmente na comunidade, é uma pessoa muito empenhada, vocacionada e certamente estará à disposição para recebê-los o quanto antes. Presidente, Alenquia. Nas próximos encontros, a gente reforça esse convite, porque aí tem vários parlamentares, a presença dos assessores, eu acho que facilita esse diálogo e qualifica. Sr. Evandro? Eu posso fazer só uma pergunta para o doutor? Não, aproveitar a presença dele. Sim, sim, é isso aí. Doutor, só gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, o seguinte, o TAC já foi feito sem... Desculpa. Obrigado. Desculpa, viu? Obrigado. O TAC já foi feito sem conhecimento da comunidade. O senhor alegou aí que a Copasa tem uma concessão desde 2007. Aí fica aquela pergunta, doutor, se ela tinha concessão desde 2007, o porquê que ela não entrou naquela época em 2007, que quando eles alegaram que a comunidade estava sofrendo por falta de água. Coisas que nós, moradores da comunidade, achamos até meio estranho esse documento que eles levaram para a gente, para vocês, que a comunidade estava passando por falta de água. A partir de 2007, aí sim, que houve o bombeamento da mineradora Vale abaixando o lençol freático, assim secando as nossas nascentes que abasteciam toda a comunidade. Aí fica aquela pergunta para o senhor, o porquê que a Vale está furando o poço no local que não tem nenhum cabimento, sendo que nós temos uma nascente e a Vale tem um poço furado lá em cima que não foi registrado para ninguém. Ela tem uma regra de medição. Eu gostaria de olhar com o senhor também, se o senhor tem esses documentos todos que a Vale fez desde 2000 para cá, porque ela tem uma regra de medição da nascente, desde quando ela começou a enviar. Ela não apresentou esse documento para ninguém da comunidade, tenho certeza que nem para a prefeitura também, eu acho que ela não passou. Eu gostaria de saber se o senhor tem esse documento, desses levantamentos das nossas nascentes dessa data para cá. Obrigado. Infelizmente, tem que ser a última fala minha, eu já estou atrasado para o meu compromisso. Em relação à primeira colocação que foi direcionada, me parece que mais a Copasa, tem até um representante que eu não queria cometer em delicadeza de responder em nome da Copasa e nem poderia fazê-lo. Em relação aos documentos, acho que o senhor pode nos encaminhar a todos os documentos que reputarem necessários, nós vamos examinar, como eu disse, não há questões fechadas, as questões, elas sempre podem ser objeto de diálogo e de solução. Então, o que eu posso dizer é que o Ministério Público, isso já foi um encaminhamento, um compromisso que eu assumi na minha última fala, o Ministério Público irá receber todos os senhores, além, evidentemente, da data da audiência em que constarão os encaminhamentos. Posso só repetir a pergunta que eu acho que o senhor não entendeu? Claro. Gostaria de olhar com o senhor, se o senhor tem poder desses documentos que a Vale tem do levantamento das nossas nascentes. Se a Vale tem. Não só da qualidade, como o volume. O Ministério Público tem esse conhecimento? Nós temos um inquérito civil de alguns volumes. É um procedimento com muitos documentos. Então, eu teria que checar especificamente qual documento o senhor está mencionando. Por isso que eu acho que a gente pode, no momento seguinte, o senhor nos alerta especificamente qual documento, nós vamos ver, analisar o documento. Existe um procedimento que tramita sobre isso para dar os devidos encaminhamentos. Eu não consigo te dizer aqui de cabeça, de memória. Ok, obrigado. Sr. Evandro, todas as perguntas que não foram respondidas pelo Ministério Público aqui, até pelo tempo reduzido que ele pôde participar, a gente pode formular por requerimento, por ofício, para cada um dos gabinetes, para a gente, inclusive, fazer as perguntas trazendo todos esses elementos que ainda estão na dúvida. A gente sabe que essas empresas de mineração investigam muito antes de começar a exploração a qualidade do solo, as riquezas desse solo. Infelizmente, quando ela chega para explorar, de fato, ela fez uma investigação ampla. Então, ela sabe o volume de água que tem lá e ela vai gastar até secar para depois ir embora. Mas essas informações a gente pode perguntar por requerimento, por ofício, e na reunião, que eu estou entendendo que o Ministério Público vai abrir com vocês, as nossas assessorias podem participar e vão ajudar a elaborar essas perguntas, inclusive cobrar também que as respostas venham de tempo hábil para a gente se organizar e enfrentar. Eu só acho importante, gente, que o nosso inimigo é a mineração, nesse momento. O Ministério Público tem muito poder na mão e nós precisamos desse parceiro utilizando o poder que tem. Eles podem embargar uma atuação mineração, eles podem impedir o avanço da mineração. Então, a gente conta com esse parceiro, com esse poder e com essas competências para ajudar a gente. Isso. Vamos seguir. O senhor Evandro, o senhor me pediu para passar o material ali. Três minutinhos, o senhor passa ali? Para a gente avançar com as outras listas aqui? Dá licença um pouco. Mas nós vamos marcar essa reunião. Estou assumindo aqui com as parlamentares que estão aqui, com certeza, Bela, Leleco, a vice-presidenta dessa casa, o deputado Betão. Então, as assessorias vão conseguir essa reunião. Vai lá, senhor Evandro. Bom, aqui a gente está... Eu tenho que ficar para lá, porque você que vai... Isso. Bom, gente, aqui a gente trouxe esse pequeno slide para estar passando, como a gente tem pouco tempo. São vários, viu, doutora Carolina, aquilo que a gente estava conversando? São vários. Não coube. Então, eu vou tentar ser bem mais prático para ver se eu tento chegar naquilo que eu quero que a senhora chegue também junto com a comunidade. Vamos lá, meu querido. Pode passar. Bom, aqui a gente está... O que eu queria dizer para a senhora, que eu sou um descendente de escravo, meu avô é escravo. Então, essa época, olha para você ver que maravilha que era a nossa comunidade sem as minerações. vivemos, comemos, bebemos e vivíamos só sorrindo. E hoje, a gente não sabe o dia da manhã se se ri ou se chora ou se morre. Beleza, meu querido? Mais uma vez, é que eu queria que eu fiz o convite para a senhora, por gentileza, faz a visita, gente, olha as minerações, se tem cabimento uma mineradora extrair minério dentro de uma comunidade e, fora isso, não respeitando todas as regras que é para elas se cumprir e que não são cumpridas e que não sei se alguém possa fazer isso, porque, até então, a gente não conseguiu achar essa pessoa que possa fazer essas mineradoras fazerem o que está dentro das leis. Então, a gente está aqui em busca dessa pessoa para que possa, sim, chegar perto dessas mineradoras ou, simplesmente, pedir a elas para que elas respeitem mais a comunidade ou que elas se retirem, melhor dizendo, que a gente não... Tipo assim, a comunidade em si, se a gente for analisar, se você for pegar toda a documentação da mineração, se tiver de 100% da mineração, se tiver 20% de morador da comunidade, é muito. Então, uma mineradora que extrai minério dentro da comunidade, acho que deveria ter projeto, deveria... Não precisa de eu falar porque acho que o senhor já sabe para a gente andar mais rápido. Vai, meu querido. Essa, doutora, é a poluição do dia a dia, isso é todo santo dia, choveu hoje, a tarde secou, é isso aí. Não tem dia chuvoso, não tem dia de sol, é todo santo dia. É onde eu queria falar com a senhora. Como que a comunidade que é tão sofrida vai ter ainda o prejuízo de pagar uma copasa que vai gastar água a rodo para fazer a limpeza das suas casas, com esse impacto todo santo dia. Aí, como a gente já come minério, a gente ainda tem que pagar por isso ainda. A gente não vende ele, a gente come ele todo santo dia. Tanto é que tem aí documentos com vocês alegando como é que está a nossa situação, o que a Feocruz fez dentro da nossa comunidade. Passa. Não precisa de eu ficar repetindo. Um posto de saúde, esse é o nosso posto de saúde. Eu acho que está bem ilustrado para quem, eu acho que quem, para aqueles que querem enxergar e querem enfiar a copasa da nossa goela dentro. Mais uma vez, além da, que a senhora está presenciando, além disso aí, embaixo é um peneiramento seco que não foram passado também para nenhum de nós da comunidade, qual o tipo de produto que eles usam para fazer esse tipo de material. Porque, quando eles estão utilizando essa... Eu acho que você está vendo aquele barraquinho branco ali, é onde que faz o peneiramento seco. A gente não sabe qual o tipo de produto que eles usam e a comunidade nenhuma também não está a par disso. Então, a gente não sabe o que a gente mais está inalando. A gente não sabe como é que as crianças nossas já estão... Porque tem quanto tempo que a Fiocruz foi lá e fez? Já tem anos. Então, a gente não sabe como é que está a nossa situação. Beleza? Isso aqui, quando diz muito bem o porquê que chegou o impacto da nossa nascente. Essa estrada, ela se liga a uma outra mineradora que se chama Mineral do Brasil e lá de cá, aonde que a Vale extraiu minério. Essa estrada passou por cima da nossa nascente, aonde que houve impacto. Aí a gente fica, sabe, o porquê que alguém... A gente fica indignado, doutora, o que acontece? É muito fácil eu ceder para a senhora qualquer coisa eu estando sentado dentro do meu gabinete com ar-condicionado do que eu ir lá e presenciar aquilo. Você está entendendo? Praticamente, isso foi o que aconteceu. A gente trabalhou muito nisso aí. Na época dessa estrada, foi construída em 2000, que eu estava presente. Falei com eles a respeito do porquê que eles não fizessem pelo menos um alinhamento para que não jogasse todo o escoamento de seus minérios que passavam ali vários caminhões pesados, jogando dentro do nosso reservatório que, quando viesse a seca, a gente utilizaria ele. Hoje, a gente tem um documento que a própria Eda fez que caberia lá 700 mil metros cubos, se não me engano, depois o Callahan vai passar para vocês melhor. Hoje, não cabe nenhum litro de água. Por qual motivo? Por causa dessa estrada. Então, daí dá para saber. Dá para continuar? Rapidinho. Me ajude aí. Aí, doutora, essa é a linda obra que a Vale fez para a comunidade do Tejuco. Isso aí foi discutido, foi debatido, entendeu? E o que mais me agradou da Vale, dos seus responsáveis, é que, quando a mineradora saísse de lá, a comunidade é que ia arcar com a limpeza disso aí. me ajudou, gente, sabe? E foi falado, foi, antes de fazer isso aí, teve um projeto, teve toda a demonstração para nós, a gente bateu na tecla, que não era para ser feito, mas, mesmo assim, aquilo que a gente, sou canseada direta, passaram por cima de nós e fizeram isso aí, que, aonde acabou com a nossa água toda. Aqui, mostra muito bem para a senhora aquilo que a gente está falando. eles falam que não é minério, é água de chuva. Eu não sei, eu acho que, eu não estudei a esse ponto de falar a qualificação desse material, mas eu digo para a senhora com toda certeza, com mais de 20 anos de mineração, que aquilo ali é minério. E aquilo ali que desce para dentro da nossa rede de tubulação, que sai nas nossas caixas d'água, que sai pelas torneiras, que a gente não tem como vigiar, ou bebe ou não bebe, ainda é onde acontece toda a contaminação. Esse outro projeto, é até difícil até falar, juntaram três mineradoras, Vale, Tejucana e Mineral do Brasil, aonde que a gente questionou para que viesse fazer a limpeza do reservatório 1, que a gente lutou para que eles fizessem isso. Eles foram lá e fizeram esse projeto lindo, maravilhoso que vocês estão vendo. Arrebentou a cerca onde a gente cercava para o gado não entrar. Foram pedidos várias vezes para que eles fossem lá, pelo menos refizessem, pelo menos o que eles quebrou, está lá até hoje, do mesmo estado que está. A régua que eu falei com a senhora é essa, por isso que eu queria que o doutor estivesse aqui. Essa régua foi colocada pela Vale. Aquilo ali, eu não sou leigo, vou deixar até para o nosso amigo depois explicar melhor. mas, pelo que ele me falou, é simplesmente uma medição da vazão da nossa nascente. Alguém tem que ter esse documento. E por que, quando foi exigido, não foi apresentado para quem o pediu? Está entendendo? Então, ali é onde é a nossa nascente. A placa condiz muito bem a área de mananceio praticamente da prefeitura. A prefeitura, vou te dizer muito bem como ela tratava a nossa água. Eram dois filtros que tinha na nossa caixa de 120 mil litros. Onde que ela levava isso? A gente tem um profissional da nossa área, que os irmãos deles aqui se encontram, que se chamam José Louro, onde eu acompanhei com eles que eles jogavam dois montinhos de cloro, pegavam na mão, jogavam e iam embora. Estava tratando a nossa água. Então, é onde que eu falei? Se eles podem fazer isso, que tem dinheiro que podem jogar só dois montinhos de cloro, por que nós da comunidade, até eu mesmo, faria, de graça? Mais uma vez, é popular. Não vou nem comentar mais essas obras deles, porque isso aí está me estressando. Esse aí é o Tijuco, debaixo de lama, das mineradoras. A senhora acha certo eu, morador da comunidade do Tijuco, pagar a Copasa. A senhora imagina quantos caminhão-pipa que eu vou gastar só aqui para tirar isso. aí a senhora imagina qual vai ser o meu custo no final do mês para eu tentar pelo menos sobreviver, que eu acho que é o direito de todo ser humano, eu acho que está sendo invadido, é o direito de ir e vir que está sendo violado. Aí são outra casa, para a senhora ver os impactos que as próprias mineradoras estão fazendo dentro. Pois é, mas, doutora, exalega isso, é isso que a gente tem que parar, de parar, de colocar a culpa no tempo. Não, sim, sim, eu estou falando, é porque não é só a senhora, a gente já cansou isso. Ah, é o problema da chuva. Gente, então, vou ligar para Deus falando que não chove, mas não, porque o bicho aqui está pegando. Mas não foi isso que eu falei, não, eu perguntei se as fotos são de agora ou se elas são daqueles. Não, de agora, foi... O dia da foto que ela perguntou. O dia da foto, não... O dia aqui, o que aconteceu? Esse dia foi do dia 21 de janeiro, não é, Marco? Dia 21, isso. dia 21 de janeiro, onde que teve, inclusivemente, a gente... O procedimento da outra mineradora para vazamento. Sim, sim, sim. Inclusivemente, teve até um bônus para repassar para essas famílias que foram desviadas, não chegou até a quem de direito. O nosso próprio prefeito e seus coleados vereadores falaram que iam dar tanto para um, tanto para outro, dependendo da ocasião. e hoje o pessoal está desse jeito aí, até hoje, não chegou. Isso é o que eu queria falar com a senhora. Como que a comunidade vai pagar copasa? Sabe, não dá para entender. Nós temos uma nascente rica, riquíssima, há mais de 300 anos. Vivemos lá, meus avós viveram lá, meus antepassados viveram lá. só não vai achar relato nenhum em hospitais, em postos de saúde, nenhum, que alguém foi internado por causa daquela água. É que naquela época era até bem pior. Hoje, a gente tem um pouquinho, a gente ia ter um pouquinho de cuidado com a nossa água, a Vale faz o que faz, aí a gente que tem que pagar, como bem disse, o nosso companheiro ali, o Betão, é nós, parece que foi a copasa que foi a sofrida, por conta de tudo. Não dá para entender. Não sei se a copasa mora dentro do Tejuco, não dá para entender. Isso aí foi da outra mineradora, a Mineral do Brasil, porque lá se divide em dois corgos. O que é mais engraçado é o seguinte, presidenta, o que acontece? Eu fui entrar com um processo em cima da Mineral, a Mineral me mandou uma conversa falando que, se eu for processar, ela vai me processar por eu ter... Quer dizer, ali foi meu muro, foi meu barraco, foi tudo, e eu que ainda vou ser processado. É a nossa situação, por isso que eu falo com a senhora. Documento é fácil, mas a realidade é totalmente diferente. Sr. Evandro, falta muito? Eita! Eu fico por conta da senhora, se você vai falar, chega, chega. O resto eu não vou escutar, não. Quem sabe só acelerar um pouquinho? Aqui, então, lá vai, doutora. Aqui, prestem atenção, isso aqui foi impedimento de uma família sair de dentro de sua casa, cercado por lama da mineradora e ninguém tomou providência disso. Vamos, meu querido, senão não vai dar tempo, não. Isso, para mim, é barragem. Só que, para a mineradora, não é barragem. Isso é tejucano. Isso. Eu não sei, se aquilo ali não for barragem, eu não conheço o que é barragem. É isso aí que fez todo aquele impacto lá embaixo que vocês estão vendo. fora a comunidade de Tejuco, o Monte Cristo também que quase foi engolido. A senhora sabe disso. Acabou? Vou tentar acabar aqui rapidinho. Esse aqui é o caminhão-pipa que a gente correu tanto, doutora, para que eles deixassem, pelo menos, acho que a doutora sabe muito bem, para tentar que a água chegasse até nas regiões mais decadentes de chegar. Esse caminhão, até então, eu estava até conversando com a doutora aqui, ele estava nos ouvindo, era a nossa comissão da água. A partir desse momento, esse caminhão já saiu daí, que era um caminhão-reserva que supria as necessidades das outras famílias que ficavam sem água. Não era pouco tempo, era muito tempo, ficava sem água. A Vale fez a questão de tirar esse caminhão. Ali está o vazamento onde aconteceu, todo o entupimento que a Vale fez, que a nossa rede toda, está toda danificada. A gente tirou, foi um ataco de pedra dentro da nossa rede. A doutora sabe do que eu estou falando? A Vale hoje está lá, eu levo qualquer um, eu faço um convite a qualquer um, pelo amor de Deus, visita o Tejuco. Vocês vão ver o que a Vale está fazendo hoje com a comunidade do Tejuco. Ela está escavando mais ainda a comunidade, deixando a comunidade toda sem água, praticamente. Quando eles vão cavar, doutora, ou presidenta, eles quebram a rede que já tinha e, quando vai fazer a reparação, a metade da população tem que ficar com água suja, a outra fica com água limpa, causando o quê? e causando conflito dentro da própria comunidade para que ela possa mesmo se coisar. Acabou, meu querido. Isso aí foi o impacto que a Vale fez com as nossas caixas, que a senhora está ciente. É isso aí, doutora, é isso aí que a gente, que a Vale fez. Outro, rapidinho. Bula. Eu fiz o teste, aquilo ali é o quê, doutora? Dentro da nossa caixa d'água. Mineiro. Vai, meu querido, depois eu tento... Essas são as nossas caixas que eu não vou ficar repetindo a mesma coisa porque, senão, vai ficar cansativo. Isso é a tubulação da comunidade do Tejuco. Alguém merece? Isso aqui, foi ontem. Ontem. Isso aqui foi ontem. Na casa daquele rapazinho lá, é o que eu estou falando com a senhora. Ela está saindo, fazendo igual tatu, furando buraco para tudo quanto é lugar, sem pedir opinião a ninguém. Doutora, o mais engraçado é isso aqui que eu queria que chegasse foi rápido. Para a mineradora lavar o seu próprio minério, ela fez essa rede aqui e furou um poço para levar essa água até para a Mineral do Brasil e levar o minério. Isso é muito grave. Essa água que sai aqui, doutor, aqui embaixo, sustentava a comunidade. Ainda sobrava para a Burbadinha ainda, só a pressão dessa água. E o porquê que não faz isso para a comunidade do Tejuco? O que impede a Vale de fazer isso? É isso que eu queria que vocês pelo menos sensibilizassem com a nossa comunidade e vessem o nosso sofrimento. Não é simplesmente colocar a Copasa e colocar a culpa nos moradores que lá residem. Acabou, meu querido? Fala que acabou. Acabou? Ô, Glória, obrigado. Impressionante, não é, seu Evandro? Eu estava falando aqui que, além das pessoas serem vitimadas pelas mineradoras, elas têm que produzir laudo, têm que produzir prova, entregar tudo pronto para o Estado. E a capacidade do nosso povo, que eu sempre digo isso, não subestime o povo negro, nós estamos preparados, inclusive, para fazer gestão desse Estado. Prova é isso que o Evandro apresentou ali, um laudo completo, é só o Ministério Público agora agir, a Defensoria, é só o mar, é isso. Obrigada, Evandro. Agora, vamos passar para a Teca. Teca, ajuda a gente aí. Maria Tereza... Freitas. Corujo. Corujo. É do Movimento pelas Águas e Serras de Minas Gerais. Ah, subiu. É isso aí. É, já estou aqui. Cinco minutos. Tem Freitas no nome também. É... Boa tarde. Eu vou contribuir trazendo principalmente para a mesa e para vocês, mas vocês estão lá e estão vivendo a realidade, o quanto é que na realidade existe mesmo a mineração no redor do Tejuco e que, como em muitos territórios, elas querem mesmo é que a gente suma dos lugares onde eles querem minerar. E eu fiz uns mapas para mostrar para vocês isso muito claramente. E, por isso, a importância de realmente vocês pressionarem o Ministério Público, porque jamais ele poderia ter feito um termo de acordo com a Vale sem olhar o que nós chamamos a coisa de uma forma sistémica. Porque você não pode pegar uma empresa criminosa que continua com grandes interesses ao redor do Tejuco, somando com a Tejucana e com a Mineral do Brasil, e tratar com esses empresários questões que afetam a própria vida da população. Jamais. A Vale teria que dar o dinheiro, mas ficar totalmente longe de qualquer tratativa que se referir àquele território. Então, isso é inaceitável. O Ministério Público tem assinado muitos termos de acordo, isso viola um direito constitucional. Então, como é que o próprio Ministério Público viola um direito constitucional da participação da coletividade para cuidar do meio ambiente? Isso é cruel, é inaceitável, mas eu quero mostrar para vocês, deputadas e deputados, e quem quiser, e fica à disposição, e vai ficar muito claro que existe um interesse mineral em volta do Tejuco, que não quer abrir mão daqui ao território. Então, essa última pergunta, como é que tem um tubo levando uma água, que é limpa, é água limpa, é água mineral, para atender o interesse minerário e para a comunidade sobre aquele tipo de situação e ainda trazendo a Copasa Reboque. Antes de eu mostrar os mapas, eu vou dar o meu recado sobre a Copasa e eu já falei isso sempre. A Copasa é um órgão que está na Bolsa de Valores de Nova Iorque e um dos maiores acionistas é o próprio governo do Estado. A Copasa vota sempre a favor dos novos empreendimentos de mineração em qualquer espaço onde está sendo decidido empreendimentos de mineração que vão impactar o aquífero que permite que tenha água nas nascentes. Então, fujam da Copasa, façam tudo para não entrar a Copasa, nem que seja anulidade desse acordo. A Copasa não defende os aquíferos, não defende as águas porque o interesse minerário está dentro da própria Copasa. Tenho muitos elementos de prova sobre isso. Então, só alguns mapas, são seis mapas. Como é que eu ponho os mapas? Eu já vi que o primeiro não tem como aumentar, mas no primeiro mapa é uma pena, teria uma sugestão para a Assembleia. Tentem uma hora ter nessas salas painéis grandes para que se puder ver detalhes de informação, mas vocês depois podem pegar. Nesse mapa, eu coloquei o Tejuco e coloquei o conjunto que está, onde está o Tejuco, que é onde está a mina Corre do Feijão, onde está do outro lado as minas, do outro lado da serra, e coloquei os cursos d'água. É uma pena, não vai dar para ver agora. Passa no segundo slide. Teca, só complementar essa informação. Esse material que é exposto nas audiências fica disponível no site da Assembleia, então as pessoas podem baixar depois e manusear de forma melhor. Então, vocês vão fazer isso, por favor, copiem esse mapa. Nesse mapa, eu deixei todos os cursos d'água que eu baixei da fonte oficial, tem marcado com uma bolinha o Tejuco, e vocês, deputadas e deputados, olhem esses mapas, vocês vão ver que os cursos d'água, a maioria desce do topo da serra, tanto para o lado onde está o Tejuco, quanto para o lado do outro lado. Por quê? E aí passa o próximo mapa. Nesse mapa que foi feito pelo nosso movimento, num projeto, aquela parte azul escura, e ali está a mina Corro do Feijão, a mina da Jangada, essa parte azul escura é o aquífero profundo, onde estão cerca de 80% das águas no quadrilátero. Quando a gente pega aquele aquífero profundo, vocês estão vendo as manchas pretas? As manchas pretas são as áreas já impactadas pela mineração. Então, ali está Jangada, Feijão, Amíbe, a Mineral do Brasil, e é precisamente no aquífero. Então, quando a mineração de ferro minera e faz a cava, ela está destruindo para sempre o espaço que é a caixa d'água. Então, por isso que as nascentes secam, some a água, polui a água. E por isso que aquela questão da cava, colocar rejeito na cava da mina Corro do Feijão, isto é absurdo, porque lá tem contato com o lençol freático. Então, aquele rejeito do rompimento que é contaminado está entrando pelas ramificações no subsolo de todo aquele território e como é que isso foi permitido e não foi feito nada. Passa o próximo mapa. Nesse mapa, eu quis mostrar, principalmente para os parlamentares, olha, tem aquilo verde, é a APA Sul. Quando a APA Sul foi criada em 97, era para garantir que ninguém tivesse problema de água no nosso território da região metropolitana. o Tejuco está bem ali do lado. Se aquilo ali tivesse sido regulamentado e não foi regulamentado até hoje de propósito, não teria tido a mineração geral do Brasil em cima de vocês, não teria tido a Tijucana, não teria tido a mina Corro do Feijão, porque ali estava mapeado a importância daquela, ter um olhar cuidadoso para não se colocar em risco o acesso à água. Por que é que não foi regulamentado? Porque o interesse imobiliário e minerário fizeram tudo para ninguém regulamentar e eles poderem licenciar a rodo. Passa no próximo. Ali são todas as barragens. Eu queria que o promotor tivesse visto. Esse território onde está o Tejuco tem todas aquelas barragens de rejeito, todos aqueles impactos de todas aquelas minas e como é que se ainda assinam um termo de acordo com uma vale sem escutar a comunidade e isso nunca poderia ter sido tratado nessa lógica porque esse território não poderia mais continuar sendo subjugado pela mineração e para terminar eu puse os direitos minerários. É assustador. Aquilo ali, marrom, são os direitos minerários que estão com requerimento de lavra e os verdes ou que ficou verde porque são amarelos são os direitos minerários já com concessão de lavra. Está lá marcado onde está o Tejuco. E eu fiz um outro mapa, pode passar? Está terminando, é o último. Gente, quando eu fui olhar para fazer esse mapa para a audiência, Tejuco está cercado por interesses minerários. É da Tejucana, da Mineral do Brasil, e da Vale. tem um direito minerário gigantesco da Vale grudado no da mineração do Brasil e todos têm movimentos de documentos junto à Agência Nacional da Mineração de 2021 e 2020. É assim, é assustador, eu estou em outros lugares, eu estou na Serra da Piedade, dá vontade de não dizer isso porque fica a sensação assim, o que é que a gente vai fazer? Mas eu tenho aprendido nesses 20 anos de luta contra a mineração que se a gente não conhecer como é que esse inimigo é e a ganância e a voracidade e que eu não abro mão de nada, nós não vamos encontrar um caminho para parar essa loucura. Então, é assustador, mas nos dá elementos. Esse território não poderia estar sendo tratado pelo Ministério Público e pelo Estado da forma que está sendo tratado porque esse território já ultrapassou qualquer possibilidade de continuidade da atividade de mineração. Qualquer. Então, é esse o caminho, tanto para o Tejuco quanto para Corgo do Feijão, Jangada, todo o território de Brumadinho. Estou à disposição com mais tempo, lamento, não ter escutado o promotor, mas eu vou mandar no e-mail do promotor essas informações, porque como é que elas continuam aceitando o Cavale quer ou não quer se ela está insistindo em continuar minerando em cima do Tejuco, entre o Tejuco, Corgo do Feijão e não abriu mão de nada depois de tudo que ela fez. Por último, nascentes são fundamentais nesse território. Tinha que ser prioridade máxima. A prioridade máxima, qualquer acordo nesse território teria que ser, a partir de agora, nenhuma nascente poderá ser colocada em risco. Por quê? Porque, inclusive, é a única chance, quem sabe daqui a 200 anos, sei lá, 300, a gente ter um rio para o Peba. Então, não tem sentido, não tem sentido. E isso temos que ir para cima de todos os agentes públicos e privados que estão nos colocando nessa situação. É isso. Obrigada, Teca. Sempre uma aula, não é, ouvi-la? Parabéns. Agora é a Vanessa Cristina de Jesus. Vanessa? É isso. A Vanessa é presidente da Associação do Parque das Cachoeiras, a Copapá. É isso? Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço o convite do Tejuco por estar fazendo parte hoje desse momento. Tinha muita coisa para falar, mas muita coisa já foi falada. então, a nossa história e trajetória com a Copasa se inicia pouco menos de um ano com a entrada da concessão no Parque da Cachoeira. Nós tínhamos quatro poços que abastecia a comunidade Parque da Cachoeira, Parque do Lago e Alberto Flores. Nesse período que entra a Copasa, imposta, de forma imposta para a comunidade, porque muitos não queriam que entrasse, passa a ser cobrada, a princípio, uma taxa simbólica e, após o rompimento da barragem, nós tivemos dois poços comprometidos. a partir daí começa a nossa saga com relação a uma água que a gente tinha também de forma gratuita, que era administrada pela Prefeitura e a Copasa assume a responsabilidade de entrega dessa água com toda a tubulação antiga. Hoje, a gente tem vários problemas referentes a essa situação e tivemos a construção de um poço como reparação da Vale, que é o BRU-02 e, final de novembro, dezembro e janeiro, posterior, foi novembro, dezembro de 2021 e janeiro de 2022, foi descoberto que estava com uma contaminação por urânio. Então, a gente fez o consumo dessa água por três meses contaminada com esse elemento químico. E só tivemos esse card de informe da Vale em como a nossa... ia ter uma intervenção no sistema de tratamento da água do Parque da Cachoeira. A partir do dia 17 de fevereiro, seria interrompido o abastecimento desse poço para a comunidade, sendo assim, o abastecimento passando a ser feito através de caminhão-pipa. Então, a partir desse momento, todos os moradores de entorno da caixa d'água, que é uma caixa d'água que fica na rua, de forma inadequada, tínhamos muito problema que os mangotes ficavam no chão, próximo a um poste que cachorro utiliza para urinar. Então, posterior a essa circunstância, todos os moradores daquele entorno começam a ficar prejudicados com lama, porque os mangotes ficavam para o chão afora fazendo esse transtorno, trazendo esse transtorno. Barulho desses caminhões que ficavam ali mantendo esse abastecimento da água, fazendo barulho para a comunidade. tivemos muita reclamação referente a isso e, nesse período, a Associação Acopapa começou a procurar e perguntar para as instituições o que realmente estava acontecendo por essa interrupção. E, nesse momento, não tivemos resposta. Posterior, tivemos a visita da doutora Shirley, que foi na comunidade, fiz esse questionamento para ela, pedindo resposta. posteriormente, que ela manda também um documento de resposta da AECO, que é a auditora da Vale, da Copaz, falando da contaminação de urânio. Então, nesse momento que a comunidade passa a ter informação, somos sempre os últimos a ficar sabendo dessas informações. Tudo resolvido sem a participação também da comunidade, lá também funciona do mesmo jeito que foi falado pelo Tejuco, não tivemos participação. Tínhamos datas previstas da instalação da caixa d'água, uma obra de quatro meses, que se estende até o dia de hoje. Então, tivemos uma reunião dia 14 de junho com a Copaz, a Vale e o Ministério Público de Brumadinho, com o prazo de término dessa obra, dessa caixa d'água de 100 mil litros, até dezembro do final do ano passado, que até agora não foi entregue. A nossa situação desse período de água contaminada, a gente também não foi isento da responsabilidade de pagar essas contas, nós não tivemos isenção dessas contas, que foram cobradas também nesse período. Temos taxas muito caras de cobrança dessa água nossa, porque a maioria do tempo a gente fica sem água, então, quando restabelece a água, o que passa no registro é ar, e o valor não é um valor assim, de mil reais, são contas que chegam a quatro mil reais, sete mil reais, então, dentro da comunidade de hoje, a gente tem várias famílias com a água cortada, por também não conseguir fazer o pagamento desses valores exorbitantes, com uma entrega de uma água que não tem qualidade, também, muitas das vezes, as tubulações das casas também traz o barro, várias pessoas na comunidade também contaminadas com metal pesado, inclusive eu, com chumbo, aceno, e sem nenhuma previsão de restabelecer essa água com qualidade. A gente tem no TAC datas previstas, pedidos imediatos que falam aqui a respeito até também do saneamento básico, que a gente também não tem, que é uma necessidade da nossa comunidade. Então, hoje, eu faço pedido para vocês que estão presentes, que vá a esse território, que visite, que possa ver a realidade tanto do Tejuco quanto do Parque da Cachoeira, que a gente, muitos dos problemas são os mesmos, que a gente sofre com violação dos nossos direitos também todos os dias, com esse transtorno da água, perfuraram vários poços sem êxito de vazão, e continuam no aguarde uma solução. E eu deixo uma pergunta, quem são os responsáveis por nos dar previsão e também de fazer a Vale cumprir as obrigações? Quem são os responsáveis? Somos nós, liderança, que estamos na comunidade, lutando todos os dias e deixando nossos afazeres em busca de uma responsabilidade que deveria ser das autoridades, de estar cobrando a Copasa, de estar cobrando a Vale, fazer o seu trabalho dentro do território, porque a Copasa entregou para a gente nesse período de contaminação em como a água estava própria para consumo. Não tinha nada falando que era imprópria para consumo, mas a gente sabe e tem já também documentações que foram entregues que estava contaminado por urânio. Isso cabe nos próximos... Entrar na portaria, por exemplo, uma análise de outro tipo de metal, de outros tipos de elemento químico? Eu acredito que sim, porque dentro do território de Brumadinho já foram achados em outras localidades também o urânio. Então, fica esse meu questionamento de quem são os responsáveis por nos defender, os responsáveis por estar à frente. Eu agradeço. Obrigada. Obrigada mesmo. Nós estamos com uma lista grande aqui, e vamos ouvir todo mundo, mas é isso, a gente precisa talvez cumprir os cinco minutinhos, que já é cinco, ainda falta dez pessoas, dá 50 minutos. Vamos combinar isso. Vamos ouvir agora a Valéria Antônia Silva Carneiro, ela é produtora rural. Está aqui? Está aqui. É, senhora. Boa tarde a todas, todos. cumprimenta a mesa na pessoa da deputada Andréia de Jesus e as demais autoridades aqui presentes. Eu prometo não me delongar. Meu nome é Valéria, eu sou assentada da reforma agrária e não produtora rural. Eu chego em Brumadinho no ano de 2001, no dia 25 de julho de 2001, e, historicamente, eu acompanho o avanço da mineração no território do Tejuco. Quando lá chegamos, era o primeiro ano da privatização da, então, empresa Vale, ela deixa de ser a Vale do Rio Doce e vira Vale, e foi gradativo o avanço da destruição da mineração ali naquele território. Como o senhor, aqui vou chamar de Vandeco, que carinhosamente relatou por fotos, e toda a população aqui presente, que me conhece do cotidiano, nós podemos verificar a olho nu a destruição daquelas montanhas no dia a dia. O Tejuco, ele tem um histórico do jubileu e tinha um córrego que, na década de 80, as pessoas passavam ali, os romeiros que viam a pé e que cruzavam a serra para o jubileu, lavavam os pés para calçarem os sapatos naquele córrego que tinha ali, onde as mulheres da comunidade também lavavam as roupas coletivamente. A violação de um território, ele profana o divino e o sagrado feminino. E aqui são as mulheres que ficam com a maior carga mais uma vez no território, de limpar, de lavar, de cuidar e de manter. Então, aqui nessa casa, o que eu quero trazer hoje para as autoridades aqui presentes é que observem que a reparação continua sendo mais danosa do que o crime em si, deputada, porque é impetrado as comunidades ali atingidas por vários crimes de violação, o também direito à negação da água. A água é um direito que está garantido pela Constituição e pelos direitos humanos nacionais e internacionais. O direito à água está lá dentro dos parâmetros da ONU e ela é violada dentro do território o tempo todo. Tejuco tinha um histórico de produção agrícola também e que hoje se encontra adoecida e uma das pessoas, uma mulher agricultora, porque não pode mais exercer sua atividade, teve um AVC e perdeu a fala e está acamada, vítima do crime da Vale e porque ninguém vê isso. Não tem medição e não tem parâmetros para medir isso. Infelizmente, ontem, e falo isso aqui embargada de emoção, nós entramos na casa dos 90 a outro extermínio, mas um jovem ontem tirou a sua própria vida pós-crime da Vale. Ontem, nós batemos mais um recorde triste. Ver essas fotos que o morador do Tejuco traz de violação, indignação e não ver que até agora, em quatro anos e caminhando para três meses de crime, nada foi feito para reparar as populações. Ao contrário, nós vimos o que a Teca traz aqui, um grande avanço do ano de 2020 e 2021, de direitos e concessões pelo ex-estado criminoso de Lavras em cima da gente que já foi assassinada. Não bastou sepultar vivo... Não bastou sepultar vivo 272 pessoas para que isso parasse. O crime continua e ele é continuado todos os dias. Nós somos violadas todos os dias. Eu chamo aqui todas as mães do Tejuco porque nós já estávamos na luta antes do rompimento contra a poeira da Tijucana, da Mineral do Brasil e o trânsito de caminhões da Vale, lá no posto de saúde onde nós nos reuníamos. E nós não fomos ouvidas, nós não temos ouvidos. A todas as mães aqui sentadas, pergunta para cada uma hoje se confia em deixar sua filha ou seu filho sozinha na padaria. As violações e o assédio feminino dentro do território não é medido por nenhuma autoridade. Não é constatado em lugar nenhum. Precisa-se ter um olhar dedicado às mulheres violadas nesse crime cotidianamente, diariamente. E aqui eu faço um apelo a essa casa que ouçam, que dê voz às mulheres, que elas sejam ouvidas, que elas sejam protegidas. Por quê? Quando o Teca traz isso aqui, dessas violações no território, senhores deputados, fica aqui a minha pergunta. Tem outro planeta para viver? Tem outro planeta para se ir embora? Porque, se você vai destruir toda a água, o que há de ser da população do Brasil? O que há de ser da população do planeta Terra? Minério não se come, minério não se bebe. Muito obrigada. que importantíssimo o que você trouxe. Nós estamos falando de racismo ambiental, de assédio e de violência contra a mulher. Você quer falar no microfone ali? É porque quem está em casa não te ouve. Fala lá no microfone. O que é que leva o microfone para você? Preciso. Boa tarde a todos. Eu estou se grata. Ela falou uma... Fala seu nome primeiro para a gente. Meu nome é Camila. Camila. Na casa da senhora ali, um morador que a gente nunca viu, uma pessoa estranha, invadiu a casa dela. A irmã dela tomando banho com duas crianças pequenas. E é o que mais está tendo no Tejuco. Gente que a gente nunca viu entrando nas casas dos outros, na comunidade. Eu tenho duas crianças pequenas. Esses dias, meu esposo foi levar eles e eu fui junto e caminhonete passando, correndo. A gente não tem sossego mais. A poeira, a estrada está horrível. Entendeu? Então, assim, o Tejuco está muito abandonado e ninguém escuta ninguém. Eles entram e, como se diz, dá licença. Daqui a pouco vai acontecer isso. Muito obrigada a todos. Mais uma denúncia. Mineradora misógina, patriarcal, racista. senhor Alexandre Gonçalves, integrante da Comissão Pastoral da Terra. Cumprimento todo mundo que está aqui presente, todas as pessoas aqui presentes, os que estão nos ouvindo. Eu vou aproveitar o contexto que a Valéria colocou para trazer algumas reflexões. A reparação do crime da Vale, em Brumadinho, ela está significando, e é o que está acontecendo na realidade, é mais mineração. É o aumento, depois do rompimento, está tendo um aumento do poder minerário, do poder das mineradoras no território. A gente parece que está vivendo, a gente sempre diz isso, um estado de exceção. Parece não, está vivendo. Vou citar aqui algumas coisas. Primeiro, foi feita uma linha de transmissão dentro da comunidade, do Tejuco, porque ninguém sabe de onde vem essa linha e para onde vai. A gente entrou em todos os sistemas de informação da SEMAD e não encontramos nenhum registro dessa linha de transmissão que passa atrás da serra, lá entre o Pico dos Três Irmãos. A gente oficializou o Ministério Público, o local, e também as coordenadorias regionais, pedimos informações na Supran. O Marco pode depois mostrar a resposta. Falou assim, olha, a gente não sabe de onde é esse licenciamento. Pode ser de um projeto de uma outra mineradora, pode ser de um projeto acoplado, sei lá onde. Ou seja, eles implantaram uma obra que ninguém sabe de onde que é essa obra. Tinha até uma senhora falando que eles quase colocaram o poste na porta da casa dela. Eles abriram aquela estrada atrás que o Van Deck mostrou. ninguém sabe se tem licenciamento ambiental aquilo. Até hoje não descobrimos se aquilo tem licenciamento. Aí, quando a gente foi investigar essa linha de transmissão, achamos um poço artesiano. E aí fomos procurar também no sistema de informação da Semad e do IGAM. não tem outorga. E, segundo a comunidade, é um poço furado pela vale. Então, é um pouco essa a conjuntura que a comunidade, o contexto que a comunidade está vivendo. Por isso, um requerimento aqui é que se suspenda as licenças ambientais das mineradoras que hoje atuam na comunidade. Atrás da casa do Van Deck, a mineradora mineral do Brasil tem um pedido, um Eia Rima, na Supran, para implantar uma pilha de rejeito de 12 hectares, 12 campos de futebol. Vocês imaginam aquilo que o Van Deck mostrou nas fotos? do lado da comunidade, mais 12 hectares de rejeito. Ficamos sabendo agora de um outro pedido da Mineral do Brasil para a exploração de finos em pilhas que já existem lá. Do Tejuco. A LARF querendo explorar atrás do Pico dos Três Irmãos, transitando todo o minério passando pelo Tejuco. Então, a Vale hoje está minerando em Brumadinho. É triste falar isso, mas ela está minerando em Brumadinho, lá em Piedade do Paropeba, na Serrinha. A Vale está explorando. A Vale no sistema de informação do INCRA, agora perdi aqui, ela tinha 31 comunidades em 2018. Hoje, ela tem 122. Ela aumentou em mais de 200% o patrimônio de propriedades de imóveis rurais em Brumadinho. Mais de 200% depois do rompimento. Isso eu não estou dizendo com relação a áreas que elas compraram nas comunidades, que os representantes aqui podem falar, de Parque da Cachoeira, de Corro do Feijão, porque eles não registram no INCRA, eles registram, é um outro tipo de registro. Então, um outro requerimento que nós queremos fazer é que nessa área, isso é muito sério, nessa área onde eles querem implantar esses 12 hectares de uma pilha de rejeito no quintal da comunidade, ela está passando por um processo de regularização fundiária do proprietário que se chama Newton, que fez, contratou uma imobiliária, uma imobiliária que atua junto com a mineral do Brasil e estão forçando a comunidade a assinar enquanto confrontante esse documento. Então, nós queremos, para fechar aqui, um requerimento para o INCRA para que ele suspenda, depois nós podemos passar as informações, para que ele suspenda esse processo de regularização fundiária na comunidade. Por fim, dizer que nós também somos, nosso posicionamento é a favor da comunidade contra esse TAC, esse TAC, ele fragmenta a comunidade. Nós vimos como que uma pessoa em sã consciência vai jogar aquela lama dentro do sistema de captação de água da comunidade. Como que, em sã consciência, um trabalhador ou um funcionário que for, vai pegar uma máquina e jogar lá dentro? Será que isso é uma coisa premeditada para poder acabar com a comunidade? Então, o TAC, o TAC, ele entra dentro desse contexto. É a partir daí que nós analisamos o que aconteceu ali dentro. E essa empresa que cometeu esse crime gravíssimo senta na mesa com o Ministério Público, com a Prefeitura e com a Copasa para negociar. E a comunidade, a comunidade reuniu com o Ministério Público, só que ela queria o quê? Queria que revitalizasse o sistema de captação de água e as nascentes. Gente, nós estamos vivendo um absurdo, as pessoas têm que sair da sua casa, têm que vir aqui na Assembleia Legislativa, têm que fazer denúncia para conseguir recuperar uma nascente. Olha o absurdo que nós estamos vivendo. Desculpe, comemos um pouquinho do tempo, é isso aí, obrigado. 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 Alexandre, obrigada. É sempre importante ouvir, que você sempre consegue abstrair do local e demonstrar o quanto é estrutural esse problema que nós enfrentamos com descontrole, principalmente social, sobre a mineração. Não tem controle social, não tem fiscalização, o Estado não fiscaliza. infelizmente, outros órgãos que nós temos uma expectativa que façam isso também, não fazem. Então, nós estamos diante, de fato, de um Estado controlado pela mineração, que abre estrada, que fecha estrada, que usa água do lençol freático, quer dizer, é patrimônio da União. ninguém fiscaliza. É isso. Ela troca estrada de lugar, troca fio, coloca fio para tirar água só para ela. É, de fato, tem um problema estrutural no Estado de Minas Gerais para nós enfrentarmos. E tem que pensar ações estruturais. Estava conversando aqui o quanto nós temos que pensar em como enfrentar isso como estrutura. Agora é a Vitória Tagli Legne Sales Vitória Sales. Você corrige aí como pronuncia seu sobrenome. Cinco minutos. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Principalmente para a comunidade de Brumadinho, comunidade do Tejuco, gostaria de cumprimentar aqui a mesa, a Comissão de Direitos Humanos, na pessoa da presidenta, deputada Andréa de Jesus. Obrigada. É uma honra estar aqui presente somando nessa luta junto com vocês. Bom, meu nome é Vitória, sou advogada popular. Atualmente, estou como coordenadora de projetos da região em Psicopal Nossa Senhora do Rosário, a Renser, em Brumadinho. Trabalho aqui junto com meus colegas Valéria e Marco Antônio, também, na defesa dos direitos humanos. E a gente acompanha as comunidades desde o crime da Vale, a partir dos projetos de direitos humanos vinculados ao bispo Dom Vicente Ferreira. Nesse momento, a Renser está sendo presidida pelo bispo Dom Joel, que não pôde estar presente. Bom, assim como na fala do alemão, da Teca, queria trazer algumas reflexões aqui para a gente pensar juntos, partindo aí da defesa da casa comum, dos princípios da ecologia integral e pensando também na justiça social, a partir da defesa dos mais pobres, da dignidade da pessoa humana e do resgate das falas de todos os moradores das comunidades que estão aqui presentes, considerando aí as reivindicações pelo direito universal de acesso à água potável e de qualidade. Então, se a gente voltar ao passado, é nítido que, em Minas Gerais, as mineradoras são responsáveis principalmente por romper a autonomia das comunidades. Se a gente focando no Tejuco, a gente tem o rompimento da autonomia hídrica, que viola as comunidades tradicionais e seus modos de vida. A comunidade do Tejuco já fez a gestão da água, das nascentes, nunca tiveram problemas com os abastecimentos, e somente depois do rompimento e com o avanço da mineração que esses problemas começam a aparecer. Então, a gente vê aí que a comunidade é o principal modo de preservação do meio ambiente desde os seus primórdios. E a gente vê também que, com a instalação de uma mineradora, a violação desses direitos chega dentro do território a partir da extração do minério de ferro, principalmente na secagem dessas nascentes. Acho que a Teca trouxe isso de forma qualificada muito bem aqui, que é o mecanismo de ação da atividade minerária primordial. Então, é importante que a gente reflita sobre isso, o interesse da mineradora exatamente enquanto conflitante com o modo de vida das comunidades, fazendo divisa com a cava, assim como é o caso da comunidade do Tejuco. Outro ponto também relevante, que é, diante do rompimento da barragem da Vale, do crime da Vale, a contaminação da água e, com o TAC, firmado de portas fechadas entre as instituições de justiça, é negado o acesso à participação da comunidade. Então, a gente vê mais uma violação de direito à participação. E aí, as comunidades são deixadas de fora referentes a esse termo de compromisso. E o TAC também viola novamente a comunidade. Se a gente for pensar, é a própria Vale responsável por fazer a desapropriação das terras para poder trazer esse acesso à água que ela defende via Copasa, então, rompendo de novo com o caráter comunitário da comunidade para executar seu próprio projeto. para as mineradoras, a gente vê que é interessante perfurar os poços artesianos sob a justificativa de que há um maior controle do saneamento e garantia da água potável, mas essa metodologia vai excluir as nascentes e as áreas de preservação e vai deixar esses espaços de preservação favoráveis à exploração minerária. Então, é possível citarmos, como o Alemão já trouxe, até que eu também, o avanço da mineração da MIB, da Vale, da Mineral do Brasil e a concessão da Alerf, que, de forma estratégica, vão possuir interesses nessas localidades, principalmente em torno do Tejuco, para poder fazer a exploração minerária. Então, para que não se repitam crimes socioambientais, assim como o caso de Brumadinho, é fundamental, hoje, considerando o avanço da mineração, o debate sobre acesso à água e a preservação das nascentes. Então, essas discussões têm que estar sempre à frente e, consequentemente, a preservação dos direitos das comunidades tradicionais. E aí, só para finalizar, até quando vamos manter um sistema econômico colonial que vai se beneficiar às custas da vida das pessoas e das comunidades? Estamos lutando, reivindicando direitos básicos de acesso à água potável, permitindo a exploração das mineradoras nas nossas nascentes, e isso é inaceitável. E é viver sobre uma contradição há séculos, nesse paradigma. Então, eu queria deixar aqui um requerimento, uma sugestão para a Comissão de Direitos Humanos, para essa casa, que sejam pensados a partir das legislações vigentes, junto com as comunidades do Tejuco e outras comunidades que vivem essa mesma realidade social de ameaça das mineradoras, mecanismos de preservação dos territórios, das autonomias e modos de vida das comunidades tradicionais, para que essas violações não se repitam. Finalizo por aqui. Obrigada a todos. Eu desculpe. Obrigada. Agora vamos abrir para o poder público. E depois a gente abre para vocês. Mas o representante da prefeitura pediu para tomar a palavra, ele precisa sair um pouco mais cedo. Mas eu acho que tem muitas perguntas. Inclusive, eu acho, por isso ele pediu para o Saís Eizora, eu acho que ele já fala agora, que se tiver perguntas também para a prefeitura, vocês estão aqui, ajuda a elaborar. Mas veio o secretário de comunicação da prefeitura. Isso, desse júnior. Tem muitas demandas para o prefeito responder. Muitas. A sensação, e eu tomando a palavra de que acho que na maioria dos munícipes aqui, é de que um município que falta gestão, porque as pessoas estão aqui falando das mineradoras como se elas fizessem a gestão do município. Então, acho que tem muitas questões para a prefeitura, por isso, eu abro a palavra para o senhor Décio Júnior, que é secretário de comunicação, que veio representando o prefeito Avimar de Melo Barcelos. Obrigado, senhora presidente, deputada Andréa de Jesus. Quero saudar os demais deputados presentes, que ao meu lado, Bela Gonçalves, deputado Betão, algum deputado? Não, não é? Deputado Andréa, já falei, os outros deputados estiveram por aqui, Pimentel, Leninha, companheiros dos quais sou coelho de honário. Agradecer a presença de todos, amigos, colegas do Tejuco, Evandro, Valéria, lá do Pastorinhos, Valéria que sempre me ajuda quando eu preciso fazer as matérias lá e também as questões da própria produção dela. Enquanto prefeitura, eu já agradeço de antemão essa antecipação, eu preciso sair às 18, mas estou aberto aqui também para falar e para ouvir a todos. Mas, de antemão, eu quero dizer que, em nome da prefeitura, a gente comunga com tudo que foi colocado até aqui agora. A gente concorda com todas as colocações que foram feitas e todas as demandas. O que foi apresentado e discutido até o momento mostra um pequeno fragmento do que Brumadinho tem passado desde a tragédia crime daquele 25 de janeiro de 2019. Quando a gente fala de Brumadinho ser vítima de um crime que seifou 272 vidas, aquele crime não terminou, aquele crime realmente continua. Se a gente for pensar no acordo que foi feito, no acordo de reparação do município, as pessoas, os moradores de Brumadinho, não só do Tejuco, mas os moradores, não foram ouvidos. O poder executivo de Brumadinho foi impedido de ser ouvido. O poder legislativo não foi ouvido. Nenhuma associação foi ouvida. foi um acordo em que se definiu um repasso de 37 bilhões que tem dinheiro que vai ser utilizado nos quatro cantos de Minas. Agora que o acordo foi feito, a gente espera que seja realmente aplicado para coisas boas. Só que o crime aconteceu em Brumadinho. o que as pessoas que se foram eram de Brumadinho a grande maioria, as famílias de Brumadinho, o meio ambiente atingido de Brumadinho, as comunidades, no início aqui da fala, a presidente Andréa colocou que se discute o que é ser atingido, todos são atingidos de alguma forma. as comunidades quilombolas que estão distantes da sede, estão distantes do Tejuco, Marinhos, Ribeirão, Sapé, foram atingidos. As pessoas que moram do outro lado da Baixada da Alberto Flores, onde a lama passou, tinham que dar a volta pela 040 para poder chegar à sede por mais de dois meses. Isso é ser atingido também. A pessoa produzir na sua própria terra e não poder vender ou ter o seu produto desconfiado porque vem de uma terra que, teoricamente, foi contaminada por água contaminada, isso é ser atingido também. E foi feito um acordo entre Vale, Estado, instituições de justiça, do qual o Brumadinho não foi ouvido. Nem prefeitura, nem legislativo, nem associações, ninguém. Enfim. Esse acordo prevê uma reparação em Brumadinho, um investimento de um bilhão e meio em Brumadinho, que é um recurso que não vem para a gestão do município, fazer a aplicação desses recursos, mas sim há a obrigação de fazer da Vale. O Estado criou um modelo no final de 2021, novembro, outubro, novembro de 2021, um modelo de participação popular para escolher as obras, as demandas que a gente escolher, que a gente deseja que sejam feitas. Inclusive, a AIDAS também participou desse processo de escolha dessas demandas, um processo complicado. Tinha que entrar em um site, fazer um cadastro no gov.br, depois escolher dez demandas, das dez demandas escolher mais cinco demandas. Quer dizer, a gente fica pensando em qualquer... Nós tivemos dificuldade, nós tivemos que fazer uma cartilha explicando, um vídeo explicando, gente, entra aqui, faz aqui e tal, porque era difícil. Enfim, as obras foram definidas, estão definidas, existem, há uma morosidade, a prefeitura tem acompanhado. Uma das demandas é para investimento em infraestrutura e requalificação urbana, não só na sede, mas também no interior, inclusive o Tejuco. Uma outra demanda é investimento em infraestrutura de uma área prevista no plano diretor para a consolidação de um distrito industrial, para quê? Para diversificar a economia. E o prefeito, o Neném da Asa, ele assume essa fala, essa fala é dele. Eu errei quando fui prefeito pela primeira vez porque não pensei em diversificar a economia do meu município. O Brumadinho não pode ser refém da mineração. Eu faço essa fala, entre aspas, que é uma fala dele, ele assume essa responsabilidade. E, sim, nós precisamos diversificar essa economia, nós precisamos trazer empresas para além da mineração, mas não basta só a estrutura de infraestrutura de uma área. Como é que vai fazer a logística? Quem produziu um material, eu monto uma fábrica ali e como é que eu vou escoar a minha mercadoria se eu vou ter que passar por dentro de Mário Campos, se eu vou ter que subir a Serra da Piedade, se eu tenho que passar pela estrada do caminhoneiro que vai para Bicas? Então, todas essas demandas são colocadas no acordo e nós estamos fiscalizando para que seja cumprido. O que tange a responsabilidade das questões do Tejuco? Eu ouvi atentamente todas as demandas, inclusive a apresentação, o senhor Evandro, parabéns pela explanação, pelas fotos. Nós temos conhecimento, sim, e o que está acontecendo no Tejuco, o Tejuco, é ótimo que foi o senhor Evandro que falou, nós temos conhecimento, sim, que não faltava água no Tejuco, de não faltar água no Tejuco. E hoje, sim, a obra está sendo feita pela Vale e a Conceição vai ser passada pela Copasa e a Prefeitura, eu já tinha essa informação, mas, enquanto as falas aconteciam, eu chequei aqui com o secretário de governo, inclusive, com o Cid, falei, Cid, é esta a posição? Ele falou, é esta a posição. O município não aceita que as pessoas paguem. O município defende a ideia de quem tem que ser responsável por pagar a água é a Vale. A Vale está fazendo toda a rede de abastecimento para a Copasa cobrar das pessoas. O município também não aceita. A Copasa, ela tem a concessão de abastecimento de água em Brumadinho e ela não tem cumprido com sua responsabilidade, não só no Tejuco. Ela não tem cumprido responsabilidade, por exemplo, vou dar um exemplo em Casa Branca. houve uma briga em Casa Branca de meses por falta de água num recanto das águas. Precisou a Globo ir lá fazer uma, duas, três entrevistas. Na terceira vez, o Cid, inclusive, deu a entrevista e falou assim, olha, a Vale não vai fazer, nós vamos assumir a responsabilidade e vamos fazer. Foi implantada uma caixa d'água e foi feita a oito quilômetros de rede de abastecimento de água, o que era a responsabilidade da Copasa. Enfim, não quero me alongar, mas estou aberto a ouvir e a levar as demandas que forem necessárias à prefeitura, mas, de antemão, comungamos com todas as colocações que foram feitas aqui e não aceitamos que, após a tragédia crime, o abastecimento, a obra, seja feita pela Vale, passada de mão beijada, pronta para a Copasa cobrar das pessoas. Não aceitamos isso também. Acho que se alguém, antes do representante da prefeitura sair e quiser fazer alguma pergunta, acho que foi importante esse posicionamento da prefeitura. Acho que a gente já teve contato com o prefeito algumas vezes com ações que me incomodaram um pouco, por exemplo, sobrevoar a cidade com o helicóptero da Vale. São coisas que preocupam, mas seria bom, estava até falando com o advogado e ter a defessoria aqui, que houvesse um posicionamento da prefeitura nessas ações, que ela entregasse por escrito para a Defensoria e o Ministério Público e a posição dela é também que não haja cobrança, que é muito importante essa posição da prefeitura, de acionar a justiça para garantir a isenção dos munícipes. Alguma pergunta? Andréia, se possível, eu queria fazer uma pergunta para o secretário. Claro, Marcos. Tudo bem, secretário? Tudo bem, doutor. Eu acho que existe algum vácuo, alguma distância entre a realidade e o que está sendo colocado aqui. A prefeitura de Brumadinho não construiu esse TAC conosco, ela assinou o TAC, assinou o termo de compromisso, não houve um diálogo com a gente, então acho que é muito fácil agora chegar aqui e dizer que é contrário à cobrança, contrário ao TAC, mas não houve nenhum tipo de diálogo com a comunidade. O TAC foi fechado, as portas fechadas e a comunidade soube dez dias depois que o TAC estava assinado. Então acho que a gente tem que ser bastante coerente com o que a gente coloca. Por que não se procurou a comunidade? A comunidade tem movimentos organizados, lideranças, associações, então acho que se a prefeitura fosse minimamente democrática, ela teria consultado as pessoas que vivem esses danos antes de assinar esse termo de compromisso. A gente falou muito sobre a questão do avanço da mineração predatória e o senhor não entrou nesse ponto. Eu queria saber por que há em Brumadinho tanto o avanço da mineração de uma forma tão desenfreada. Mencionou sobre o distrito industrial, mas não mencionou, por exemplo, por que a prefeitura aprovou em 2019, concedeu em 2019 certidão de conformidade para esse projeto da MIBILARF no Pico dos Três Irmãos, sem comunicar à comunidade mais atingida, o Tijuco, o Parque da Cachoeira, o Córrego do Feijão, isso pós-crime da Vale, pós-crime da Vale, não foi antes do crime da Vale. Então, se a prefeitura tem tantas dificuldades, por que ela não chama as pessoas para dialogar? Acho que temos muitas pessoas comprometidas com essa luta, com a luta por direitos em Brumadinho, mas a gente precisa que a prefeitura não aprove uma certidão de conformidade para uma outra mineradora em um território absolutamente violado no qual as pessoas estão se suicidando todos os dias. Acho que isso é uma responsabilidade que a prefeitura precisa ter. Acho que estamos falando de uma coisa muito grave aqui e é muito simples vir aqui e dizer que não concordamos agora, depois de tudo está sendo feito. André, é pela ordem também, deputada? Eu gostaria de ele também a pergunta? Deputada. Cair junto e depois o senhor comenta e responde? Deputada André, eu gostaria de fazer uma pergunta também ao secretário. A deputada Bela pediu a palavra depois da senhora. Ok. É bastante breve porque foi dito aqui da contaminação do poço de vocês, do reservatório de água da comunidade. E eu estou entendendo que estamos diante da denúncia de um crime. Isso é crime. Você contaminar com rejeito de um reservatório de água é crime, não é acidente, não foi por acaso, é crime. Então, eu queria fazer essa pergunta para a prefeitura, também para a defensora pública, depois, na sua fala que pode explicar, se foi apresentada queixa formal por parte da prefeitura em relação a esse crime, se foi feita alguma investigação em relação a quem contaminou esse poço, e a defensoria pública também, em especial, se entrou com alguma ação criminal em relação a isso. Obrigada. A senhora, a minha pergunta é em relação ao depósito de rejeitos na cava lá da mínima do córrego do feijão. Tem documentos anteriores do ano de 2018 que avalem, antes crime, que ela já tinha a intenção de fazer esse depósito de rejeitos lá na cava. A gravidade, senhor secretário, da contaminação, não só de todo o lençol, como a teca, que é uma grande estudiosa do assunto, nos traz aqui, e pós-crime, esses rejeitos que são retirados do rio e que podem dar origem a não ter contaminação com outros elementos, mas ao decorrer de todo o caminho que esse rejeito fez e de todos os contaminantes que ele foi encontrando. e se retira ele lá do final e devolve isso para a cava, há um grande risco de contaminação, não só do lençol de Brumadinho, mas de todo o aquifero Cauê. Qual é o posicionamento da prefeitura em relação a isso? Qual a palavra o secretário? Mais alguma? Eu gostaria. Posso? Só fazer uma pergunta para ele? Pois é. Chegaram também até a gente, nós moradores da comunidade, que quando houve esse impacto em 2021 a respeito das enchentes, que houve uma multa para Tejucana no valor milionário. Só uma pergunta para a prefeitura, por que todas as multas que não foram uma nem duas, foram várias que já tiveram a respeito dessa própria mineradora, por que não veio nenhum recurso para a comunidade até hoje? se tem algum conhecimento, se você tem algum conhecimento e se a gente pode contar daqui para frente se por aventura acontecer, se vocês, prefeito ou secretário de obra, possam estar retornando todo esse valor, porque, igual você disse, gostei muito da sua fala quando você fala que o crime aconteceu em Brumadinho, quando o crime aconteceu em Brumadinho, então, pelo que eu entendi, o senhor gostaria que todo esse dinheiro fosse aplicado em reparação dentro de Brumadinho. Então, eu volto para o senhor também a mesma pergunta, já que o crime é dentro da comunidade do Tejucu, o porquê que o Tejucu, pelo menos Brumadinho, ainda teve essa sorte de ter um bilhão e pouco, mas sempre, 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 quando há algum dano dentro da nossa comunidade, não volta nenhum centavo para estar, pelo menos, reparando esse dano. Só isso, doutor, obrigado. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Permita responder a deputada primeiro, aqui ao meu lado. Deputada, não sei te dizer se houve uma queixa formal sobre o crime da contaminação. Me comprometo a olhar, verificar, encaminho para o seu gabinete, até para ser apresentado nessa comissão posteriormente, todas essas informações. Ok? Evandro, sobre a multa da Tejucana, eu não sei dizer se ela foi paga, mas há na Secretaria de Meio Ambiente um projeto sobre recuperação de vias e também de meio ambiente que era para ser executado com os recursos pagos da multa à Tejucana. Eu vou fazer esse levantamento também e te passo se ela foi paga e peço para o Wagner, que é o secretário de Junto do Meio Ambiente, marcar uma reunião até para apresentar o que que seria, o que que está sendo proposto com os recursos dessa multa. Só lembrar a você que o impacto que está sendo causado hoje, que eu até estava conversando aqui com a doutora, eu acho que esse dinheiro que a Tejucana vai ter que pagar, não sei, segundo vocês, pode ser adicionado em outra questão, porque o que a Vale está fazendo hoje, isso é obrigação dela fazer. Eu acho assim, pelo que a Vale já está fazendo hoje dentro da comunidade do Tejuco, já chega de tampa buraco, já chega de, sabe, e hoje está da mesma forma, a gente correndo risco de acidente, risco de atropelamento, porque era uma via onde se passava dois veículos, hoje só se passa um, por causa dessa obra que a Vale está fazendo, então, eu acho que se por aventura vocês conseguirem que a Vale faça essa reparação, esse outro dinheiro a gente pode estar usando ele em outras demandas dentro da comunidade. Perfeitamente. e com relação também à multa, é importante a gente esclarecer também que houve uma multa que foi aplicada à Vale, essa multa foi aplicada pelo município e foi aplicada também pelo Estado. A Vale não pagou a multa do município, mas pagou a multa do Estado, uma multa ambiental. Essa multa, na época, era um valor de 99 milhões, 98.1 coisa milhões. Nós cobramos da Vale para que ela pagasse a multa ao município. Como a Vale não o fez, nós entramos em um acordo com o governo do Estado para que a multa que o Estado aplicou fosse investida em Brumadinho, porque também a gente não acha justo ter um crime no município e o Estado aplicar uma multa, pegar esse dinheiro e aplicar esse dinheiro fora do município. Então, sobre esta multa específica, uma multa ambiental contra a Vale, metade dos recursos foram para Brumadinho, cerca de 50 milhões, que foram investidos naquela obra da nova ponte ali sobre o rio Paraupeba, que liga a parte da Coab até a UPA, o hospital ali. Então, só para vocês entenderem das questões das multas ambientais. sobre o depósito de rejeito na cava, Valéria. É uma questão que eu preciso olhar. Eu não sei te responder sobre isso. E sobre o avanço da mineração, doutor Marcos? Algum descontentamento? A gente só esperava que as respostas fossem respondidas. Acho que é só isso. Tudo bem. Eu estou respondendo aquilo que eu sei e me comprometendo em responder posteriormente aquilo que eu não sei. E sobre o avanço da mineração, doutor, o senhor sabe que quem determina e quem dá licença para a mineração não é o município. Isso cabe ao Estado, ao governo federal. Todo município, não só Brumadinho, todo município minerário, ele dá apenas o consentimento. E se não der, ele vai à justiça para dar posteriormente. A responsabilidade de dar licença para a mineração não cabe a Brumadinho e nem a nenhum município minerário, infelizmente. Secretário, eu não falei em licença ambiental, eu falei em certidão de conformidade. Pois é, mas para ter licença, a gente dá só a conformidade depois que já veio lá de cima para baixo. A prefeitura tem, sim, um convênio para licenciar empreendimentos até a classe 6. Não é um debate, mas o procedimento começa no município, pelo conselho. Agora, a composição do conselho sempre é muito difícil compreender, mas é o conselho primeiro municipal que dá licença de conformidade. Você quer fazer pergunta para... Então, vamos lá, gente. Só para a gente seguir aqui também. Eu vou ser bem sucinto. Sim. Boa tarde, boa tarde a todo mundo. Cisas Fialho, uma das lideranças. Tudo bem, Del? Beleza. Então, é uma das minhas especialidades, eu falo isso, então acho que tenho um pouco de propriedade para falar em termos contratuais. Infelizmente, a prefeitura não pode cumprir esses termos que existem regras dentro de uma cláusula de prestação de serviço e cumprimento de trabalho junto à Copasa com a prefeitura, Del, que abre precedentes. Eu moro no Parque Cachoeira, eu posso acionar uma vez que um bairro foi beneficiado e isso vira precedente dentro de um contexto e a Copasa pode acionar tanto vocês da prefeitura quanto nós questionando a causa contratual do próprio contrato realizado entre a prefeitura e a Copasa. Então, a gente tem que ser bem sucinto em relação a esses debates porque a gente está falando de contrato. Então, antes de você fazer um contrato, você tem que saber as regras desse contrato. Então, vindo aqui, Del, não estou discordando porque podem ser inseridos novos aditivos dentro de uma prestação de contrato, mas dentro de um contato já homologado e assinado, a prefeitura não terá essa condicionante de acionar que o Tijuco terá essa, vamos dizer, esse crédito com a Copasa porque a Copasa pode alegar que o contrato já prescrito com a prefeitura não estava redigido esse termo. Então, não adianta vir cá e falar que vocês vão ser isentos que isso não procede porque não tem como, igual estou te explicando, então é bom a gente explicar. Outra coisa é refletir a relação ao Parque da Cachoeira, como a gente menciona. Você dá um precedente do Tijuco para um brumadinho inteiro, é uma isenção do município para um todo. Então, a gente tem que conduzir da melhor forma, mas dentro das realidades de um contrato estabelecido com as empresas privadas que elas vão acionar a justiça automaticamente sendo acionadas dessa forma. Só para justificar, e não só aditivo, Marcos, mas a gente pode rever o contrato também? Por que não? Se a Copasa não cumpre com a responsabilidade no município, a prefeitura pode rever o contrato com ela, sem um contrato de concessão, por que não? Então, vamos aproveitar esse momento e já ouvir o senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, da Copasa? Não. Não está aqui? Tem a cadeira do meu lado. Tem a cadeira aqui. Não, mas deixa eu falar. Pode usar a tribuna. Boa noite a todos. Eu não sou o Guilherme, meu nome é Fernando Zanetti, eu estou representando o presidente da Copasa. Eu estou atualmente na gerência regional metropolitana sul da Copasa, sediada no município de Betim, que tem como a cidade Brumadinho, uma das cidades sob gerência dessa unidade operacional. A nossa fala, dizer, para os presentes, que a Copasa, com relação ao TAC Águas, que foi bastante mencionado hoje nessa reunião, a Copasa, ela atua como interveniente nesse TAC. e aí, no momento, o cronograma vem sendo desenvolvido, e a Copasa, no momento, ela acompanha as intervenções que estão sendo feitas, conforme também já foi bastante mencionado, e lá, a obrigação, segundo o TAC, da Vale, é construir o sistema de abastecimento de água potável para as localidades de Tejuco e Parque da Cachoeira. e a Copasa vem sistematicamente fazendo a parte toda de fiscalização física da construção, da execução dessas obras, e também vem acompanhando sistematicamente através de reuniões com a Vale, fazendo o acompanhamento desses empreendimentos. E aí, eu vou citar algumas questões que foram mencionadas também, sobre, primeiramente, sobre a questão, deixa eu colocar o óculos aqui, só um minuto, não? Sobre a questão aqui das estruturas, realmente, conforme TAC, as estruturas não serão incorporadas ao patrimônio da Copasa, e aí, dentro do plano que é vindouro que envolveria a questão de tarifação, seriam considerados só os custos da chamada operacionalidade do sistema. Essa é uma questão que, por enquanto, ela se desenvolve nesse sentido. A questão de tarifação também, uma coisa foi mencionada, só ressaltar, apesar de não ser minha especialidade, que a nossa área é operacional, tem que a questão de tarifação hoje, em relação à Copasa, ela é toda gerenciada pela Agência Reguladora de Saneamento do Estado de Minas Gerais, que é a Arçai, ela que delibera sobre essas questões. A Copasa, hoje, ela não tem autonomia sobre essa definição. tem uma senhora também que mencionou a questão lá de Parque da Cachoeira, realmente, Parque da Cachoeira é uma localidade, está dentro de Tejuco, que a Copasa já opera há alguns anos ao sistema de abastecimento de água, e, com o evento que aconteceu lá do rompimento da barragem, a gente perdeu realmente lá os poços que abasteciam a localidade, e isso acabou levando à necessidade do abastecimento com caminhões-pipa, hoje realizado pela Vale. A Copasa, ela opera hoje, parcialmente, nessa localidade, fazendo lá as manutenções, as correções de vazamento, mas foi mencionada uma questão aqui de inadequação das instalações lá no barrilete do reservatório, e aí eu já posso dizer que a gente se compromete a fazer já essa vistoria lá amanhã mesmo, para verificar essa condição mais ou menos. Então, a gente vai ver essas instalações lá e readequar da forma que for necessário para evitar essa situação insalubre, conforme a senhora mencionou. Está bom? E agradecer o convite, a Copasa, pela participação e me colocar à disposição para as perguntas porventura forem feitas. Muito obrigado. Pelo ontem, presidente. Com a palavra o deputado Abelo Gonçalves. São perguntas ao senhor. Então, peço que fique, eu sento aqui também. Eu queria fazer algumas perguntas à Copasa. Primeiro, em relação à possibilidade concreta de isenção de isenção das taxas ou aplicação da tarifa social para o conjunto da comunidade do Tejuco. Quais são as medidas que estão sendo pensadas? Tejuco e Cachoeira, é importante dizer. Tejuco e Cachoeira. Segundo, foi colocado a questão de que a água em Cachoeira, quando ela é cobrada, ela estaria recebendo um grande volume de ar dentro do sistema que está fazendo com que as contas fiquem absolutamente caras. Foi a denúncia que chegou até aqui. Eu queria saber se existe algum mecanismo para essa medição mais efetiva ou para a eliminação do ar no sistema de água dessas comunidades. Terceiro, terceira pergunta que não tem... Porque eu sei que essa situação aqui é uma das situações do TAC Águas, que é mais completo e que foi esse TAC firmado entre Copasa e Vale, e Ministério Público e outros. Eu não podia também deixar de fazer aqui perguntas sobre duas questões específicas, que não dizem tanto respeito à comunidade, mas nós temos que aproveitar a presença também da Copasa aqui. A primeira delas é por que não foi entregue... A terceira, então, por que não foi entregue a obra de abastecimento de água do rio Paraopeba até a data atual? E a quarta é sobre o vazamento de água da barragem da CSN, que contaminou o Rio das Velhas e que afetou bela fama. Eu queria saber da Copasa qual o prejuízo que isso tem na qualidade da água que está chegando para a população e como isso afetou o sistema. Pois não, deputada. Bom, a primeira pergunta é a questão da isenção. Isso haverá necessidade de envolver outras partes para essa definição. Uma delas, principalmente, a Arsaia, que é a agência reguladora a tratar desse assunto, assim como as esferas jurídicas da Copasa, porque não deixa de ser uma abertura de precedente, um caso desse aí. A gente compreende tudo que envolve o problema, mas é uma questão que eu não tenho como responder para a senhora, se é possível ou não, se não houver uma discussão prévia sobre esse tema. E aí, assim, é fundamental e necessário que haja a participação da agência reguladora de saneamento, porque é ela que hoje rege toda a questão de tarifação da Copasa. Passa, inclusive, pelos reajustes tarifários, até pelos critérios de cobrança mesmo. Então, a agência reguladora precisa participar disso necessariamente. Com relação à segunda pergunta, que é a presença de ar na tubulação, é uma pergunta bem técnica, e ela precisa necessariamente também de uma avaliação técnica local para a gente verificar se realmente isso está acontecendo. Vale lembrar aqui que hoje o abastecimento de Parque da Cachoeira, ele acontece com os caminhões-pipa fazendo o despejo da água no reservatório central, antes era um reservatório de fibra e agora é um reservatório metálico que está lá recém-implantado. Nós estamos fazendo, inclusive ajudando lá a fazer uns ajustes operacionais. Então, quando isso acontece, a gente precisa fazer algumas avaliações técnicas com os testes que a gente chama lá de testes de maleta de pressão. A gente precisa instalar algumas maletas, elas são equipamentos a registradores de vazão e pressão em algumas casas específicas, mais precisamente nas casas mais altas, onde esse tipo de evento pode eventualmente acontecer, para a gente ter essa resposta consistente, se há a presença de ar na tubulação ou não. Então, a gente precisa fazer esse trabalho técnico, a gente pode agendar lá com a população, com a liderança comunitária, para poder ter acesso a algumas casas específicas e fazer esse trabalho lá, para verificar essa presença de ar. com relação à captação do Rio Paropeba, não é também um assunto que está ligado à gerência regional da Copasa, lembrando que a Copasa é bem compartimentada, ela é nos seus setores, então, isso está mais com a área de produção. Mas eu me informei aqui e a resposta é que o sistema de captação do Rio Paropeba já está em fase de testes, ele já está entrando em funcionamento de forma experimental. já tem mais de um ano que está em testes. O sistema de bombeamento hoje, ele já está conseguindo bombear de mil a cinco mil litros por segundo, isso já está acontecendo, ele não entrou em operação ainda efetivamente, porque essa fase de testes, de comissionamento, ainda vem acontecendo. Os atrasos, em relação ao cronograma, eu não sei precisar. Era abril do ano passado o prazo já prorrogado do prorrogado do prorrogado. Então, se eu responder para a senhora aqui, vai ser a opinião pessoal minha, não é oficial da Copasa, eu precisaria listar quais foram os entraves que ocorreram para não haver o cumprimento fiel do cronograma. E com relação à barragem da CSN, a captação do Rio das Velhas, vou pedir perdão para a senhora, mas é uma área que eu estou bem distante dela, quer dizer, eu estou hoje na área de Betim, então, eu tenho muito pouca informação hoje sobre as operações do sistema Rio das Velhas, que é um sistema que a gente nem utiliza no dia a dia. Mas a gente vai anotar aqui para poder trazer uma resposta aí consistente para a senhora, meios formais. Já me comprometo aqui a fazer essa anotação e levar esse questionamento para ele ser respondido. Tá bom, muito obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta, se possível. Pois não, senhor. O Igor Silas pediu também, e aí volta para o senhor aqui, e aí, o seu levanto. Esse microfone, ele está ligado? Não só uma pergunta, como uma denúncia. Estou aqui com alguns relatórios, eu também sou liderança comunitária do Parque da Cachoeira, o senhor mencionou muito bem a comunidade do Parque da Cachoeira, para servir de exemplo para vocês do Tijuco como a Copasa trata a comunidade do Parque da Cachoeira. A Copasa, ela se adentrou no Parque da Cachoeira um ano antes do rompimento, sendo assim, ela deu uma pequena isenção de um prazo de três meses para se adequar, ninguém se pagou água, e o Parque da Cachoeira não tem tratamento de esgoto. Mas a Copasa, em débito, só para vocês terem um entendimento, hoje as maiores contas sem tratamento de esgoto, independente disso, é do Parque da Cachoeira. Aí, o que acontece? As leituras pós-rompimento, a maioria das famílias, todo mundo sabe, teve que abandonar suas casas no Parque da Cachoeira, teve que ir embora. Sabe qual foi o legal que a Copasa fez? Notificou e sujou o nome de todas as pessoas que ficaram na deplente. Isso é uma denúncia que estou fazendo aqui hoje, onde meu nome, que eu tive que sair da minha casa, a Copasa nem perguntou se eu perdi parente de vítima, não me perguntou o que tinha acontecido comigo, a primeira coisa que ela fez foi me processar. e dezenas de pessoas na minha comunidade. Esse é o papel da Copasa? Sabe? E se a Copasa foi prejudicada pelo crime, e nós que pagamos uma água que nem temos? Pois tem relatórios de contaminação de uma água cobrada pela Copasa. Eu tenho relatórios com metais pesados cobrados pela Copasa. Valores absurdos. Então, eu queria hoje, primeiramente, aproveitando aqui, pedir que a Copasa, junto com o requerimento das excelentíssimas deputadas, já pede à Copasa para que se tenha uma avaliação de todas as pessoas que estão na Adplente, na minha comunidade, e qual que é essa causa, pelos débitos de cobrança. Uma vez que a pessoa está fora da sua casa, a Copasa vai fazer a leitura, não encontra a pessoa, a pessoa talvez está em já outra localidade, a Copasa vai lá, a gente notifica. É simples assim. E eu fui lá essa semana requerer com a Copasa, ela falou, o seu processo é judicial, vai na justiça, que na justiça a gente conversa. Então, a gente é tratado dessa forma, pelas empresas privatizadas, essas empresas que só pensam no lucro, onde o contrato de consensão dura anos e anos e sem sequer pensar no principal fator que somos nós, nós somos o cliente de vocês, não é a Prefeitura, não. A Prefeitura só simplesmente liga os contratos. Então, eu queria aqui fazer essa denúncia e que a Copasa seja investigada com essas cobranças indevidas, indébitas, porque muitas das vezes a gente paga ar, além disso, ela voltar com o nome de todas as pessoas que estão do Parque da Cachoeira hoje em débito, até se tenha uma apuração do realmente do que ocorreu decorrente disso. Grato. Devolva a Copasa, representante da Copasa. Pois não. Com relação a esses débitos, nós vamos entrar em contato com a área comercial da Copasa. Eu acho que o interessante, talvez fosse até para outras áreas dos municípios que a gente tem feito, é um agrupamento, por exemplo, dessas situações para uma análise mais específica na área comercial, uma condição, aí a gente pode conversar para reunir todas essas situações e fazer uma análise só em bloco da situação. Doutor Fernando. Pois não, senhor? Posso? Sim, pode. Doutor Fernando, a gente da comunidade do Tijuco gostaria muito de ter essa resposta. O porquê que o Tijuco foi privilegiado em ter a Copasa passando por dois municípios, que é Monte Cristo e Colgo Fundo, que tem já os seus abastecimentos. Monte Cristo pela nascente e Colgo Fundo pelo poço que foi furado há pouco tempo e também pela nascente. Por que só o Tijuco teve esse privilégio da Copasa e não os outros municípios que estão levando a água, estão tirando até do Monte Cristo a água para estar levando até a nossa comunidade? Será que é porque a Vale não tem o interesse lucrativo em cima de nossas nascentes? Só uma pergunta. Obrigado. Na verdade, só me perdoe, a pergunta, na verdade, ela extrapola a nossa condição de responder a essa questão das nascentes. A Copasa não tem gestão sobre as nascentes na região. O caso de Tijuco mesmo, conforme já foi falado, a gente não opera Tijuco até então. Nós temos, dentro do contrato com a sessão da Copasa, uma previsão de que a operação ela passe a acontecer no momento que a gente tem uma adesão, uma aceitação de no mínimo 70% da população. Isso talvez até responda o que parece que o senhor comentou, de a Copasa não ter entrada. Essa aceitação não aconteceu ainda, assim como outras localidades. Hoje, só a título de exemplo, nós estamos trabalhando com esse sistema de pesquisa na localidade de paraopiedade e paraopeba. Nós estamos tabulando as informações. Foi mencionado Casa Branca também. Casa Branca, nós entramos e estamos fazendo um trabalho lá de regularização do abastecimento. Terminamos agora o Parque das Águas 1 e 2 e vamos começar um trabalho lá também dentro de Jardim Casa Branca, posteriormente no bairro da Ponte. Mas talvez tenha uma relação com essa questão. Isso está previsto no contrato de programa, no contrato de concessão do município com a Copasa. Essa questão da aceitação da população em relação ao serviço, que ele é medido através de uma pesquisa metódica, criteriosa, que é feita. Só gostaria de saber só de mais uma pergunta. Se a Copasa tem 70% das assinaturas da comunidade do Tejuco, eu tenho 80% da comunidade do Tejuco que não quer Copasa. Então, se a gente for juntar 70% da Copasa e 80% do meu vai dar 150%, então não vai bater. Então, alguém está mentindo. Ou eu ou a Copasa. Eu gostaria muito... Isso foi feito... Bom, eu posso responder aqui de junho para cá, que eu estou na gerência regional, eu estou mais recente lá. Essa pesquisa em Tejuco, especificamente, ela não tinha sido feita. Ela foi feita no passado. A concessão de Tejuco, só para complementar, ela se iniciou no ano de 2008, que ela foi... A prefeitura estabeleceu a concessão do serviço para a localidade de Tejuco também. Então, já que a Copasa não tem esse documento em mãos, que a gente pediu também, fizeram várias pedições para a Copasa para que ela trazesse esse documento, provando que a comunidade queria a Copasa, esse 70%, que não foi apresentado nem para nós, da liderança, e nem para a comunidade do Tejuco, esses 70%. Outra coisa é o seguinte, como foi feita a abordagem naquela época, que foi uma abordagem irritante, entre aspas, uma abordagem praticamente obrigando os moradores a aceitar, que é tipo dessa forma, ou é Copasa ou é água suja, vocês escolhem. Em vez de vocês citar outros meios, vocês que eu falo, o senhor sabe muito bem de quem eu estou falando. Outra coisa, se vocês tiveram a concessão em 2008, no caso, igual o senhor está falando, o que é que proibiu vocês de entrar em 2008 quando teve todo esse projeto de vocês, onde que também duvido muito se tinha os 70% da comunidade, porque eu falo isso de cadeira, porque eu nasci, creiei lá, eu sei muito bem do que eu estou falando, então a gente ouve muito falar, viu, deputada, é que eles usam um comunicativo dessa forma, é tipo assim, ou você vai ou você não vai, é dessa forma, entendeu? É pressionando a comunidade, ou ela aceita ou ela está fora. Só isso que eu gostaria de saber de você, meu querido, muito obrigado, viu? Eu acho que tem perguntas que, de fato, talvez extrapolam a Copasa, mas talvez, as pessoas vieram aqui justamente para não ter que pagar a taxa, eu acho que é o primeiro caminho. Se há disposição da Copasa de rever esse taxa, de rever esse contrato com a prefeitura, e talvez repassar essa taxa hoje, que eu nem sei se é possível, a taxa hoje que é do consumidor para a mineradora, que aí eu acho que é esse o caminho, que, pelo menos, a gente podia sair daqui. Há disposição política da Copasa de entrar nessa consertação e buscar a manutenção da despesa que a Copasa hoje tem, que não recaia sobre os moradores. Deputada, conforme o representante do Ministério Público já havia mencionado, a solicitação precisa ser feita, ela precisa dar entrada na Copasa, não vou dizer para a senhora que sim, que não, porque seria uma opinião pessoal, isso tem toda uma questão legal e tem também um envolvimento estritamente necessário hoje com a agência reguladora, que é a Arçai, que é ela que estabelece hoje a questão de isenções, tudo tem que passar pela Arçai. Mas tem possibilidade. A solicitação pode ser feita para a Copasa estudar essa possibilidade e verificar os meios. Eu acho que a contribuição da Copasa é nesse limite. só quer falar no microfone ali? Porque quem está... Isso, vai lá. Aí, por favor, fala o nome da senhora completo, se é Tijuca ou se é... Meu nome é Maria de Pátios, eu cumprimento a mesa, o pessoal aqui, eu faço parte da comissão da água no Tejuco, sou moradora do Tejuco, sou frida do Tejuco, como todo mundo aqui. O que acontece? A nossa água foi ganha muitos anos. O proprietário do terreno deu a água para a gente. Então, a Vale, como fez essa tragédia toda, achou mais fácil assim, vou passar por cima de tudo, vou pegar simplesmente a água do Cogro do Barro para levar para o Tejuco. A água do Cogro do Barro é de brejo e a nossa água era de mina. A água do Cogro do Barro ela era saloba, a água ruim, ela tem mau cheiro e a nossa água não tinha mau cheiro. E sempre o dono da água que doou a água para a gente, que é o Neca, ele falava, gente, não deixe a Copasa entrar. O filho dele sempre foi na reunião com a gente lá no Tejuco e falava, papai deu água para vocês, não deixe a Copasa entrar. Se a Copasa entrar aqui, acabou. Vocês vão pagar uma água que o papai deu para vocês, não deixe a Copasa entrar. A nossa água é limpa, a nossa água é da serra. A mina não é contaminada, agora que contaminou. A Vale contaminou a nossa água. então é barro, a gente vai na escola levar as crianças, acaba com os sapatos da gente, é carro passando, espirrando barro, eles não têm limite, não estão nem aí. É gente que a gente nem conhece. Lá o Tejuco é pequenininho, o pessoal aqui sabe lá como que é. Lá era ótimo, lá era um lugar pacato, um lugar tranquilo. Hoje você não pode nem sair, não tem lugar para as crianças correr, não tem lugar para as crianças jogar bola. Lá não tem lugar para nada. Acabou até com a pracinha, que a gente andava ao redor da igreja, cercou, é um dever, não sei por que lá, mas era lá que a gente divertia. Não tem, não pode nem andar na rua mais. Lá podia ir e vir, hoje não pode. Hoje todo mundo tem que ficar dentro de casa. É igual o moço citou. Era o Covid, Covid a gente ficava dentro de casa. E daí? A Vale. A gente fica dentro de casa e lá de fora morre com a poeira. A gente compra um pano de chão, amanhã tem que jogar fora. O produto de limpeza não dá para a gente ficar limpando. Tanto sujeira, poeira é barro, é poeira é barro. Os caminhões passam, não estão nem aí. O caminhão pipa, a água nem limpa, não. A água é suja. A água é suja. É só ela que está pegando água limpa, mas não é. E aí? A gente vai falar? O povo está querendo aproveitar. O que é aproveitar, gente? A gente morreu tanto parente da gente, tanto amigo. Sabe lá? É um sofrimento só. É um sofrimento só. É reparação. Obrigada. Obrigada demais pelo depoimento. Só reforça o que a gente começou a dizer aqui. É um crime continuado, a mineração continua matando, seleciona os corpos que ela quer matar, tira a água, tira o prazer de viver. Estamos presos dentro de casa, sequestrados. E é isso. Fernanda. O senhor quer contribuir mais alguma coisa? Só dizer a questão da informação sobre a água e da qualidade de água, só ressaltar que hoje os caminhões-pipa da Vale para abastecimento de Parque da Cachoeira e Tejuco, essa água hoje é retirada direto da adutora do sistema Rio Manso. Então, é uma água de boa qualidade. Essa informação, essas fotos, inclusive, que apareceram naquela apresentação, nós vamos fazer uma verificação em loco para saber o caminho desse barro. se é em alguma rede específica que tem algum resíduo dentro dela, pode ser, inclusive, conforme a senhora mencionou, no próprio tanque do caminhão-pipa. Tem algum resíduo de barro lá que vai sistematicamente trazendo esse material. Grave demais. Andréia, tem uma pergunta. O caminhão sujo? É isso que você está falando? Não, é porque a água pode até vir limpa do caminhão, mas se a Vale não faz o trabalho dela, que é de limpar a caixa d'água da comunidade, que estava previsto inclusive no acordo. Se não tem... Pelo contrário, se está pegando a caixa d'água e sujando com rejeito, o povo está bebendo rejeito independente do caminhão-pipa da Copasa. Minha pergunta, é porque estamos discutindo aqui que a comunidade, quando as obras forem feitas, entregues, não é justo que a comunidade pague. Acho que esse é um debate. Agora, sim, não foi falado até agora qual é o cronograma dessas obras. Porque, assim, o povo vai viver quantos anos de caminhão-pipa para levar água mineral? Mas, de toda forma, é isso, é a taxa também que não é, que não deveriam estar pagando. Com relação ao cronograma, deputado, esse cronograma foi apresentado pela Vale anexo ao quarto TAC Águas. Ele está lá na documentação, porém, assim, ele é bem destrinchado, ele tem várias datas para desenvolvimento de projeto, execução e finalização das obras. Na versão que nós recebemos, a previsão, se não me engano, as últimas etapas eram para o fim do ano de 2023. Fim de 2023. vale depois confirmar se não houve alguma alteração em alguma reunião intermediária com o Ministério Público, isso eu não sei informar. Estava previsto para o fim de 2023, mas as obras ainda estão em estudo, nem começaram, não é isso? Algumas em execução, no caso, redes alimentadoras são as redes de maior porte em implantação, alguns trechos implantados, reservatórios São Marcos implantados, fincados no local, digamos assim, porém, faltando a montagem dos sistemas hidráulicos, evidentemente, reservatório também de Tejuco lá em implantação, é o que a gente está acompanhando lá. Ainda falta o sistema de bombeamento, falta ainda a definição com relação aos poços que abastecerão as duas localidades ainda também. e as redes também. E falta também, aqui, não vai ter, vai ser a mesma encanação velha, que está contaminada também, é tudo cano de ferro, tudo pininho, que devem descer as pelotas para a torneira, entendeu? A caixa, é caixa velha, é encanamento, perguntei se tem rede de esgoto quando foi na minha porta, que eu não assinei, porque eu queria que eu falei que eu não teria que escolher de esgoto, não, você vai ter que trocar encanamento, nós vamos usar encanamento mesmo, então não vou assinar também, não, é assim, eu estou pisando no ar, então bora para lá. O que é que a gente vai pagar copaz sem esgoto e sem ganhamento velho? A água contaminada, a mesma coisa, igual a Espanha, lá no Pipa, é água boa, mas chegar lá ruim, que naquele cano tudo, essa informação, a comunidade não pode ser surpreendida, a administração pública precisa apresentar qual é, qual é o plano, qual é o cronograma, eu acho que podia fazer uma reunião com a comunidade, apresentar qual é o plano, o que vai ser feito, porque vai usar cano antigo, vai usar coisa nova, vai mudar tudo, vai chegar o esgoto junto, isso é consultar a comunidade, construir junto, acho que é isso, a Copasa também pode fazer essa reunião para esclarecer, a administração pública não pode fazer nada e surpreender as pessoas, acho que também tirar esse encaminhamento, acho que para a Copasa, porque isso é bem técnico, não tem decisão política, é só explicar o que vai ser feito, inclusive a comunidade poder sugerir coisas, você já tem um encanamento, você não tem, como que estava, vamos tirar esses encaminhamentos, também de fazer reunião da Copasa com a comunidade, para saber como é que estão essas obras, o cronograma, com as duas comunidades, sou satisfeito? Perfeito, deputado, agradeço, muito obrigado a todos, estamos sempre à disposição. Obrigada, viu? Vamos ouvir agora o senhor Luiz Gabriel Mente Mendonça, gerente de Recuperação Ambiental Integrada, representando o Renato Teixeira Brandão, presidente da FEAM. O senhor estava aí embaixo, é bom que o senhor sobe, preenche aqui os bancos, não, eu não vou. Não, já foi, já saiu. Boa noite a todos e todas, boa noite. Boa noite. Vou chegar para cá, que aí você deixou... Opa, claro. E fecha a mesa. Boa noite, deputada. Andréia, deputado Betão, a todos e todas atingidos da comunidade de Tejuco, comunidade de Cachoeira. eu sou o Luiz Gabriel, sou servidor de carreira do Meio Ambiente e estou na gerência de Recuperação Ambiental Integrada, que se trata da gerência que articula as ações do Sistema Estadual de Meio Ambiente para a recuperação ambiental de toda a bacia do Paralpeba e do Rio Doce. E naquilo que me cabe, em função das minhas competências, em relação àquilo que foi hoje dito, eu queria simplesmente trazer algumas informações, tanto sobre a participação da comunidade, sobre aquilo que já foi feito pelo Sistema de Meio Ambiente, desde a denúncia que chegou a nós ao final de 2020 pela ex-deputada Áurea Carolina, ex-deputada federal, e desde então, tomado conhecimento, a gente passou a tomar medidas que, infelizmente, passaram pelo período mais severo da COVID, inclusive da onda roxa, assim nominada, e que impediu uma ida a campo mais célebre das equipes envolvidas com a recuperação. Enfim, depois disso, duas fiscalizações foram realizadas no território, a comunidade de Tejuco, como a comunidade de Cachoeira, foram incluídas como comunidades a serem ouvidas e passar pelo processo dos estudos de risco à saúde humana e avaliação de risco ecológico, como áreas em que o Grupo EPA tem ido a campo e escutado as pessoas. Também, no âmbito do processo de recuperação ambiental, é importante registrar. O acordo prevê que não há teto para a recuperação ambiental, pelo contrário, o acordo prevê indicadores de qualidade ambiental que deverão ser atingidos, como a remoção de todo o material depositado em Brumadinho, até o Paraupeba, mais alguns quilômetros de dragagem do material depositado. Além dessas medidas, foram construídos espaços em que as comunidades vão ser ouvidas para o futuro de toda aquela área. A prefeitura de Brumadinho assinou uma dupe, declarou toda a área atingida como utilidade pública para que aquela área atingida se torne um parque. Essas discussões estão em andamento, o plano de reparação como um todo está disponível para ser acessado, e a comunidade vai ser ouvida para que defina aquilo que, de fato, vai ser implementado em toda a área atingida diretamente pela mancha. Ainda do ponto de vista da comunidade de Tejuco, e que aí se trata de um impacto posterior, ou seja, não foi atingida diretamente pela mancha, mais o tráfego de veículos na via que foi reestabelecida provocou todos os impactos que aqui foram trazidos à tona. Consta ainda um programa que se trata da avaliação de impactos cumulativos, que é a tentativa dos órgãos de meio ambiente terem a compreensão de todos os impactos sinérgicos, aqueles que são afetos não só ao rompimento, à passagem da lama em si, mas de todos os eventos decorrentes da própria recuperação. E esse também vai ser um espaço de escuta da comunidade. Bom, eram esses os elementos que eu gostaria de trazer à tona para essa discussão. Permaneço à inteira disposição de vocês e, dentro das minhas competências, respondo tudo aquilo que tiver ao alcance. Obrigado. Talvez, acho que eu me alcançasse. Eu não entendi. O que o setor do senhor faz mesmo? Não, não é... Não, gente, é só para elaborarmos as minhas perguntas. Tinha contaminação da água. Está contaminada ou não? É, agora, o fato de entrar a Copasa, onde era a autogestão, porque a água está contaminada. Mas é a água do caminhão-pipa. E essa água do caminhão-pipa também está chegando suja ou não? A água da caixa da... O papel de fiscalização é em que momento vocês atuam? A gente esteve em campo em 2021, em atendimento ao requerimento da deputada federal, justamente para verificar e indicar as medidas de modo a abranger as comunidades nos planos e programas do processo de recuperação. E aí, esclarecendo, a unidade em que eu trabalho, em que hoje estou gerente, ela atua justamente no diálogo entre todas as unidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente para as definições do plano de reparação, das medidas de recuperação ambiental, sobretudo ali na mancha, na área atingida diretamente. Então, a gente faz o acompanhamento dessas demandas até a própria implementação do plano e todas as medidas de reparação e manejo de rejeitos que estão em andamento no território. Você também é no meio ambiente, não é? Então, ela está querendo complementar. Talvez a gente ouve o outro setor do meio ambiente, depois a gente abre para as perguntas. Então, a senhora é a... Vanderleine Ferreira Naf, Nacife, diretora de operações e eventos críticos do IGAM. É isso? Isso. Que aí, às vezes, complementa o que ele trouxe ou ajuda a compreender. Boa noite a todos. Eu vou complementar aqui algumas questões que a senhora colocou em relação à qualidade da água, com as informações que nós temos. O IGAM é responsável pelo monitoramento da água bruta, isso significa que é o monitoramento da água no curso da água. Nós fazemos, então, o acompanhamento do monitoramento na bacia do Paraupeba, não só na área impactada, mas em toda a bacia. São, na verdade, em todo o estado de Minas Gerais, são quase 700 pontos de monitoramento. Mas, especificamente, para esse caso do Tejuco, uma das ações adotadas foi a implantação, o monitoramento de quatro pontos, que foi acompanhado pelo IGAM, o monitoramento realizado pela Vale, em quatro pontos, no córrego do Tejuco. Esses pontos foram monitorados por um ano, qualidade da água e do sedimento. E, de fato, foi verificada a presença de metais, como ferro, manganês, algumas ocorrências de cromo e de chumbo. E também tivemos, predominantemente, ocorrências de Escherichia coli, que é a bactéria encontrada no trato intestinal humano. Então, a água, de fato, não está própria para o consumo. Ela precisa passar por um tratamento para que seja consumida. Então, esse foi o acompanhamento feito. O que nós temos hoje, em relação à água entregue pela Copasa, desculpe, pela Vale, abastecida, com os caminhões-pipas abastecidos, no tratamento de água pela Copasa, é que a água é uma água de boa qualidade, fornecida em qualidade e quantidade adequadas. Essa é a informação que nós temos. Por isso, eu acho muito importante que essas denúncias feitas aqui hoje, essas fotos que foram mostradas da caixa d'água suja, isso seja levado, principalmente, para o Ministério Público, que é o nosso parceiro, onde nós estamos discutindo as ações, para que sejam adotadas medidas adequadas. A Copasa já se comprometeu a fazer essas verificações em campo. O representante falou aqui conosco hoje. Então, é importante que essa verificação seja feita para que nós tenhamos elementos da situação atual para que se possa adotar medidas. Outros entes do governo precisam participar dessa discussão. A água para abastecimento humano, ela é acompanhada e é uma atribuição da Secretaria de Estado de Saúde. Então, eles também precisam estar envolvidos nesse acompanhamento. Então, é realmente importante que a situação atual seja levada para que os órgãos possam se articular de forma adequada para dar a resposta necessária para a nossa sociedade. Entendi. Porque, na fala dele, ele trouxe assim, nós fomos provocados por uma deputada federal. Então, vocês teriam que ser provocados novamente para fazer esse monitoramento? Ou vocês vão agir de ofício a partir dessas denúncias aqui? Voltar lá? A água... A senhora está se referindo à água para o abastecimento. O objetivo, a atribuição... É porque a água, quem está levando é a Vale, não é a Copasa. Porque, senão, eu saberia que a Copasa tem um controle. Agora, eu vou saber se a Vale está, de fato... Posso? Eu respondo aqui? Bom, quem acompanha todo o abastecimento da água, por força do TAC, que aí se dá pelo TAC Monitoramento, é a auditora do Ministério Público. Então, ela mensalmente apresenta ao Ministério Público e a todos nós uma apresentação que fazem sobre o nível de conformidade dos caminhões-pipa que abastecem não só a comunidade de Tejuco, mas todas as comunidades. Eu tenho uma série de ações que são feitas e acompanhadas, um checklist, tanto pela empresa terceirizada contratada pela Vale, quanto pela auditoria, inclusive coleta de contraprovas da água para que ela atenda padrões de potabilidade. E a informação que nós temos, vindas dessas reuniões, deste acompanhamento, é que a água está sendo fornecida em qualidade e quantidade adequadas. Por isso, é necessário formalizar uma denúncia se esse acompanhamento feito não está retratando a veracidade dos fatos. Nós precisamos entender isso, porque o que essas reuniões que acontecem, o que chega para nós, as informações que nós temos, e a auditoria faz um acompanhamento muito próximo, eles pegam todos os detalhes, falam dos mangotes, se eles estão sujos, isso é relatado. Então, é, de fato, um acompanhamento detalhado. Então, eles trazem essa informação de que o abastecimento está sendo feito em qualidade e quantidade adequada. Depois, a senhora usa o microfone. Ela pediu a palavra, fazia uma pergunta para o IGAM. A senhora também, com a vontade, mas no microfone, por favor. Em relação aos órgãos ambientais, IGAM e EF, principalmente o companheiro lá do IEF, que falou que acompanha a questão das contaminações, de rejeito, mais uma vez, eu vou voltar no assunto do depósito de rejeitos na Cava. Qual que é o... Como que o Estado tem acompanhado isso? Qual que é o nível de contaminação? Quando ele fala que a EICOM, que é a assessoria, traz esses resultados, nós, da população, não temos acesso a esses resultados. E aí, mais uma vez, a nossa preocupação. Esses rejeitos que estão depositando na Cava, tem ainda restos corpóreos neles. Ainda faltam pessoas para serem encontradas. Nós sabemos que eles foram triturados, que, quando fala que encontram uma pessoa, é um segmento dessa pessoa. E qual é o posicionamento do Estado nesse momento? Sobre o rejeito que está na Cava. Sim, está, está. Qual é o seu nome? Valéria. Boa noite. Bom, o processo de disposição do rejeito na Cava, é importante registrar. Neste momento, não há disposição do rejeito na Cava. Se trata de uma avaliação da parte geotécnica da Agência Nacional de Mineração, portanto, o governo federal, a quem compete avaliar a possibilidade de disposição do ponto de vista geotécnico. Do ponto de vista ambiental, há uma licença vigente para disposição em Cava, e que implica no monitoramento de poços tubulares, além da caracterização do material depositado, de todo modo. O processo de triagem dos segmentos... Obrigado. ...das joias, como a senhora disse, é acompanhado pelo corpo de bombeiros, ele é peneirado, e só o material pós toda essa triagem... Desculpe, mas não vou me recordar agora de todos os termos por qual passa, mas há o peneiramento para que haja justamente a verificação desse material depositado e, posteriormente, seria destinado à Cava. Hoje o material se encontra depositado nos DTRs, que são depósitos temporários de rejeito. Deputada, posso fazer a pergunta para os dois? Eu fico assim, sabe, avoado com tanta fala do nosso colega. Eu vou lá e... Meu amigo, eu tenho várias pessoas que trabalham lá dentro da Vale. Se você hoje subir a estrada da Vale, que é aquela que eu apresentei, onde a maioria do pessoal vai para a Valear, você vai ver todo o tráfico de caminhão trazendo a lama lá de baixo e jogando dentro da Cava. Então, isso aí mostra, não só para mim, mas para todos que estão aqui, que eu acho que vocês não têm mão de obra o suficiente para estar fazendo esse tipo de trabalho, que é vigiar o que a Vale está fazendo. Então, quando você fala que não está jogando material lá, não dá para entender, você presta bem atenção. Isso é uma cava, meu querido, isso aqui é uma cava. O lençol freático está aqui. A partir do momento que você descartou qualquer coisa aqui, eu vou te fazer uma pergunta, eu acho que você vai saber entender. Se chover, por mais que... Estou tentando ver se consigo tentar te ajudar aí. Se chover, esse material não tem essa chance de carrilhar lá para dentro do lençol freático? Outra coisa, eu procurei a Defensoria Pública, na época em que a Vale soltou o edital, falando que ganhou o direito de estar retornando com a lama para dentro da cava. Eu fiz essa pergunta para ela, a mesma pergunta que a minha querida fez lá. Gente, aonde que não tem contaminação? Num local aonde que, bem ela diz lá, trituraram as nossas joias todas. E eu vou te falar por mais, meu querido, eu, só dentro daquela área ali, eu tenho 17 anos que trabalho lá dentro. Você não sabe, não tem a noção de que foi feito antes, quando era ferteco, tem que parar com essa mania de colocar fercavão, que fercavão é muito bem antiga, é bem antes de mim. Então, na minha experiência que eu tenho, é ferteco. Então, na época da ferteco, eu, até então, não tinha esse conhecimento, mas eu cheguei a fazer coisas para o próprio meio ambiente, a pedido deles, que hoje foi jogado, descartado, em cima dessa barragem que foi se rompida, foi pouca coisa, não. São muito produto químico. Não é pouco, não, é muito. Então, eu vou descartar essa parte. E, só para você entender, como você cria um funil, que é a cava, você descarta o material, não dentro, praticamente, não dentro da cava, mas sim acima da cava. Nós estamos em um... Como eu posso dizer? No Brasil, praticamente, que chove praticamente a cada seis meses, por mais que criasse, que eu tenho certeza que nós também, com vários acompanhamentos, nós vimos que não tem nenhuma proteção para esse material carriar até para dentro dela, aí eu faço a pergunta, como que não está contaminando o lençol freático? Como que ela não está descartando lá dentro? Não dá para entender. Você entendeu? Eu fiz essa pergunta para o... Como é que chama o rapaz que saiu aqui antes, que foi embora? O Lucas. E também não tive essa resposta. Eu gostaria que vocês me dessem essa resposta. Como que não está caindo lama dentro da cava, sendo que está sendo... Se você subir a serra lá, você vai ver vários e vários caminhões fora de estrada, trazendo lá de baixo da lama, e andar para cima. E como assim que não está jogando lá dentro? Só uma pergunta. Gabriel, só um minutinho aqui. A deputada Andréa de Jesus teve que sair, eu estou assumindo aqui rapidamente a presidência. Antes, eu tenho que dar um aviso, que nós estamos ao vivo, mas a partir das 19 horas, a resolução... A resolução 2417 corta, não é? A transmissão ao vivo, mas ela continua sendo transmitida pela web, e depois você pode pegar toda a discussão que está sendo feita aqui pela web. Nós ainda temos duas pessoas da Besa para falar, que é o... Eu estou sem aqui, a nominata. Está lá, Rã? E a... É que até agora também não falou. Doutora Carolina, defensora pública. Então, Gabriel, vou pedir para a gente poder sentar também um pouquinho ágil, porque nós estamos chegando a quatro horas de audiência, e também tem um prazo da audiência. É, do regimento interno, que aí a gente vai prorrogar, não sei que der quatro horas, não é isso? Pode prorrogar agora. Ok. Então, vou prorrogar de uma vez. A presidência, nos termos do artigo 120, inciso 14 do regimento interno, prorroga de ofício a reunião. Então, vamos lá, Gabriel. De forma muito breve, senhor Vanderlei. Evandro, desculpa. A única forma de não haver contaminação é que o material depositado esteja dentro dos parâmetros que a legislação prevê. Dentro do Estado de Minas e do governo federal, também constam duas. uma deliberação normativa, DN02, do Conselho de Política Ambiental, que prevê parâmetros de solo e água subterrânea, e assim também, no âmbito federal, a Conama 420 traz esses parâmetros. Veja bem, houve, por parte da NM, a permissão de que houvesse disposição temporária de material na cava. E esse tempo, não vou me recordar exatamente até qual data, e eu tenho clareza de que, neste momento, não estão mais fazendo a disposição em cava. Mas, brevemente, é isso. Para que não haja a contaminação, é preciso que esteja dentro dos parâmetros previstos na legislação vigente. Obrigado. Eu vou passar aqui a palavra para o Calaham, que é assessor técnico da equipe socioambiental, Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social. É uma apresentação, não é? Perfeito. Isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento as deputadas, a todos presentes na mesa. Cumprimento as comunidades presentes aqui hoje, principalmente quem vem de Caravan, de Brumadinho, que eu sei que vocês saíram antes, de meio-dia, e estão aqui até quase sete horas da noite. Então, bom demais. Estar aqui com vocês. Cumprimento e saúdo a todos. Queria saudar também os familiares de vítimas fatais, toda a minha solidariedade às famílias. Bom, gente, meu nome é Calaham, sou engenheiro hídrico, com especialização em gestão de áreas contaminadas. Hoje estou aqui enquanto assessor técnico da EDAS, a convite da comunidade do Tejuco, para apresentar alguns estudos que fizemos na região do Tejuco. É um recorte de estudos que já fizemos na região de Brumadinho, nos estudos da qualidade dos compartimentos ambientais. São cinco minutos que eu tenho, deputado? Vamos lá. Estou colocando cinco minutos para você precisar um pouquinho mais. Temos a Cresce, dá para conseguir? Isso. Perfeito. Obrigado. Então, gente, vou olhando aqui, e um amigo vai passando ali. Valeu. Então, hoje vamos falar para os estudos sobre a água do manancial do Tejuco. Pode passar, por favor. Os resultados que vamos trazer hoje se referem à qualidade, que foi uma consultoria que contratamos, que realizou mais de 140 amostras em toda a região de Brumadinho. Então, vamos trazer o recorte da região do Tejuco, principalmente da área do manancial, que foi o que a comunidade pediu para nós, que é onde era a antiga captação da comunidade. Então, trazemos esse recorte da área do manancial, onde era a captação. Uma medição estimada também da vazão da subbacia hidrográfica do manancial do Tejuco. Pode passar, por favor. Acho que é importante a gente deixar registradas as limitações e responsabilidades. A gente sabe que todo estudo técnico, científico, tem suas limitações. Então, aqui acho que é bom a gente negritar sobre. Os resultados são uma avaliação, isso que a gente fez, uma avaliação preliminar, de duas campanhas, que a gente fez o estudo. Eles representam a condição da qualidade e a quantidade das águas amostradas nas datas e os horários. É como se fosse uma fotografia daquele período. Eles não podem ser conclusivos ou definitivos, por conta que exigem um monitoramento, porém, eles apontam direções necessárias para outros estudos. Reforça também a importância de monitoramento para as avaliações confirmatórias e conclusões mais robustas. Beleza. Bom, começar, então, falando dos resultados que a gente teve, da qualidade da água, a respeito da consultoria contratada, a arquipel que a gente teve em 2021. Pode passar, por favor. Bom, a gente, só para contextualizar também, acho que é sempre bom, geograficamente, a gente ver onde foi o ponto. Não sei se dá para enxergar nitidamente, mas esse material, como a deputada frisou, vai estar disponível na internet. Então, ali a região do Tejuco está bem abaixo, próximo da legenda do Abril, um adensamento urbano, e logo subindo para a esquerda são as mineradoras. Tejucana é mineral. O pontinho lá em azul, que está escrito manancial, foi onde a gente fez as coletas, que era o antigo ponto de captação de água da comunidade. Aquela região, toda a região do Pico dos Três Irmãos. Aí vai subindo ali um pouco mais a norte, é onde está localizada a cava da mina do Córrego do Feijão, que já foi citada aí na mesa. Ali aparece também a B1, um pouco mais a nordeste. Então, só para a gente contextualizar geograficamente onde foram as coletas. As coletas foram naquele ponto ali onde está marcado como manancial. Por favor. Bom, gente, sobre as coletas de água que foram realizadas no Tejuco, como eu comentei, a gente realizou várias em Brumadinho, região de Brumadinho. Mas, no Tejuco, especificamente no manancial, a gente fez três amostragens. Duas em dezembro e uma em setembro. Duas delas a gente analisou, e é importante frisar também que todos os pontos amostrados que a gente fez, principalmente referente à água, foi no diálogo com as comunidades. Então, teve a participação de indicar os pontos a serem amostrados, a partir do conhecimento técnico também da consultoria, mas foi conjuntamente construído os pontos que seriam amostrados. Eu vou passar... A gente analisou a água do manancial através de duas portarias, da Conoma 357, que ela versa sobre águas superficiais, a gente utilizou a classe 2, e também de água para consumo humano, da portaria 88 2021, do Ministério da Saúde. Essa primeira é sobre cursos d'água, classe 2. Nas análises que a gente fez, é importante frisar que a gente fez a montante da captação onde era o antigo abastecimento, isso quer dizer que é rio acima da captação do abastecimento, fez duas coletas em setembro e dezembro de 2021, foram mais de 36 parâmetros analisados. Da análise da coleta que a gente fez em 2021, nenhum parâmetro passou acima do valor máximo permitido que a resolução ou a portaria traça. Em setembro de 2021, os únicos parâmetros que passaram para a portaria Conoma 357, classe 2, para rio de classe 2, foram sólidos, suspensões totais e oxigênio dissolvido. Então, de dezembro de 2021, reforçar que deu tudo, nenhum parâmetro que a gente analisou desses 36, nenhum passou do valor máximo permitido. O valor máximo permitido é que a portaria traz do limite que pode ter de cada parâmetro, do ferro, do manganês, do níquel, do cromo, enfim, coliformes, bactérias. Já deu, já. Então, pode passar, por favor. Agora, através da outra portaria de consumo humano, que também é através do requerimento da comunidade, no mesmo ponto, analisamos 28 parâmetros, dentre eles, os únicos que passaram acima do valor máximo permitido da resolução do Ministério da Saúde, do consumo humano. Acho importante frisar também. A portaria do Ministério da Saúde, só para a gente ter, acho que para a gente estar nítido, ela diz, quando analisa essa água para consumo humano e ela atende todos os padrões de potabilidade, você já pode tomá-la naquele momento, atendendo todos aqueles padrões que o Ministério da Saúde traz. Quando a gente fala da outra, que eu passei, da classe 2, da outra portaria, ela diz que a classe 2 tem que passar por um tratamento simplificado ou convencional para poder ser utilizado para consumo humano. Então, a gente analisou dessas duas formas, dois parâmetros. Nessa, para consumo humano, os valores que passaram acima foi para coliforme, a Escherichia coli, que são bactérias, a turbidez e o ferro, que apresentou 0,54 miligramas por litro. O limite do ferro que traz nessa portaria é 0,3. E foi só a coleta de dezembro que a gente conseguiu analisar. Volta só um pouquinho, por favor. Aí tem as fotos ali, onde foi feita a captação, dá para perceber que a área do manancial é uma área que está um pouco mais preservada, mas ela também está próxima de alguns usos antrópicos na região. Boa. Aí, sobre a qualidade, a gente fez esse recorte do manancial, agora a respeito da vazão. A vazão, ela diz sobre a quantidade, a capacidade de quantidade que passa em um curso d'água, a disponibilidade hídrica. que tem naquele curso d'água. No mesmo ponto, a gente captou a mesma região do manancial. Essa foto, o Evandro também já trouxe algumas fotos, a área do manancial, que tem a placa da prefeitura falando que era do manancial. Ali era antigo reservatório, que eles faziam armazenamento para a captação. E aí, a gente... Essa medição de vazão, a gente da EDAS foi acionado pela comunidade para poder fazer essa medição de vazão. A comunidade participou. A gente ia fazer a medição nesse vertedor triangular de parede delgada. Esse vertedor é um dispositivo para medir vazão, porque ele tem todo um arcabouço técnico de parâmetros, de normativas, de como ele é instalado. Esse vertedor, através daquela régua, onde a água bate, você já consegue saber a vazão. Você joga em uma fórmula e você já consegue transferir para a vazão. No momento em que a gente foi fazer a captação, a gente não conseguiu fazer a medição, porque estava assoreado mais abaixo do curso d'água, a gente não conseguiu fazer a captação nesse ponto. Mas a gente viu que tem uma régua lá, essa régua está calibrada, tem até o adesivinho da última calibração de 2016, com vencimento de 2017. Então, é um sistema que foi implementado para monitorar a vazão, mas a gente não conseguiu por conta das intempéries que tinham de assoreamento naquele momento. E aí a gente passou para uma outra metodologia que, inclusive, a NBR 13403, ela versa sobre, que é a medição volumétrica de vazão de efluentes líquidos com corpos receptores. Ela é uma medição estimada, que a gente faz através do volume, quanto o volume e o tempo. E a gente fez os cálculos a partir dessa medição, junto com a comunidade, uma estimativa. E aí a gente traz aqui os valores que a gente encontrou. Aí, a partir dos valores de vazão que a gente encontrou na medição, a gente fez algumas contas, alguns cálculos, para ver o quanto que atenderia a comunidade. Ali aparecem, enfim, as caixas da água, as estruturas que a comunidade tem, e quantos moradores poderiam ser abastecidos com aquela quantidade de água medida naquela data e naquele horário. Isso é importante frisar, naquela data e naquele horário. No período de estiagem, que a gente foi em agosto, a quantidade de água que a gente mediu, que daria para abastecer, seria cerca de 1.700, 1.200 pessoas, através da medição. No período chuvoso, que já foi em março, uma quantidade de água muito maior, daria para abastecer cerca de 5.000 a 6.000 pessoas por dia. Esse cálculo é feito, a gente utilizou o cálculo até que a Copasa utiliza, de 150 litros habitante dia. Bom, gente, é isso. Os resultados são bem rápidos, que a gente queria trazer. Mas é importante também a gente deixar bem nítidas as conclusões de que esses estudos, esses resultados, eles reforçam, mais uma vez, o monitoramento da qualidade e quantidade para poder-se fazer as avaliações mais robustas, conformatórias. Esse estudo, como eu falei, é um estudo preliminar. Sobre a qualidade da água do manancial, os parâmetros que a gente analisou, eles apontam que pode haver possibilidade de uso para abastecimento público, desde que se passa por um tratamento simplificado ou convencional, de forma que atenda os padrões de potabilidade. E aí, quando fala simplificado, convencional, também tem tratamento avançado. E quanto mais vai avançando o tratamento, mais custoso e oneroso é. Sobre a quantidade da água, também reforço o monitoramento sazonal dos períodos de chuva, de seca, da vazão, e principalmente ao longo dos anos, de forma que possa ter mais informações a respeito da disponibilidade da subbacia do manancial do Tejuco. E aí também frisar que os estudos hidrológicos históricos nas avasões do manancial do Tejuco são de grande importância também para se tomar decisões técnicas da capacidade que se possa ter de abastecimento da população. Bom, é isso da minha fala. Agradeço. Em qualquer dúvida, também estou à disposição. Obrigado, Calahão. Vou devolver a presidência aqui para a deputada Andréa de Jesus. Pois, já prorroguei aqui. Também, não é? As nossas audiências. Eu queria fazer o uso da palavra. Vou ficar à vontade, com vontade. Gente, eu queria fazer o uso da palavra aqui porque eu já estou com outra reunião que já começou há seis minutos fora daqui. Eu vou ter que ir lá e depois vou acabar de assistir a audiência. Mas eu queria só trocar umas impressões pelo que eu estou ouvindo aqui porque é muito problema em um lugar só. Não é muita coisa, não é só o problema da água. Tem vários outros problemas. Eu estou vendo aqui a fotografia aérea de Tejuco, essa área aqui. É uma área enorme de mineração, um povoado, vamos dizer assim, muito pequeno. está até dizendo que a mineração está na praça, praticamente. Então, é muito problema. E isso é fruto, quando a gente fala a todo momento de um processo de privatização de uma empresa e quando a empresa se torna privada, que é lá que é o lucro a todo custo. E quando é a todo custo, é a todo custo mesmo, é passando por cima das pessoas. Porque a Vale, ela era a Vale do Rio Doce, era uma empresa pública, mista, de capital misto, como a Petrobras, que foi privatizada no início da década de 1990. Eu me lembro, inclusive, que eu fui até o Rio de Janeiro, numa caravana, grafão para lá, para tentar impedir a privatização da Vale, porque uma empresa pública, ela tem uma determinada tarefa relacionada às questões sociais, a quem está no entorno. Uma empresa privada é outra coisa. Então, nós assistimos a esses desastres, a esses crimes, e isso que está acontecendo ali na comunidade. Então, o deputado Andréia, tem muitas ideias aqui, ideias interessantes, só que tem um problema. O tempo das pessoas não é o mesmo tempo da empresa ou do governo para poder atender aquilo ali. Está aqui, você tem ideias que se deixar vai levar três anos, cinco anos, dez anos para serem executados. Então, deputado Andréia, conversando com a deputada Bela, que ela teve que ir numa outra reunião ali também, acho que nós vamos ter que, a comissão aqui de direitos humanos, eu acho que eu estou entendendo que isso aqui é um negócio grave, que atinge essas comunidades, outras comunidades também têm o mesmo problema, mas não me parece tão grave quanto esse, a de Bruno Bradinho, de Tejuco. Eu acho que nós vamos ter que acompanhar mais de perto para poder acelerar a resolução desses problemas todos, a comissão de direitos humanos, junto com o Copasa, com a Vale, com quem a gente puder enfrentar as organizações que estão envolvidas nesse processo, que eu acho que é uma tarefa que a gente poderia sair daqui com ela. Sei que não é fácil, porque chega muita demanda aqui para a gente, mas essa situação, acho que é uma situação que merecia um olhar mais apurado para a gente tentar ajudar a resolver esse problema, principalmente, o mais rápido possível, o problema da água. eu vou pedir licença, para poder sair, mas continuo com a discussão e depois a gente termina na comissão de direitos humanos e dar os encaminhamentos necessários. Obrigado, gente. Obrigada, deputado. Nunca gente pode pensar em soluções para mais de uma comissão, tem aqui a comissão de trabalho, a comissão, a Bela também está na comissão de meio ambiente, e a gente vai pensando ações para longo prazo e curto prazo. Eu queria perguntar para o Calaham, Calaham? É isso? É a doutora... Não, a doutora Carol já é de casa, ela está ali esperando, ela morou lá em Brumadinho durante esse período do crime, mas é porque eu peguei a apresentação ali no final, eu fiquei sem entender se é possível recuperar a água, se é possível recuperar a água, as nascentes, e eles voltarem a fazer o uso dessa água em detrimento, nesse momento, desse projeto da Copasa. É isso mesmo que a gente entendeu? É possível, ao invés da Vale, nesse momento, fazer esse acordo com a Vale, acordo com a Copasa e passar esse recurso, a Vale poderia estar recuperando a água para eles usarem a água que já usava antes? É isso? Obrigado pela pergunta, deputada. Acho que é importante... Eu não entendi. Sim, mas acho que é importante... Precisa aprofundar mais os estudos. Os estudos que a gente fez foram os estudos preliminares na qualidade da água. Ela aponta que, se tiver um tratamento simplificado ou convencional, se consegue ser utilizada para abastecimento, atendendo os padrões do Ministério da Saúde. E, em quantidade, é necessário aprofundar um pouco mais os estudos. Como eu falei, foram duas campanhas. Um estudo hidrológico, a gente fala da disponibilidade, de quanto de água que tem para abastecer a população. Geralmente, são estudos de anos. Estudos do passado são muito importantes. Acho que é importante também tentar, enfim, se conseguir trazer esses estudos, porque, para afirmar, a quantidade de água que hoje tem no Tejuco vai dar para abastecer a população só com o manancial, é complicado de afirmar, se é um pouco delicado. A gente não tem tanto respaldo pelo estudo que a gente fez, estimado. Então, é isso. A gente indica que continua um monitoramento, mas os estudos apontam que pode ter um direcionamento para conseguir afunilar os estudos e ter uma afirmativa mais robusta em relação aos dois parâmetros. Mas é uma coisa importante de a gente perseguir. Então, cobrar da Vale a recuperação da água, dos mananciais, de tratar a água para que vocês voltem a consumir a água de vocês. Eu acho que... Não é simples, porque a Vale buscou o TAC do MP, trouxe a Copasa para um lugar onde a água era autogestionada, tinha gestão própria. Mas é uma luz no fim do túnel. Recuperar a água é melhor do que a Copasa trazer sei lá de onde e ainda pagar caro. Vamos ouvir a doutora Carolina? Porque nós estamos ficando tarde aqui. Imagina, vocês estão com fome já. E agora a defensoria. A doutora Carolina vai falar um pouco pela defensoria. E aí eu acredito que ela vai falar um pouco desse TAC, desse termo de ajustamento, que só trouxe dor de cabeça, principalmente com a ausência do povo participar. Mas também essa cobrança da Copasa e esses outros transtornos que ela conhece de perto lá em Brumadinho. A palavra está com a senhora. Então, primeiro, boa noite a todas e todos. Vou tentar não me alongar respeitando a fome do pessoal que já está registrado aqui. Meu nome é Carolina, sou defensora pública. Fico muito feliz sempre de estar aqui, deputada. Eu acho que essa comissão faz quatro anos e meio que eu atuo na temática da mineração. Desde antes do rompimento, eu já atuava nessa pauta. E todas as vezes que eu venho aqui, eu sinto que a gente consegue construir encaminhamentos e diálogos que isoladamente a gente não tinha conseguido. Então, esse espaço é muito precioso. Vou tentar trazer algumas respostas a questionamentos que foram colocados. A deputada Bela até perguntou. Vocês da Defensoria entraram com uma ação criminal? Constitucionalmente, pela Constituição Federal da República, nós não podemos, pela Defensoria, entrar com a ação criminal. Quem tem esse papel é o Ministério Público. A Defensoria o quê? A Defensoria atua pelas pessoas e comunidades e famílias em situação de vulnerabilização e na promoção de direitos humanos. Então, a perseguição criminal não passa pela Defensoria Pública. Mas os nossos procedimentos, eles buscam também a proteção das comunidades e a responsabilização. Aí se viu o comprometimento de reparação por parte de causadoras do dano. Para esses procedimentos, assim como vocês, a gente precisa de informação. e muitas vezes esses documentos que são mencionados não chegam a gente. Eu registro que esse estudo que a Eidas apresentou aqui, a despeito deles serem meus assistentes técnicos no processo, eu não tive acesso antes dessa audiência pública. Até Evandro tinha me cobrado no início um posicionamento sobre esse estudo e eu não recebi, mas vou oficiar a Eidas para que eu consiga receber e vou até registrar uma sugestão de encaminhamento, de que vocês encaminhem para a Defensoria Pública essas consultorias que foram feitas, para a gente conseguir ajudar a fazer encaminhamentos. Por exemplo, o NACAB e o Instituto Guaicoí, que são outras duas assessorias, nos procuraram em algumas pautas e a gente conseguiu organizar algumas reuniões. Como a gente não tinha atribuição naquela temática, uma com o CAOMO, o doutor Leonardo, e outra com o próprio sistema que foi feito na cidade administrativa para apresentar os dados e a gente pensar como isso poderia ser encaminhado. Então, fica essa sugestão, todos os documentos, todos os laudos, todos os ofícios que a gente recebe, a gente busca alimentar todos os nossos procedimentos e dar andamento. E aí, na questão da comunidade do Tejuco, a gente tem uma série de procedimentos. Esse iniciado no dia 5 de dezembro de 2020, que foi quando a Vale foi fazer, porque a contaminação não vem do rompimento, veio de uma obra mal feita, em que os rejeitos foram jogados para dentro da tubulação, e aí começou a chegar nas torneiras de vocês. Isso foi posterior, foi em 2020, no final de 2020. A gente abriu um procedimento no mesmo dia, era um sábado, a gente abriu esse procedimento, questionou a Vale, foi acompanhando, isso muito anterior ao TAC, foi construindo um atendimento, não só de limpeza da tubulação e das caixas d'água, mas também do fornecimento de caminhão-pipa e água mineral. Mesmo depois, e aí, dona Maria de Fátima, eu posso estar enganada, a senhora ainda teve um problema depois que a senhora estava na parte alta do Tejuco, e justamente por isso não conseguia receber a água na sua casa durante uma temporada. E a gente tem um procedimento sobre o caso da senhora, que foi justamente trazido, agora eu posso estar enganada, eu não me lembro se quem procurou a defensoria, foi o Evandro ou se foi o Marco, mas um dos dois nos procurou, relatou, foi o Marco, nos procurou, relatou, passou o endereço e, a partir daí, a gente abriu um procedimento também em que a Vale foi requisitada a não só fornecer a água de maneira compatível e adotar um caminhão-pipa, porque eles alegavam que a chuva não permitia que subisse até a casa da senhora, não é? Pois a gente tem esse procedimento, esse procedimento existe e a gente questionou, e eu sei ele de cabeça porque sou eu que acompanho, a gente questionou especificamente se o caminhão não sobe, acho em outro jeito, de algum jeito ia ter que chegar. Todos esses procedimentos também estão relacionados a outras questões enfrentadas pela comunidade. Quando vieram, por isso que eu perguntei se aquelas fotos eram da temporada da chuva, a gente teve o extravasamento ali na Tejucana e na Mineral. A Defensoria fez requisições, a Defesa Civil e pediu também que os órgãos ambientais fossem fazer a avaliação para a gente descobrir de onde era aquela água. Por quê? Eu, embaixarão em Direito Defensora Pública, não consigo fazer um laudo técnico para dizer que o extravasamento ou a segurança da estrutura ou a limpeza da tubulação tem que ser feita de um jeito ou de outro. Mas, toda vez que algo chega na gente, a gente abre o procedimento e procura todos os órgãos ambientais. Algumas vezes, a gente também demora a ter retorno. E aí, eu faço um recorte que a EICOM, que é a Auditora Ambiental, que acompanha, faz monitoramento dos caminhões-pipas, a gente também, de vez em quando, manda alguns questionamentos de procedimentos a eles, porque hoje eles são contratados pelo Ministério Público Estadual. Então, eu não tenho também acesso livre a essas documentações. mas, toda vez que aparece um ponto de questionamento da comunidade, a gente encaminha a eles para saber onde é feita a análise da qualidade da água. É quando a água entra no caminhão-pipa ou quando esse caminhão-pipa coloca a água na caixa d'água. Eu estou com o procedimento aberto agora, porque algumas pessoas têm falado que o abastecimento, a mangueira, tem empresa que arrasta a mangueira no chão. Então, como é que a gente sabe que não tem a contaminação daquela caixa d'água? Esse procedimento também está aberto para ter uma requisição que foi enviada à Vale, salvo o melhor juízo, na quarta-feira passada. Não é só da comunidade do Tejuco, porque outras comunidades são abastecidas assim. E a gente tem... Eles chegaram a trocar o fornecimento de água mineral de vocês, por exemplo, da garrafa para um galão grande. Eles não chegaram a fazer? Porque, antes de eles fazerem, quando a gente recebeu o comunicado que eles iam fazer, tem um procedimento da Defensoria Pública, eles foram requisitados sobre isso para prestar informações, me disseram que não tinham adotado a medida. E aí, Silas, já trago aqui a ponderação do Parque da Cachoeira, que não está esquecido. O mesmo procedimento, só que no Parque da Cachoeira, foi, de fato, implantado. Quando isso chegou ao conhecimento da Defensoria, e veio por um... em meio da AEDAS, que trouxe vários relatos e vídeos que o Silas apresentou, eu fiz uma solicitação de complementação de informação, porque, naquele primeiro momento, não havia todos os dados que eu achava que eram importantes de estarem em uma requisição. Para a gente pedir informação, a gente também tem que estar preparado, porque, senão, a Vale consegue só responder sem responder. Esse é um risco muito grande. Então, a gente precisa analisar muito como essas perguntas estão sendo feitas, para que eles sejam obrigados a apresentar respostas. Com a complementação de informações, a gente pediu uma requisição dia 8 de março, até conferir aqui, Silas, de 2023, questionando sobre as formas de diálogo realizadas com a comunidade do Parque, Parque do Lago, Parque da Cachoeira e Alberto Flores, para a gente saber qual foi o diálogo, já sabendo que você tinha colocado que não houve nenhum, mas também as providências adotadas em relação a pessoas idosas e com deficiência que não tivessem condição de manipular esses galões maiores e, além disso, também o registro de que algumas pessoas haviam pontuado que a água mineral, porque vocês trouxeram dos galões de caminhão-pipa, mas a água mineral também estaria chegando com lodo. Isso está na nossa requisição, isso já era um procedimento aberto pela Defensura em 2019, a gente conseguiu, naquela época, uma apuração e aí encaminhamos para o Ministério Público também, o Caoma entrou em atuação e a gente conseguiu a substituição do fornecimento daquela marca de água mineral. Mas esses são pontos que a gente está acompanhando. Por exemplo, a gente tem um procedimento também sobre a Tejucana, que tem uma esteira de minério que toca, faz um barulho que parece o barulho da sirene e isso tem incomodado muito os moradores, tem gerado uma sensação de pânico. Não foi abordado aqui, mas é um procedimento que está andando na Defensoria Pública. Qual é a grande questão? Algumas vezes as respostas não chegam. Acho que a gente precisa aprimorar esse fluxo. Até falei com a Evandra e com o Silas para a gente fazer esse fluxo de forma mais direta. Às vezes não dou conta de responder tudo por WhatsApp, porque são muitas mensagens, mas no e-mail costumo ser mais dinâmica. E vou tomar mais esse cuidado de endereçar as lideranças da comunidade para que a gente consiga fazer um fluxo mais veloz. Mas, nesse caso, me foi alertado que existe uma normativa de relações trabalhistas em que esse protocolo sonoro seria necessário para a segurança das trabalhadoras e trabalhadores. Então, é algo que a gente está apurando qual seria, possivelmente, a alternativa. E aí, Evandra, quando você me questionou sobre o depósito na Cava, na época que eu apresentei questionamentos também, existiu uma liminar na Justiça do Trabalho, porque um trabalhador, vocês recordam, isso foi no final de 2020, se não me engano, um trabalhador faleceu também, foi soterrado ali na área. E, por causa disso, houve, não por causa da parte de licenciamento ambiental, mas por causa da questão de segurança trabalhista, havia uma liminar impedindo o depósito desses rejeitos na Cava. Essa foi a resposta que me foi apresentada naquele momento. Depois vieram algumas alterações, como a gente também, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é uma instituição estadual, algumas vezes, os nossos fluxos, a Justiça Trabalhista é uma Justiça Federal, a gente demora um pouco também a ter as respostas. A gente tem procurado, Valéria trouxe aqui, acho que foi Maria de Fátima, não foi Maria de Fátima, não, que trouxe da violência contra as mulheres, os assédios, foi a senhora, desculpe, esqueci o seu nome, Camila. Camila, sobre a segurança das mulheres e a violência de gênero, a gente fez uma provocação interna na Defensoria, são muitas pautas, não tem como dar conta, sozinha, eu tenho alguns colegas, mas a gente divide muitos procedimentos, mas tem uma Defensoria especializada que cuida da defesa da mulher e a gente tem provocado e a doutora Samanta, que acho que até a deputada conhece também, para que consiga nos auxiliar no entendimento de como fazer encaminhamentos adequados e de proteção às mulheres, quais são as políticas públicas, quais são os canais adequados. Em algumas comunidades que a gente identificou, infelizmente, essa também é uma pauta muito difícil, a gente conseguiu dados estatísticos sobre feminicídio e violência contra a mulher que saltaram aos olhos, mesmo considerando o aumento nos desastres. E a gente tem pesquisa, a Defensoria Pública do Espírito Santo fez uma pesquisa específica com as mulheres atingidas no caso do Rio Doce, que mostra o incremento da violência doméstica das mulheres nas situações de desastre, além de todo sobrepeso. A Fundação Getúlio Vargas, também no caso do Rio Doce, fez essa análise depois, tanto a EDAS quanto o NACAB entregaram para a gente documentos que apontam também dados sobre a violência de gênero. Esses foram recebidos pela Defensoria, foram encaminhados para a doutora Samanta para a gente pensar em diálogos, enquanto poder público, porque isso é muito maior do que o rompimento. Também para a gente conseguir fazer o atendimento dessas demandas. Então, para trazer um pouco, eu acho que a gente precisa, um encaminhamento também, aprimorar esses fluxos da Defensoria, esses procedimentos não podem existir e vocês não saberem. Então, aprimorar esses fluxos de informação, o Evandro, inclusive, me pediu para ir lá, eu expliquei para ele que a minha questão é que algumas vezes as pessoas acham que eu vou no lugar e eu vou entender tecnicamente, como é que faz o poço, se lacra, e isso eu não sei fazer. Mas, colocar nesse ponto e com a compreensão do Evandro de que a minha visita não seria de um órgão técnico para lavrar um alto, o que eu consigo fazer é ter a compreensão do território, que, inclusive, eu conheço o Tejuco, inclusive, porque é muito tempo, e até o outro procedimento, o tráfico de veículos pesados em alta velocidade desde a época de que o único caminho para o outro lado era por onde? Por dentro da estrada da mina, foi ali que começou. E aí a gente tem ali Corrego do Barro Monte Cristo com os fios muito baixos, os caminhões passam e cai a energia do bairro inteiro. O conhecimento do território não tem sido uma barreira, mas eu entendo que a gente precisa presencialmente estar lá de forma contínua, e eu vou fazer, a gente vai dialogar sobre isso e criar uma agenda. Mas o território do Tejuco foi um dos territórios que a gente teve maior fluxo. Então, eu consigo visualizar quando ele me mostra a foto, eu estive em várias dessas localidades, não estive agora, sei que a situação tem piorado, mas conhecimento desses territórios, trânsito nesses territórios, as 42 comunidades que existem em Brumadinho, eu conheço presencialmente. Na Bacia, eu conheço a maioria das comunidades, tem algumas, acho que na R5, que eu não estive presencialmente ainda, mas tenho organizado agendas para isso, mas em Brumadinho, todas as comunidades foram, e vou fazer um esforço, eu e os meus colegas, mas normalmente quem faz essas visitas mais de território sou eu, para a gente conseguir criar cronogramas também para essa renovação da presença territorial. Sobre o tema específico do termo, eu acho que a gente precisa pedir uma outra reunião, acho que a gente precisa organizar o trabalho. Os relatos de hoje foram muito importantes, mas a pauta da necessidade de isenção, gratuidade, tarifa social, ela está posta, o nosso entendimento é que a tarifa social, que é legal, já estava colocada, mas acho que a gente precisa organizar como encaminhar esse ponto, e a Isila já trouxe, pensando a comunidade como um todo, iniciando esse procedimento aqui, mas pensando o território de Brumadinho. Acho, deputada, eu fico com uma sugestão, essa questão da gestão da água por comunidades, especialmente por comunidades tradicionais, é uma pauta que está além desse recorte do Tejuco, atravessa Minas Gerais, mas a gente não tem muitas normativas sobre isso, e algumas vezes isso também nos traz uma dificuldade de como encaminhar, a gente precisa de ajuda muito nisso, de pensar como trazer essa proteção, e também pensar para além da... Porque estou entendendo que para além da gratuidade, existem outras pautas, que são a proteção da nascentes, isso ficando aqui restrito na água, a proteção das nascentes, se não me engano, tem um santuário lá perto que vocês também não estavam conseguindo acessar, como que a gente faz esse acesso, eu sei que também não apareceu, mas está no meu procedimento, para o Evandro entender também, que eu estou acompanhando, e às vezes o fluxo não vai, mas como que vocês vão acessar esse espaço, eu acho que a gente precisa realmente ter mais espaços de diálogo para a gente encaminhar essas pautas, e queria registrar, fiz questão, falei para a deputada que eu poderia ficar por último, que eu acho esse espaço sempre muito valioso para renovar essas alianças e esses compromissos, e me coloco inteiramente à disposição para isso. Muito obrigada, desculpe me estender tanto, mas é que foi tanta coisa aqui que eu precisei me estender um pouquinho. Silas, não é? Já decorei, não é, Silas? Eu falo muito por isso. É só uma pergunta para a doutora. Tem uma pessoa também escrita aqui, depois do Silas, a Isabel, se ela estiver ainda, Isabel, André, Bento, Ana Isabel, está disponível ali o microfone. Vai lá, Silas. Então, é importante, eu me inscrevi hoje para falar, mas eu acho que a gente tem que escutar mais do que falar, hoje a gente está aqui para escutar, eu também como liderança, vizinho de comunidade, moro no Parque Cachoeira, e a importância, só de relatar antes de mencionar a doutora Carolina, da importância que é o poder legislativo, o poder da Câmara, o poder de um deputado. O deputado cria leis e fiscaliza leis. A gente mencionou hoje aqui em direitos, sabe? E muitos direitos que a gente acompanha desde o crime da Vale, que foi pontuado, eles não são, como diz a Vale, briga comigo nas quatro linhas. A partir da vez que você cria uma lei que beneficia os atingidos, a gente não precisaria estar aqui cobrando os nossos direitos. Porque lei nesse país tem que ser cumprido. Mas existe lei para o atingido? Não existe. Então, eu queria, em forma de desabafo, através da senhora que está representando aqui toda a Câmara Legislativa, que os deputados têm um olhar que, através de vocês, a gente pode conseguir muita coisa. Por que as mineradoras descumprem? Porque a lei beneficia a própria mineradora. Ela fala assim, não estou descumprindo nada não, estou cumprindo a lei da ANM de mineração, porque talvez... E não é culpa de vocês, deputados, não é culpa, porque a extração minerária, se tiver regras, ela não vai produzir em grande escala, ela não vai ter lucro. Aí não é vantajoso produzir em grande escala. Então, talvez, vocês fiquem limitados, como muitas das vezes acontece com assessoria, através das leis, que não são implementadas. E isso, gente, eu falo assim, no grosso modo, se tivesse hoje uma lei que os atingidos têm, por obrigação, por eles serem os mais vulneráveis, de participar, nós estaríamos participando de toda a discussão dentro do acordo. Não existe lei para isso. Então, eles não estão infringindo. Se não existe lei da nossa participação, que infringição que eles estão descumprindo? É muito fácil para a Vale chamar a defensoria, viu, doutora? A gente acaba uma reunião aqui, amanhã tem um taque novo para a gente ver. É assim que acontece. A gente está na audiência, viu, doutora? E amanhã tem um taque novo, porque vocês redigem, ô, doutora Carolina, as superiores. O superior não está aqui. E eu já vi que, muitas das vezes, eles tomam a decisão sem a senhora estar ciente. Acontece. Porque são poderes, assim, hierarquia. E isso a gente não são escutados. Então, eu queria pedir aqui hoje, como requerimento, que os deputados se comovam com a nossa dor, não só de Brumadinho, como de Mariana, não só de Brumadinho, como a bacia do Propeba, leis novas de gerenciamento, dos atingidos têm que ser criadas para respeitar tudo isso que vocês falaram aqui. Direito. A gente luta não por dinheiro, a gente luta por direitos. É diferente. Então, esse desabafo meu aqui, e eu queria muito que estava gravado, que o pessoal estava esperando eu falar. Hoje tem um monte de gente mandando mensagem. E aí, Sila, você não falou até agora, porque a gente queria cobrar isso. porque a gente só vai conseguir construir uma forma de minerar consciente a partir das leis que as leis saírem da Câmara de muitos deputados, que vocês, esse é o papel de vocês, criar leis e fiscalizar leis. E não é culpa de vocês, não. Eu acho que é o sistema que acaba limitando vocês nessas demandas. Então, finalizando, doutora Carolina, assim, só pontuando dentro da fala da senhora, da doutora, o Parque da Cachoeira, é visível isso, a falta de presença de vocês nas nossas regiões. A gente já cobrou isso inúmeras vezes. Vocês não estão presentes, conforme muitas vezes falado. E, normalmente, vocês jogam a responsabilidade para as assessorias, que hoje a gente entendeu que a assessoria, infelizmente, é limitada. Muitas das vezes critiquei, e hoje o que eu peço desculpa novamente é em público aqui, porque é um direito... Eu só entendi o papel da assessoria depois que me coloquei no lugar deles. Então, quando tem que criticar, a gente critica, quando tem que elogiar e quando tem que pedir desculpa, a gente é ser humano, a gente erra também. E eu queria muito que vocês estariam presentes a partir de agora para a gente reconstruir. A gente tem que reconstruir uma cidade, doutora. Então, finalizando com a fala dos pais da Camila e do Lucas aqui, que morreram na tragédia da Vale, do Luiz, tentaram nos enterrar, mas esqueceram que nós somos sementes. Então, fica aí e uma ótima noite a todos. Silas, só para registrar que o pedido específico de agenda que você tinha feito, ele foi encaminhado aos demais comprometentes para a gente conseguir achar uma agenda conjunta, o compromisso que eu fiz aqui do Evandro é o da minha agenda. A minha agenda, eu consigo controlar de forma mais adequada. A gente pode pensar em uma agenda da defensoria também, mas existe uma pauta específica de uma agenda dos comprometentes. Boa noite para todos. Meu nome é Isabel. Sou nascida e criada no Tijuco, sou tijucana mesmo. Nasci em 1969. Fala mais pertinho do microfone, sai bem bonita a sua voz. Alcancei Tijuco sem energia. A nascente passava no quintal da minha casa, no quintal do Ervando e na casa da dona Lurdinha. Tijuco era fornecido dentro dos nossos terrenos. Fomos criados com a nossa nascente lá, brincando, bebendo da água e nunca adoecemos. Nem existia hospital nessa época. Era farmácia. Se nós adoeciamos, nossas mães punhamos nós nas escadeiras para levar na farmácia, porque não tinha hospital. E, assim, todos os outros filhos da dona Zica e mãe do Ervando e da dona Lurdinha foram criados. Para uma vale, vim matar um. Para uma vale, vim matar um. De graça. Não é dinheiro que nós queremos. Nós queremos amor, carinho, afeto para a nossa comunidade. O tratamento da nossa água, que nós fomos criados, rolando, brincando nela. E os meus netos, que eu já tenho hoje quatro, eles vão brincar aonde? Eles vão para o rio pescar hoje? Não temos peixe nele. Mataram ele. Nosso rio nunca vai ser o rio que eu me divertia, que eu ia acampar, eu ia dormir, eu ia pegar peixe para me comer. Muitas vezes, era o sustento de dentro da minha casa. E ali nós vivíamos felizes e tranquilos. hoje nós temos poeira, lama, tristeza, quatro anos e três meses eu carrego luto dentro de mim e um ano e seis meses pela perca do outro irmão, igual nós falamos. Ele adoeceu muito pela perca do irmão e o convite veio e levou ele. Então, eu tive duas percas tristíssimas. É uma empresa triste, cruel, não pergunte nada para nós se nós queremos bem, para a nossa comunidade, não tem nada para nossas crianças lá, nada. não tem um espaço para eles brincar de bicicleta fora de um trânsito. Aqui é a escola, os carros estão passando aqui. Pode pegar qualquer um. Eu não é em rua eu vou, porque é um trânsito que me incomoda, eu não suporto pisar em lama, não aguento, é barro. Você está tolando na lama, isso não é felicidade, gente, para uma comunidade. Isso é uma tristeza para um lugar que você foi nascida, vivendo em uma praça linda, maravilhosa, florida, que era uma coisa perfeita. Ali, cuidadas. Se a gente fizesse algo errado, o cuidador ia na casa dos pais da gente e falava. Maltratou uma planta da praça, hoje a nossa praça não tem nada. Mal, mal, um... Como é que chama o trem lá, gente? Eu não coloquei o trem de Miladete, escorrega. Ah, parquinho, parquinho, lembrei. É um parquinho, tem um parquinho lá. Então, é assim, não tem um banco adequado para a gente sentar, nem nada. as nossas crianças da nossa cidade não estudam no Tijuco mais, foram para outra creche, porque a nossa creche não tem situação boa, pode ir lá desmoronar a qualquer hora, e tudo está lá, Deus ará, mas está lá cheio de criança. nossa. Mas, o que eu falo é o meu sonho, se eu teria condições, gente, eu faria qualquer coisa para a minha comunidade, porque eu não aguento ver adolescente mais entrando nos vícios da droga, nos vícios de bebida. O meu filho chegou da casa de recuperação ontem, porque ele não aguentou a perca do tio, ele invernou na droga, ele queria fazer o suicídio, o ano passado eu o tirei duas vezes, o ano retrasado, que eu internei ele o ano passado, ele chegou na minha casa ontem, ele ficou seis meses fora de casa, tudo causado por uma empresa, está lá furando o Tijuca inteiro, ele perguntou para nós, nós queremos Copasa? Não perguntou? Vai ficar? Lá na minha casa eu vou viver sem água, minha filha, vou, porque eu não vou ter condições de pagar água, gente, eu não vou ter condições de pagar água, eu ganho um salário mínimo, sou apresentada pelo problema de saúde, depois que meu irmão faleceu, eu estou com quase 200 quilos, ninguém fala, quase 200 quilos, eu não aguento ficar de pé, minha coluna é regaçada, meus joelhos, meus pés, mas eu olho para minha comunidade, o que vocês puderem fazer pelos nossos jovens que estão lá, estão vindo, meus netos, o meu mais velho está com 13 anos, para ele não ficar na rua, a mãe dele pôs ele em Brumadinho, ele vai da escola para Brumadinho, chega às 4h30 da tarde, para ele aprender mais, então tem a Jasmine, o Raniel é bebê, não sei se eu vou alcançar o futuro dos meus netos, e nem o do Pedro Henrique, o Pedro Henrique, o pai dele é sobrevivente, o dia que rompeu a barragem, era para mim ter perdido Jonas, é me interperdido Jonas, Bruno Henrique e Emerson, mas Bruno Henrique e Emerson estavam de férias, tem colegas dele aqui que são sobreviventes do rompimento, esses meninos calaram serra para correr da lama, para não morrer e hoje ela está lá passando por cima de nós, achando que manda em nós, ela não manda em nós, acima de nós há um Deus todo poderoso, ele é o único que manda, ele é o único, então, mais uma vez, encarecidamente, olha assim, pela nossa água que não tem como, o Corgo com o Ervando falou, ele passa no fundo da minha casa também, a minha avó, até passado, tem lá, gente, hoje a água é suja, tem a bacia direitinho lá no Corga onde ela tomava o banho, direitinho, porque era água limpa, água pura, natureza, hoje ela é uma lama, hoje ela é suja, não tem como você aproveitar para nada, a gente lavava roupa na escova, lá assim, no estante, enxaguava tudo nas bicas, e tudo, eu falo, eu aprendi muito trabalhar, de tanto ver o pessoal do Tijuco convivendo no quintal da gente, fazendo as coisas, então, eu era criança, eu agachava, punha a mão lá no rosto e ficava olhando o que as pessoas estavam fazendo, judei minha mãe criar muito os meus irmãos, mas, graças a Deus, hoje nós estamos em seis, mas, com a dor do luto, das percas, mas estamos felizes, porque nós estamos vendo que vocês, da justiça, estão olhando por nós, cuidem da nossa água, nós não temos necessidade de pagar, poxa, quando a barragem rompeu, eu desliguei minha televisão, porque tivemos uma queda de energia muito forte, eu não queria que minha televisão queimasse, minha nora que me deu a notícia pelo telefone, eu falei assim, o Maurício não morreu, Didi, quem morreu foi o Joninho, aí, foi lembrar que ele estava trabalhando, é uma data que eu nunca vou esquecer, eu faço aniversário dia 24 de janeiro e ele faleceu dia 25 de janeiro, uma data que eu nunca vou esquecer, conversei com ele das sete às oito da noite, vocês sabem qual era o meu apelido, todos vão rir, vovozona, ou era vovozona da família, eu estava à frente de tudo, porque perdemos mãe muito novo, ali sempre a vovozona estava lá, cuidando de todos, a perca do Gerson, eu aceito, porque eu sei que ele morreu doente, mas a do Jonas nunca, nunca, porque uma empresa corrupta matou, ela sabia que ia matar, eu me estranhava, porque que o meu irmão tanto fazia exercício, só um pouquinho, já estou terminando, o exercício, ele se preparava tanto, porque que tanto ele corria, porque que tanto ele subia, amor, porque que tanto ele descia, e a gente não sabia que ele estava era se preparando para a morte, ele estava lá em cima, o corpo dele foi achado lá no Corpo Feijão, eu nunca imaginava que eu ia enterrar um irmão dentro de pacotes fechados e um caixão lacrado para mim nunca mais ver, para mim nunca mais ver, então, hoje eu peço encarecidamente cuida das nossas águas e das nossas crianças, porque dinheiro é bom ter, é, mas não traz felicidade e não tira a dor que a gente sente, não tira, é uma dor enquanto vocês podem ter certeza, quanto vida eu tiver, eu vou carregar, hoje eu sou a mulher que eu tomo essa palma da mão que cheia de remédio, não vivo sem remédio, não consigo, não consigo, por conta de uma empresa, por conta de uma empresa, eu falo, porque, já tive cara a cara com ela em odiesse, tudo dela é não, tudo dela é não, tudo dela é não, tudo dela é não, recorre atrás de tudo que ela pode, não tenho vergonha de falar, hoje você sabe para onde que ela levou meus processos, tudo para Brasília, quatro anos e pouco meus processos, está tudo na Brasília, tudo, tudo, e, se eu não receber, eu tenho filha, eu tenho neto, seja feliz, porque quem eu queria não vai me devolver, que era o Jonas, o irmão amoroso, bondoso e caridoso e que abraçava todos. Então, muito obrigada, me desculpa, que eu sou chorona mesmo, então, só isso que eu peço para vocês, água na nossa comunidade nós temos, viu? Obrigada. Obrigada. pergunta à mesa se querem fazer suas conclusões. Meio ambiente do Estado. Só agradecer o convite, dizer que estamos inteiramente à disposição para todos os convites e do mesmo modo que atendemos esse, vamos atender todas as demandas, é evidente que ninguém gostaria de estar atuando nesse processo de recuperação e se tem um motivo para que a recuperação ocorra é para que haja alguma recuperação do território em que ele ocorreu. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada. Bem, centenas de pessoas, a gente já ouviu depoimentos tão emocionantes como da senhora, não tem como reparar tudo isso, tirou sua água, tirou sua praça, tirou suas plantas, tirou seu irmão, tirou seus filhos, adoecer as pessoas, é disso que nós estamos incessantemente dizendo. Um Estado que nunca perdoou a gente sair da senzala, paga a gente do Estado para perseguir a gente e ainda tira a nossa alegria, porque não permite que a gente tenha território e possa viver nele. É racismo, é perseguição, mas a gente não se cala. Então, enquanto esse microfone tiver pessoas aqui sensíveis, o microfone estará aberto. Volte, porque a gente precisa denunciar. As mineradoras no Estado de Minas Gerais são criminosas, cotidianas, que perseguem os pobres, os negros, e ninguém no Estado de Minas Gerais ganha com isso. Ninguém. Não fica aqui. Ela leva a água, leva o ouro, leva o minério. Não fica no Brasil, não fica em Minas Gerais. Só fica essas dores. eu quero e farei o esforço para que o vídeo da senhora circule muito e que chegue à ONU, porque a gente descreve isso. É impossível recuperar o que ela fez até hoje, mas ela precisa parar. Não vai trazer seus irmãos, talvez a saúde dos seus filhos, principalmente a saúde mental, esteja comprometida ao ponto de também não recuperar, mas ela vai ter que parar. Vai ter que parar. Contem com a gente. Nós fizemos uma série de requerimentos aqui. Tudo o que foi falado foi redigido. Nós vamos encaminhar ao Ministério Público, do Estado e aos outros órgãos que puderem, pelo menos, garantir que vocês voltem a ter acesso à água de vocês e que isso não gere ONUs, porque quem é criminoso não é vocês e não é vocês que estão devendo. Então, aqui tem requerimento para o Ministério Público, para a Defensoria, para a Copasa. Nós vamos seguir também com os mandatos que aqui tiveram. Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira, Betão, Leninha, Leleco. São deputados aqui da Casa que vocês podem contar também que nós vamos continuar acionando esses órgãos para que as providências necessárias sejam tomadas e que não será e vão a presença de vocês aqui até essa hora da noite. É muito mais compromisso do que o Estado tem demonstrado até o momento. A Vale foi convidada e não veio, não mandou representante. Ela segue no Banco dos Réus, mas ela também será acionada pedindo informações sobre a água que ela está fornecendo ou não fornecendo para as comunidades de Brumadinho. A mesma coisa será acionada a Prefeitura com algumas perguntas, o INCRA e os órgãos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado também, mesmo com a presença aqui. Quero agradecer os que vieram, a sociedade civil organizada, governo do Estado, defensoria, vocês que continuam acreditando na justiça, essa justiça lenta, branca, racista, também tem lado, mas nós vamos endireitar elas e, inclusive, racializar o debate, dizer que o Estado brasileiro deve ao povo negro e precisa reparar todas as dores, dores continuadas, essa abolição incompleta precisa ser reparada. Agradeço a presença de todos, cumprida a finalidade dessa reunião, eu te agradeço aos convidados, deputados que aqui tiveram, encerro os trabalhos e... é isso mesmo, encerro os trabalhos. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.